Hey guys, what's up? Aqui é o Nero Marcena da English Experience E essa aula é especificamente pra galera que já deixou o basicão do inglês pra trás E agora tá aí na síndrome do inglês intermediário Então essa aula é pra que você finalmente deixe pra trás Que isso não te pertença nunca mais ao inglês intermediário E que você agora siga em direção ao tão sonhado, tão desejado inglês avançado Hallelujah! Então fica ligado aqui nesse vídeo porque agora você vai contar com mais de 4 horas de aula de inglês Em que eu vou abordar diversos conteúdos aí do inglês intermediário Pra que caso você ainda não domine, caso você ainda não saiba que você possa dominar, que você possa aprender Ou caso você já tenha estudado inglês há algum tempo ou tenha dúvida em algum conteúdo Esse é o momento então de você realmente solidificar esse conhecimento E agora poder sair desse bendito do maledeto do inglês intermediário E chegar aí a níveis mais altos ao tão sonhado em inglês avançado Mas antes, é claro, aquele ritual básico dos youtubers Eu não sou um youtuber ainda, eu espero que um dia eu consiga Já deixe seu joinha aqui no vídeo Já se inscreva no canal caso você não esteja inscrito, tá bom? E se você gostar do vídeo, comenta, compartilha Compartilha com os contatinhos, com os colegas, compartilha com todo mundo Porque assim o vídeo vai ganhando relevância, vai chegando lá em cima No topo das pesquisas do YouTube, tá bom? Então eu vou portando com você pra poder me dar esse help também Então bora lá Primeiro de tudo, deixa eu te explicar exatamente como que vai acontecer Como que são essas aulas aqui Caso você não tenha vindo do inglês básico Que é uma outra aula que são mais de 6 horas de conteúdo de inglês básico Caso você não tenha vindo dessa aula, desse vídeo anterior Deixa eu te explicar então como é que funcionam essas aulas Esse intensivão que eu deixo disponível aqui no YouTube Então assim que eu terminar de falar, assim que você parar de me ver aqui Vai começar uma série de aulas São aulas completas com diversos temas de inglês intermediário Então present, perfect, past, perfect Enfim, todo o conteúdo de inglês intermediário Que a gente normalmente estuda nas escolas de inglês Que a gente tem nos livros de inglês Você vai ter a partir do momento que eu parar de falar aqui com você Vai aparecer uma tela igual essa que você está vendo aí na sua tela de celular Não sei no computador onde você está vendo Se você observar aí, eu tenho então uma explicação gramatical Eu trago sentenças, eu trago frases, eu trago exemplos E você ainda conta com exercícios em PDF Exercícios em MP3 para você poder baixar E aí realmente fixar o conteúdo e garantir que você está aprendendo Então eu terminando de falar Você vai ter acesso a uma aula igual essa que você acabou de ver aí Para te ajudar a facilitar ainda mais o seu trabalho Aqui na descrição desse vídeo você vai ver que existem várias marcações de tempo Por exemplo, minuto 12, minuto 30, minuto 50 Eu fiz essas marcações para facilitar os conteúdos abordados nesse intensivão que está aqui Que você vai assistir daqui a pouco Então por exemplo, no minuto 12 vai ter lá a simple past, passado simples No minuto 30 vai ter o present perfect Ou então past perfect Ou então past continuous Enfim, vão ter vários conteúdos que vai estar marcado Vai ter o minuto e o segundo e vai ter o conteúdo ao lado a que se refere esse minuto Então por que eu fiz isso? Para poder facilitar a sua vida Olha só como que o teacher é uma pessoa de Deus Eu vim até de branco, né? Um símbolo de paz para poder mostrar para vocês que eu quero ajudar vocês de verdade Então a sua missão é o seguinte Ah, você já viu um conteúdo? Você está com dúvida em um outro conteúdo que talvez você já tenha estudado? Não se lembre? Então é só você ligar na descrição, procurar esse tópico Clica no minutinho e aí a videoaula vai começar exatamente naquele ponto que você selecionou Que é o conteúdo que você quer estudar ou você quer revisar ou você quer aprender Gente, então é isso Eu espero de verdade, do fundo do meu coraçãozinho aqui Que você goste desse intensivão Que você aprenda com ele E você pode deixar aqui nos comentários o que você achou dessa aula O que você achou desse intensivão Se vocês gostarem, eu prometo que eu vou fazer o avançado Vou fazer o pós-avançado Enfim, vou trazer um monte de conteúdo que ainda tem aí para a gente poder abordar Mas aí depende de você De você falar se gostou ou não gostou, tá bom? Então estou contando com você That's it, guys E fica agora com as aulas Bye, bye Gente, vamos lá Então eu trouxe aqui primeiro essa sentença para poder contextualizar para você Então eu tenho uma pergunta How long does that part take? E aí a pessoa responde It doesn't usually take long Bem, o que você precisa saber é que esse how long Ele significa quanto tempo Quanto tempo É esse o sentido dessa expressão How long Lembra das partículas interrogativas que nós vimos? Nós dizemos where Where, what, who, how Enfim Isso aqui também é como se fosse uma partícula interrogativa Esses dois juntos How long é como se fosse uma partícula interrogativa Uma question word Ok? E aí no português a gente chama de partícula interrogativa Então, por exemplo, aqui você vai entender como que você constrói isso Normalmente Normalmente o how long Ele vem dessa forma How long Does it take? Então Qual que é a tradução disso? Quanto tempo leva? Ou quanto tempo dura? Enfim, quanto tempo toma? Mas eu gosto muito de traduzir como Quanto tempo leva? Então, normalmente você usa isso Para você perguntar sobre uma atividade Sobre alguma coisa que está acontecendo Ou que vai acontecer Você quer saber quanto tempo leva Para você fazer aquilo Então, por exemplo Aqui ele está falando How long does that part take? Então, quanto tempo essa parte leva? Talvez a peça A parte de um teatro Ou não sei Ou a parte de uma música Enfim Mas existem várias formas de você perguntar E eu trouxe vários exemplos aqui Para contextualizar Tá bom? Então, assim O outro ponto importante É que eu posso ou não Deixa eu diminuir o zoom aqui Para ficar mais claro para você Eu posso ou não usar o you How long does it take you? Então, é Você colocar o you na frase É facultativo Se eu pergunto com o you Quanto tempo você leva Para finalizar as suas atividades Por exemplo Quanto tempo você leva Para poder chegar em casa? Tá? Então, esse you Ele é facultativo Você não precisa usar É só quando você quer saber Sobre a pessoa Por exemplo Eu posso perguntar Quanto tempo leva para chegar Até São Paulo? Eu estou no Espírito Santo Quanto tempo leva Para chegar a São Paulo E aí eu quero perguntar Quanto tempo você leva? Porque talvez a pessoa Vai de carro E tem o pé pesado E chega mais rápido Do que os outros Aí eu estou fazendo Uma pergunta específica Para ela Quanto tempo ela leva? Tá? E aí só lembrando Que a gente tem um complemento Que a gente vai ver aqui agora How long does it take? É só a expressão Aí você tem que colocar O complemento Que seria o quê? Quanto tempo você leva Para cozinhar Quanto tempo você leva Para terminar o seu trabalho Enfim Então, esse sempre tem um complemento Olha aqui o exemplo How long does it take To get there From this part of town? Então, quanto tempo leva Para chegar lá Dessa parte da cidade? Então, vamos imaginar Que eu estou em um bairro Eu estou em um bairro E eu quero saber Quanto tempo leva Para eu sair aqui desse bairro E chegar até o centro da cidade? Tá? Então, observe que aqui O complemento É o quê? To get To get E aí ainda tem o complemento Desse to get Então, quanto tempo leva Para chegar lá Nesse lugar Que eu estou falando A partir dessa parte Aqui da cidade Ok? Então, presta atenção nisso Vou trazer mais um exemplo Para você How long does it take To make a dinner? Então, quanto tempo leva Para preparar um jantar? Tá? Então, observe o seguinte A expressão é essa aqui How long does it take? Essa é a minha expressão Então, ela vai se repetir sempre Aqui é o meu complemento To make a dinner To make a dinner É o meu complemento Deixa eu mudar a cor aqui Para você Tá? Então, aqui o que eu quero Que você observe Que esse to make Ele sempre vai vir Nessa forma infinitiva Ele tem que estar Desse jeito To make Ele precisa ser to make Então, se eu fosse perguntar How long does it take to cook? Quanto tempo você leva Para cozinhar? How long does it take To fix my car? Quanto tempo leva Para consertar o meu carro? Então, observa isso tudo O how long Ele permaneceu igual Em todos os exemplos Que eu trouxe para você E aqui o que mudou É o complemento To fix É consertar Depois eu tinha colocado To make Que é preparar o jantar Enfim Então, o que você precisa É que esse to E o verbo que o segue Ele vai ficar no infinitivo Infinitivo Na sua forma ba Na sua forma infinitiva Quanto tempo você leva Quanto tempo Quanto tempo Você leva para chegar Em tal lugar Quanto tempo você leva Para chegar Para cozinhar Para fazer tal coisa Para consertar Para brincar Enfim O importante é você observar O padrão da língua E aí eu posso ou não Usar o you Então eu poderia perguntar How long does it take To fix my car? E aqui então Eu poderia ou não Colocar o you Ficaria assim How long does it take Opa How long does it take you Aqui ó How long does it take you To fix my car? Quanto tempo leva Para você Consertar o meu carro? Ok? Então esse you Você pode colocar Ou não na frase Agora que você entendeu Como que faz a pergunta Observe então Como que você responde A resposta é muito fácil É só você falar It takes Então leva Ou demora It takes Aqui ele está respondendo About 20 minutos On the subway Então leva Mais ou menos 20 minutos De metrô Então It takes It takes About Senão esse about Seria mais ou menos Quase Cerca dele Então leva Cerca de 20 minutos Enfim Então o que você Precisa notar É que você sempre Responde It takes It takes Então é essa Forma padrão De você responder Vai sempre Vai ser It takes Tá gente? E aí você pode Falar ou não Me Se ele te perguntou How long does it take you To fix my car? Quanto tempo você leva Para consertar o meu carro? Então eu vou falar Eu levo Então eu respondo It takes me One hour Então isso Eu levo uma hora Para consertar o seu carro Tá? Então é só você observar o padrão Vamos trazer aqui O think Só para eu poder Completar isso Read the sentence And complete the rules Então leia a sentença E complete a regra O how long does it take you To get to the gym? It takes about 20 minutes Então quanto tempo Quanto tempo Quanto tempo você leva? Observe que agora eu coloquei o you How long does it take you? Quanto tempo você leva Para poder chegar na academia? Aí fala It takes about 20 minutes Leva mais ou menos 20 minutos Ele poderia também ter respondido It takes me Eu levo 20 minutos Eu até prefiro responder It takes me Porque se a pessoa perguntou Você Então é importante você falar Eu levo Porque quando você fala assim Aberto It takes Eu estou falando de modo geral Que todo mundo seria o mesmo tempo Seria uma média Enfim Então eu tenho aqui a expressão How long Plus does it Então a pergunta vai ser sempre assim How long does it take? Gente, isso aqui é o padrão Não vai mudar How long does it take? E aí eu posso ou não Usar o you Quanto tempo você leva ou não Aí é facultativo E aí eu tenho que colocar o verbo Com o to Que é o verbo no infinitivo Então how long does it take to? To fix my car To start Alguma coisa Para começar alguma coisa To get Para chegar em tal lugar Ok? Então isso que é importante Que a estrutura vai ser sempre essa daqui How long O you É facultativo Depois eu tenho que colocar o verbo Com esse to aqui Tá vendo? Ele tem que vir com esse to To Alguma coisa Que é o para Consertar Para chegar Enfim Vamos ver aqui Watch out We can use How long Plus take with Or without the subject Pranal you Então o que eu estou falando aqui Que você pode ou não Usar esse how long does it take Você pode ou não colocar o you Não é obrigatório você colocar Então Só reforçando isso daí mais uma vez Então bora praticar um pouquinho Para a gente ver se você entendeu Esse é um conteúdo simples Fácil Mas ele é um pouquinho diferente do português Por isso que às vezes acaba Causando algum tipo de confusão Tá O que você vai fazer aqui então Esse é o momento que você copia essas frases Dá pausa Busca responder do jeito que você acha que é E aí então você volta da play Para poder conferir O objetivo é então Você usar a expressão How long E responder Então Quanto tempo leva Para chegar Em Nova York Saindo de Boston De Boston Para chegar em Nova York De Boston Aí a pessoa responde Take about four hours Então leva Quatro horas Cerca de quatro horas Demora cerca de quatro horas Tá Então o objetivo é isso É usar o how long E usar o take Então vamos lá Imaginando que você deu Pausa Já respondeu Vamos continuar aqui Então observa aqui O number one How long Eu já até respondi né How long Porque vai ser sempre how long Não vai mudar Isso é padrão Não vai mudar Então how long does it take you To get ready in the morning Quanto tempo você leva Para poder se arrumar Para ficar pronto de manhã E aí como eu estou perguntando Para você You Você tem que responder né Se eu estou te perguntando Você vai responder Ah eu levo tanto tempo E aí ele responde It takes me Eu levo 30 minutos Ok Agora observa o dois How long Alguma coisa It takes Jessica To finish a painting Então quanto tempo Jéssica leva Para poder finalizar Uma pintura Observe que a expressão É sempre how long Does it take O que que está faltando Nessa frase How long It takes Só está faltando Does Então é o does Que você vai colocar How long does it take E aí Quando eu vou responder Eu vou responder com o que It takes her It takes her Por que que eu estou usando Her Porque eu estou falando Da Jessica E aí lembra dos pronomes Que a gente já estudou Como eu estou falando Da Jessica Eu vou usar o pronome Her Ao invés de eu falar Eu levo It takes me Eu vou falar It takes her Ou seja Ela leva Ou ela demora 4 horas Número 3 Alguma coisa Does it take you To travel to LA Gente A expressão É sempre essa O que que está faltando Nessa frase É o how O how long Na verdade How long does it take you To travel to LA Quanto tempo você leva Para viajar Até Los Angeles E aí a pessoa responde It takes me Porque se eu perguntei Você Eu vou responder Sobre você Então eu levo 3 horas Número 4 How long does it Alguma coisa To cook lasanha Beleza O que que está faltando Nessa frase É o take Observe aqui A frase padrão How long does it take A única coisa que está faltando É o take E aí eu vou responder It takes About an hour A resposta vai ser sempre It takes E aí eu posso ter Ou não o complemento Do pronome It takes me Ou it takes you It takes her Vai variar só o pronome Mesmo conforme foi a pergunta A última How long does it take To get to school In the morning Então how long does it take A frase todinha aí Tá vendo How long does it take Só que eu tenho esse espaço Observe então a resposta It It Alguma coisa Me About an hour Olha como que ele respondeu Me Então se ele respondeu eu Eu estou perguntando Sobre você Então how long does it take you Quanto tempo você Leva para chegar à escola Na manhã E aí O que que está faltando É o takes It takes me Gente Então é isso Esse conteúdo Ele é muito gostoso É muito simples É muito usado Também E é um conteúdo De aplicabilidade Ou seja Uma coisa que você aprende E você realmente vai utilizar No inglês Porque a gente sabe Que as vezes tem muito conteúdo No inglês Que você acaba nem usando É coisa mais Para você poder saber De fato Mas isso daqui é usado Começa a observar Nos filmes Nas séries Que é muito usada Essa expressão Beleza Então é isso Lembre de baixar o pdf MP3 Praticar Estudar Ficou na dúvida Repete essa aula Ficou na dúvida ainda Coloca nos comentários Que eu te ajudo A sanar a sua dúvida Alright So See you Bye bye Então aqui gente Eu primeiro trouxe Essas frases aqui Para poder contextualizar The desert is drier than Africa Então o deserto é mais seco Do que na África Do que a África E aí a outra pessoa responde Guys Please Stop talking about desert Então guys Pessoal Para de conversar Sobre desertos O que eu quero que você perceba Aqui nesse exemplo The desert is drier Dryer Dryer Então o adjetivo aqui é dry Que é seco né Então quando eu estou falando Dryer Eu estou falando que é mais seco Então a ideia do comparativo É sempre você falar mais Alguma coisa Então por exemplo Fulano é mais bonito Do que ciclano Então Ronério é mais bonito Do que Marcelo Exemplo Luana é mais Inteligente Do que Luciana Entende? Então eu estou fazendo Essa comparação direta Uma pessoa Com uma outra pessoa Mas você pode também Comparar objetos Você pode comparar Cidade País Enfim Tudo que você puder Comparar uma coisa Com a outra Usando adjetivo Aplica-se essa regra Que eu vou te ensinar E aí eu trouxe aqui Essa tabela Tá vendo? Olha eu tenho Short adjectives Então adjetivos pequenos Adjectives Finalizados Terminados em uma Consoante Mais o y Que é uma outra regra E depois eu tenho Os adjetivos longos Tá? O que você precisa observar Sempre É que eu vou usar A estrutura More Mais o adjetivo Mais o than Então exemplo Ronério Is more Handsome Handsome Than Felipe Por exemplo Ronério é mais bonito Do que o Felipe Aqui eu observo a estrutura Eu tenho o more E tenho o handsome Que aqui no caso É a minha estrutura É o que eu uso Para eu poder comparar A palavra more Que é o mais Depois o adjetivo E eu tenho que ter Esse damn Aqui também Tá gente? Que é o do que O Ronério é mais bonito Que o Felipe Tá? Então esse damn Sempre tem que estar Nessa estrutura Vamos dar uma olhadinha aqui Nas regras Então assim De forma geral A regra é o seguinte Quando o adjetivo For pequeno Por exemplo O adjetivo slow Ele é um adjetivo pequeno Nesse caso Eu só preciso acrescentar o er Então slower Então é mais devagar Ó o outro exemplo Warm Warm Que é quente É aquecido Eu acrescento o er também Então fica warmer Right? Então olha aqui como é que ficou Slower than Warmer than E aí lembrando Sempre tem que ver o than Depois né? Aí depois eu tenho Os adjetivos terminados Em e Em e Então ó Large Nice Mas Eles são adjetivos regulares Eles são terminados em e Por esse motivo Basta eu acrescentar o er Como ele já é terminado em e Memoriza mais ou menos isso Como ele já tem um ezinho no final Não tem necessidade de eu colocar um outro er Né? Duplicar esse er Então eu só acrescento o er Então é larger Nicer E aí tem os adjetivos Terminados em consoante Por exemplo Fem E o ha Eles são curtos Tá? Sharks adjectives São adjetivos curtos Eles são curtos Eles são terminados em uma consoante No caso o n no thin E o t no hot E antes dele vem uma vogal Por esse motivo o que eu faço? Qual que é a regra? Eu dobro a consoante A consoante aqui Não é o n Então eu dobro esse n E aí sim eu coloco o er Então fica Thinner O hot A mesma coisa Ele é curto Terminou em consoante E antes dele vem uma vogal Eu dobro a consoante Eu dobro a consoante E acrescento o er Então fica Hotter Ok? Então essa é a regrinha Para adjetivos curtos E aí eu tenho os adjetivos Que também são curtos E eles são terminados Em consoante Mais o y Por exemplo Funny Funny Ele é terminado em uma consoante Ele é terminado em uma consoante Que é o n E tem o y nele ainda Tá? Então por exemplo Heavy Heavy é a mesma coisa São adjetivos terminados em y E antes do y Vem um outro consoante O que eu faço? O que eu tenho que fazer nesse caso? Eu tiro esse y O y sai E acrescento ier Então ao invés de ficar funny Fica funnier Heavy Então fica heavier Então O que você pode perceber é o seguinte Nessa regra ela diz o que? É adjetivos pequenos Terminados em y E antes desse y Vem uma consoante Eu tiro o y E acrescento ier E aí a gente tem a regra Para adjetivos longos Adjetivos grandes São adjetivos com duas ou mais sílabas Por exemplo Beautiful Interesting Handsome Que eu dei o exemplo anteriormente Esses são adjetivos que a gente considera grandes Por esse motivo Eu não vou juntar ele Igual o nice Que vira nicer Large Que vira larger Ele não vai sofrer essa Ele não vai ser mesclado A essa outra Ao more Então o more Ele continua separado Então se eu quero falar Por exemplo This TV show Is more Interesting Than That Então esse programa de TV É mais interessante Do que aquele Tá? Então aqui como é um adjetivo grande Interesting Eu vou deixar o more Aqui na frase Eu não vou juntar Porque na verdade Esse er Esse er Esse er É a representação do more O more ele está ali Sendo representado Quando eu acrescento ele Ao adjetivo Mas nesse caso Como o adjetivo é grande Eu não vou juntar o more Com ele E o more tem que ficar separadinho Então This TV show Is more Interesting Isso é algo importante E aí lembrando sempre Gente Que sempre tem que ter o them Depois Tá vendo? Slower them Warmer them Larger them Sempre vai estar aí Alright Watch out With some two syllable adjectives Então com algumas sílabas Que tem duas Com algumas palavras Que tem duas sílabas O adjetivo longo E o curto Pode ser usados corretamente Então por exemplo Common Eu posso usar tanto More common than Ou commoner As duas formas estão corretas Mas não são todas São algumas exceções Tá? Então aqui é só Tá o exemplo do common Enfim Gente Então vamos praticar um pouquinho Ah não Eu ainda tenho os irregulares aqui Esses aí Esses aí que eu expliquei pra você São os adjetivos regulares Ou seja Que você aplica a regra E eu tenho três adjetivos Que são irregulares Mas é muito simples eles Quer ver? Ó São adjetivos que a gente usa de verdade É o adjetivo good Que é bom O bad Que é o ruim E o far Que é o longe Distante Então como que é a forma comparativa Desses adjetivos? Ó Good Ele é o better Ele é o better O bad é o worse E o far é o father Ou further Tá? Então por exemplo I am better than you Eu sou melhor do que você You seem worse than Marcelo Você canta pior do que o Marcelo Tá? Então observa aqui O better O worse São os adjetivos comparativos Estou comparando Eu observo sempre o damn Aqui na frase Tá bom? Isso aqui é bem simples Ó Complete the rule Quando um adjetivo comparativo Vai entre duas pessoas Ou coisas Nós escrevemos o damn Depois do adjetivo É o que eu estou falando Como eu estou comparando um com o outro Eu tenho que colocar o damn Aí Watch out Some adjectives are irregular You need to learn them Então alguns adjetivos são irregulares Aí não tem jeito Você precisa memorizar eles Porque aí não aplica a regra Beleza? Vamos praticar um pouquinho então Esse é aquele momento em que você vai copiar essas frases Vai buscar responder do jeito que você acha que é E aí então a gente volta aqui pra poder Você conferir qual foi a resposta Se está certa ou não Então vamos lá Ó O exemplo né Eu acho que a Jennifer Lawrence é mais bonita do que a Watson Como é um adjetivo grande é o beautiful E aí eu não vou juntar ele né Então vai ficar more beautiful mesmo Não vai sofrer alteração Depois Number 1 New York is Alguma coisa than Paris O adjetivo é large Large Qual que é a regra pro adjetivo curto? Eu acrescento o ER Mas ele é terminado em E Então por esse motivo Eu só vou acrescentar o ER New York is larger than Então Nova York é maior do que Paris Number 2 Calling is Alguma coisa As parts than me Então aqui o adjetivo é o good A gente sabe que o good é um adjetivo irregular Como é que fica ele Better Better Então Colin é melhor nos esportes do que eu Number 3 The Empire State Building is Alguma coisa High Então o adjetivo é high O high é um adjetivo curto E a gente pode aplicar a regra nele Então fica higher Mais alto do que a Torre Eiffel Number 4 David runs Alguma coisa than Eric O adjetivo aqui é fast Ele é um adjetivo curto também E a gente aplica a regra nele Então fica faster Então David corre mais rápido que Eric Number 5 Alicia is Alguma coisa than her brother Então o adjetivo é quiet Quiet Então por esse motivo Ele é um adjetivo regular Como é que fica? Quieter Ok? Mais quieta Mais calada Enfim Number 6 The white bag is Alguma coisa Expensive Então o adjetivo é expensive O adjetivo expensive é um adjetivo longo Então por isso ele não vai ser mesclado more Então eu tenho que falar separado It's more expensive Depois number 7 My room Alguma coisa Clean Então o adjetivo aqui é o clean Que é limpo É um adjetivo regular Curto Então basta acrescentar ER Cleaner Meu quarto é mais limpo do que o seu Ok? Aqui eu quero trazer também pra você Uma outra forma de comparar Que é comparando pra menos A gente comparou pra mais Eu sou mais do que você Fulano é mais do que beltrano Enfim Aqui eu vou comparar less Que é pior Ou é menos Então olha aqui o exemplo Zach is less talented than real Rose Então o Zach é menos talentoso do que você Rose Ok? E aí ela fala But I can't sing in front of people Mas eu não consigo cantar na frente das pessoas Então esse less Nada mais é do que você comparar pra menos Então olha O celular A cell phone is less expensive than an iPad Então o celular é menos caro do que um iPad Observe a estrutura aqui Ao invés de eu falar o more Eu tô usando o less Só que o them continua aqui na frase Cats are less intelligent than people Então os gatos são menos inteligentes do que as pessoas Tá? Complete the rule We use less before the adjective Nós usamos o less Antes do adjetivo Less than means the same as not as Isso aqui é uma coisinha que a gente vai ver ainda Tá bom? Bem, vamos praticar um pouquinho então? Então essa é aquela hora Você dá a pausa Busca responder aí Como você acha que é E depois volta da play pra poder conferir Então imagina que você fez isso Vamos continuar nossa aula aqui History is less than interesting than geography Observe o seguinte Eu tenho as frases Os adjetivos, né? Aqui no box E eu tenho as frases prontas O que você vai precisar é colocar o less Escolher o adjetivo que vai fazer sentido na frase E então lembrar de usar o them também Porque eu tô comparando Então é menos que Ó, o number one A mouse is Um rato é alguma coisa Que um elefante Qual desses adjetivos cabe melhor? Às vezes cabe um, cabe o outro Mas aí quando você vai respondendo Você vai ver que tem frases Que só cabe um Vamos ver como é que fica esse daqui então Less heavy É menos pesado do que um elefante Então um rato é menos pesado que um elefante E aqui sabe o que é o legal, gente? O less vai ser sempre less Você nunca vai juntar ele Igual o more Quando o adjetivo é curto A gente não fala Ao invés de falar more nice A gente fala nicer Então aqui não Independente do adjetivo Você sempre vai usar o less, tá? Number two Lorraine is alguma coisa que Emily Emily is always nice to everyone Então o que que cabe melhor aí? Como eu tô falando de que é legal com todo mundo Provavelmente é amigável, né? É o friendly Então vamos ver como é que fica Lorraine is less friendly than Emily Então Lorraine é menos amigável do que a Emily, tá? Então a bike is alguma coisa car Então uma bicicleta é menos do que um carro O que que será que cabe melhor? O expensive é menos caro do que um carro Número four Lion Hemsworth is alguma coisa Jennifer Lawrence Então aqui eu tô comparando o lion com a Jennifer Provavelmente é subfamoso Porque os dois são famosos Então less famous than Então menos famoso que a Jennifer Número five A rabbit is alguma coisa lion Então dangerous Então um coelho é menos perigoso que um leão Número six Junk food is Então comidas prontas Comidas, esses lixos que a gente come, né? Salgados, essas coisas assim Junk food que é como a gente chama elas É alguma coisa que Fruit and vegetables Eu tenho aqui a palavra healthy Que é saudável Então provavelmente é isso Junk food is less healthy than fruit and vegetables É menos saudável do que frutas e vegetais Número seven English is alguma coisa que o árabe Então o único que falta aqui é o difficult Que foi o único que a gente não usou Então o inglês é menos difícil do que o árabe Tem gente que concorda com isso, né? Mas eu acho que é bem mais fácil mesmo do que o árabe Gente, então é isso É uma aula muito tranquila, simples, né? Esse conteúdo Mas você precisa ter um pouquinho de atenção Saber usar, quando usar, como usar Por isso que é importante você baixar o PDF Baixar o MP3 e praticar Alright, so that's it guys See you, bye bye Gente, então vamos lá Superlativo Adjetivo superlativo Usa forma regular Então olha aqui Eu trouxe só para contextualizar Rosie, is that you? Rosie, é você? É você, né? Os meninos estão perguntando se a menina é a Rosie Porque ela está diferente É você? E aí ela responde O rapazinho ainda fala O outro rapaz You're the most beautiful girl here tonight Então aqui o que eu quero que você observa É essa estrutura aqui You're the most beautiful A mais bonita Então a estrutura aqui é o the most E o adjetivo, ele ficou na sua forma Ele não sofreu alteração Porque a regra aqui do superlativo É a mesma regra do comparativo Ou seja, quando o adjetivo é grande Você não junta o elemento de comparação Que no caso é o the most Você só junta ele na palavra do adjetivo Quando ele é pequeno Mas eu vou explicar isso para você aqui O que eu quero que você observa inicialmente Porque qual é a diferença do comparativo para o superlativo O superlativo eu estou falando que alguém Ou alguma coisa é o mais de tudo Por exemplo, eu sou o mais alto da minha sala Ou eu sou o homem mais alto do mundo Enfim, eu estou comparando a um grupo Eu estou especificando esse grupo Já o comparativo Que foi o que a gente aprendeu na aula anterior Eu faço uma comparação direta Então esse celular é mais caro do que esse celular Eu não estou falando que esse celular É o mais caro de todos os celulares Quando eu faço comparação O comparativo que foi o que a gente aprendeu na aula anterior Eu comparo com uma outra coisa Uma outra pessoa de forma direta Já o superlativo não Eu estou comparando que aquilo é melhor Ou é maior Ou é mais do que todos os outros Pertencem-se a um grupo Aí esse grupo pode ser um grupo de sala de aula As cidades do Brasil De todos os países De todos os planetas do universo Enfim, vai dependendo do que você está comparando No superlativo, que é o tema dessa aula Eu faço uma comparação a um grupo Então ele é o mais daquele grupo Nesse caso aqui Quando ele falou You are the most beautiful girl here tonight Eu estou falando que ela é a garota mais bonita Ali naquela noite Então do grupo das meninas Que estão ali nesse show Que eles vão apresentar Ela é a mais bonita Então eu coloquei ela como a mais daquele grupo Agora o importante que você já sabe como usar É você observar as regrinhas Porque eu tenho os adjetivos curtos E os adjetivos longos E como você usar essa estrutura O que você precisa observar Você sempre vai usar o D D é alguma coisa É O mais bonito A mais inteligente Então eu tenho que sempre usar esse D Mais o adjetivo Mais o EST Então a regra geral É você acrescentar o EST Então o adjetivo é tall Ele vai ficar tallest Na verdade ele ganha o D The tallest O mais alto Nice Ele ganha o ST Porque é aquela mesma regrinha Nice é terminada em E Então ele vai ficar The nicest Eu só vou acrescentar o EST Deixa eu marcar aqui pra você Aqui Tall Ele Opa Tall Depois Eu tenho o adjetivo terminado em SAD Ele é um adjetivo curto Terminado em consoante E antes dele ele vem uma vogal E aí nesse caso eu dobro a consoante No caso a consoante aqui é o D Então eu dobro esse D E acrescento EST Então essa regra Como que eu aplico ela? Então memoriza aí Adjetivos curtos Terminados em uma consoante E antes dessa consoante Vem uma vogal No caso aqui o SAD Ele é terminado em D E antes dele vem a vogal A E aí por isso eu dobro a última consoante Que no caso é o D E aí sim Acrescento o EST Essa regra é muito simples Não tem muito mistério não Depois eu tenho o HAP Então adjetivos Que são terminados em Y Então HAP é terminado em Y E antes desse Y Vem uma consoante Que no caso é o P Eu tiro o Y E acrescento IST IST Deixa eu marcar aqui Então fica The HAPest Cadê? Aqui embaixo The HAPest Alright? Então essas são as regras Para os adjetivos curtos De forma geral Eu acrescento o EST Quando ele é terminado em E Eu acrescento só o EST Quando ele é terminado em uma consoante E antes dessa consoante Vem uma vogal Eu dobro a consoante E acrescento o EST Quando ele é terminado em Y E antes do Y Vem uma consoante Eu tiro o Y Acrescento em EST Agora quando o adjetivo é grande Por exemplo Very important Beautiful Handsome Expensive Eu não vou colocar essa terminação Eu não vou mesclar essa terminação Então vai ficar como? The most beautiful And the most interesting Então esses são adjetivos longos Por isso que eu tenho que deixar o most aí separado Eu não vou mesclar ele junto com o adjetivo Isso é algo importante Watch out Some two-sided adjectives follow the same rules as short adjectives Então alguns adjetivos pequenos de duas sílabas Seguem as mesmas regras dos adjetivos curtos Então aqui são algumas exceções à regra Por exemplo Cleaver Fica the cleaverest E aí não tem jeito Você precisa ir conhecendo Observando quando que é Mas são pouquinhos Mas eu só trouxe como informação mesmo Para você ficar ligado nessa situação E aí obviamente A gente tem os adjetivos irregulares O rapazinho pergunta Who's playing? Quem tá tocando? E aí ele fala The misfits They're the best bands so far São as melhores bandas de longe Então the best Aqui no caso o adjetivo irregular é o the best Note o seguinte Esses são os adjetivos irregulares Good, bad, far São os mesmos do comparativo E aí eles têm a sua forma própria Quando eu vou comparar Eu vou usar o the best The worst The furthest Ou the farthest Então eles são irregulares Ou seja Não tem a regra Não se aplica Ele tem a sua forma básica Think Complete the rules Nós usamos o comparativo Para comparar duas pessoas ou coisas Nós usamos o superlativo Para comparar alguma coisa Com mais do que duas pessoas ou duas coisas Ou seja Você usa o superlativo Quando você quer comparar Com um grupo específico E esse grupo é composto Com mais de três pessoas ou coisas Watch out Some adjectives are irregular You need to learn them É o que a gente acabou de ver Alguns adjetivos são irregulares E aí você precisa conhecer eles Gente, então vamos lá Essa é a hora que você precisa Dar pausa no vídeo Copiar todas essas frases Buscar responder com o que você acha Que é o certo E aí então voltar a play Para você poder conferir Beleza? Então aqui já está feito o primeiro O adjetivo era ugly Ugly Ele é um adjetivo regular E aí ficou ugliest Ele terminou em y E aí precedido esse y Vinha uma consoante Que é o l Então ele perdeu o y E ganhou o ist Ó, number one Meu tio Frank É alguma coisa funny Então Um adjetivo que é funny O funny é um adjetivo regular Terminado em y Precidiu de uma outra consoante Então como é que fica? The funnest Ele perdeu o y E acrescentou o ist Ok? Number two São Paulo é crowded Crowded é lotado Sabe quando tem muita gente? A gente fala que é crowded Tá lotado Nesse caso aqui Tá com o sentido De que é a cidade mais povoada A cidade com mais habitantes Na América do Sul Tá? Então como é que fica isso? Crowded Ele é um adjetivo grande Né? Crowded É um adjetivo grande Então ele não vai mesclar o the most Então fica the most crowded Ele ficou na sua forma base Não sofreu nenhum tipo de alteração Por ser um adjetivo longo Number three Beth Beth é alguma coisa Good O good a gente sabe que ele é um adjetivo irregular Né? Ele tem sua forma própria Como é que fica isso então? Beth is the best Então a Beth é a melhor estudante da sala Number four Buenos Aires is Alguma coisa interesting Né? Então interesting é um adjetivo longo Também, né? Então ele não vai ser mesclado Então fica the most interesting Number five Lucia is alguma coisa nice Né? Então nice Ele é um adjetivo curto Terminado em E Por isso eu só acrescento o ST Is the nicest Number six I am Alguma coisa bad O bad é um adjetivo irregular Como é que ele fica na sua forma irregular? Worst Worst Number seven Grand Tourist Santiago É alguma coisa tall Tall é um adjetivo curto A gente aplica aquela regra Então fica como the tallest O edifício mais alto na América do Sul Gente, então é isso Assim, adjetivo não tem segredo Não tem mistério A regra é muito básica Se você aprendeu no comparativo A regra é basicamente a mesma coisa A gente fez que você vai ter o D Ali Que é o D Alguma coisa Ou mais alguma coisa Em relação ao adjetivo É basicamente isso Então o que você precisa fazer É baixar o PDF Baixar o MP3 Praticar Estudar do jeitinho Que eu estou ensinando aqui pra vocês E aí se você ficar na dúvida Assiste a aula de novo Se ainda assim ficar na dúvida Coloca nos comentários aqui Que eu tiro a sua dúvida Alright? So, see you Bye bye A aula de hoje que é sobre Some, any and no Bem, eles são compounds São palavras que quando a gente une Com outra palavra Ele acaba ganhando um sentido Um pouquinho diferente Às vezes nem tão diferente Mas de modo geral Alguns acabam ganhando Um significado Uma ideia diferente Mas vamos lá A primeira coisa que você precisa saber É que some Ó, escrevi aqui do lado Some, any and no Eles são palavras bases Então você pode acrescentar Outras palavras Outras partículas a ele E aí então agregar Ele vai ganhar esse novo significado E aí esse some and no Ele pode se referir a pessoas Person Thing Que é coisa E place Que é lugar Tá? E a gente pode utilizar isso também De formas diferentes Tanto na afirmativa Interrogativa e negativa Então na aula de hoje Eu vou te explicar exatamente Quando que você usa Esses compounds Essas palavras compostas Com qual pessoa Com qual coisa Com qual lugar E como utilizar Beleza? Então fique bem atento À aula de hoje Primeiro vamos lá No exemplo aqui Da contextualização Que eu trouxe pra você Can anyone play the games Alguém consegue Alguém sabe jogar Games, jogos E depois Urban Adventures Has something for everyone Urban Adventures Provavelmente é um parque De diversão Alguma coisa Nesse sentido Aí fala aqui Esse parque Tem alguma coisa Para todo mundo Então observa aí Essas palavras Esses compounds Any Some Na nossa próxima aula Eu vou falar sobre Sobre o every Tá? Mas na aula de hoje É sobre some Bem, quando você vai usar o some Eu deixo escrever aqui Só pra você saber O que significa Eles isolado Então some Pode significar Algum, alguns, algumas Vai depender do contexto Any pode significar Qualquer E às vezes pode significar Nenhum também E no A gente sabe que é um não Mas aqui ele vai ganhar Um outro sentido Um outro significado aí Beleza? Então vamos lá Quando eu estou falando Alguma pessoa Quando eu estou falando Esse some E eu quero me referir A alguma pessoa A alguém Eu posso acrescentar a ele O some One Eu posso então falar Some One Ou eu posso falar Somebody Ambos tem a mesma ideia De alguém Alguma pessoa Quando eu estou usando O some Para me referir A uma coisa Alguma coisa Por exemplo Eu vou falar o que? Something Something Ok? E quando eu estou usando Esse some Para me referir A algum lugar Que é exatamente A tradução é essa Algum lugar Eu vou usar O somewhere Então observa Que eu tenho Essas palavras isoladas Some One Somebody E aí eu vou juntar elas Por esse motivo Que é chamado de compound A mesma coisa O thing Que é coisa Quando eu junto O thing Com something Something E aí ele ganha Esse sentido de alguma coisa E a mesma coisa Para lugar Somewhere Algum lugar Então o que você aprendeu Aqui foi sobre o some Bora continuar aqui Que o mesmo se aplica O any O any Ele vai te dar Uma ideia De any one Anybody Seria ninguém Nenhuma pessoa O anything Qualquer coisa Nada Nenhuma Aí vai depender Do contexto Mas em geral São essas as traduções Anywhere Que seria nenhum lugar E a mesma Se aplica no Eu posso usar o no Me referindo a pessoas No one Aí observa que nesse caso O no one Eu não junto ele Opa No one Eu não vou juntar Ele não vai virar uma palavra só Ele vai ser palavras separadas No one Ok Já o nobody Ele é unido sim Depois No one Nobody Seria ninguém Nenhuma pessoa Nothing Que é nada E nowhere Que é nenhum lugar E aí Se você observar As traduções Elas são muito similares Someone Anyone No one Something Anything Nothing Vai depender aí do contexto Se uma frase afirmativa Interrogativa Negativa E é isso que eu vou te ensinar Na aula de hoje também Mas bora continuar aqui Que o importante é você saber Que cada um se refere A uma coisa A uma coisa Não A um grupo A um lugar A uma pessoa A uma coisa É isso que é importante Você saber como compor Essa palavra Vamos lá Complete the rules We use the compounds of Nós usamos os compostos de some Quando a sentença é o que? Quando é uma frase afirmativa Então eu posso falar Someone Somebody Something Somewhere Quando eu estou me referindo Quando a frase é afirmativa Quer ver um exemplo? I Bought Something For you Eu comprei Algo Eu comprei uma coisa Para você A frase é afirmativa E aí eu posso Falar a mesma coisa There Is Pera aí Que faltou o Rzinho There is Someone Outside Então tem alguém lá fora Ok? Observe que são frases afirmativas Quando a frase Ela é Negativa E For uma pergunta Ou for uma pergunta Pode ser qualquer um dos dois Uma frase negativa Ou uma interrogativa Você vai usar Os compostos do N Quais são os compostos do N? Vamos lá Anyone Anybody Anything Anywhere Aí óbvio vai depender A que você está se referindo Se você está falando A alguma coisa É anything Você está falando A algum lugar Anywhere Olha aqui o exemplo I'm not going Going to anywhere Eu não vou a lugar algum Eu não vou a nenhum lugar Ok? Então observa que a frase Ela é negativa O not aqui Então aqui eu não posso falar I'm not going to somewhere Não Frase negativa Eu vou usar o not E aí por último Eu uso o no Com frases afirmativas Mas aí é com uma ideia A ideia de A frase ela é afirmativa Mas a ideia por trás dela É uma ideia negativa Quer ver um exemplo? Nesse caso aqui mesmo Eu não vou a lugar nenhum Eu poderia falar isso I'm going to nowhere Nowhere Então eu vou Uma tradução literal Eu vou para lugar algum Ou eu vou para nenhum lugar Observa que a frase Ela é afirmativa Não tem um not na frase Mas esse nowhere Ele transmite uma ideia De um pensamento Ele transmite uma ideia negativa Entende? Por isso quando a frase For afirmativa Mas o sentido dela É um sentido negativo Você vai usar o no Observe aqui Que eu tenho um watch out Em inglês Por isso que eu não posso falar O isn't Se eu quero usar o nobody Eu vou falar There's nobody here Agora se eu quisesse usar Essa mesma sentença Com o anyone Ou anybody Eu poderia falar There isn't anybody here Aí perfeito Está funcionando Ok? Vamos praticar um pouco? Porque isso é fácil Mas eu sei que Às vezes na frase Gera um pouquinho de confusão Então é importante A gente praticar Por esse motivo Eu trouxe os exercícios Para você fazer E aqui o que você vai fazer? Você vai completar Essas frases Usando os compostos Do some Any E no Então você vai ter que analisar Se a frase é afirmativa Se a frase é interrogativa Se ela é negativa Ou se ela é afirmativa Com ideia negativa E além disso Você vai analisar Se está se referindo A uma pessoa A uma coisa Ou a algum lugar Identificou isso Você vai saber Qual é o compound Que você vai utilizar Então nesse momento Eu te peço Que dê pause no vídeo Copie essas frases Ou pelo menos Só escreva suas respostas Para só então Você voltar a dar a plena aula E realmente garantir Que você acertou Que você errou Se você errou Onde que você errou Tá bom? É importante que você seja Um aluno ativo Nada adianta você ficar Sentado Assistindo a aula E não colocar aí A cachola para pensar Você precisa exercitar O seu cérebro É o que a gente chama De recuperação de memória É quando você aprende o conteúdo Depois você força ele A resgatar esse conteúdo aprendido E uma das formas De você resgatar Conteúdo aprendido É com Fazer as atividades Que o teacher aqui Passa para você Então bora lá Dê pausa E busque responder Essas perguntas aí Bem, então Acreditando Confiando Na sua honestidade Que você realmente fez O que eu te pedi Vamos fazer as correções aqui Ó, o primeiro There is Tananã to it Let's order a takeout Takeout é aquele pedido Que você pega no restaurante No fast food Só que você não come lá Você leva para casa Para você comer Então o que ele está falando Que tem alguma coisa Para comer Vamos pedir um takeout Bem, você pode ver aqui É uma frase afirmativa There is Mas a ideia É uma frase Uma ideia negativa Por quê? Porque ele fala Que vai pedir comida Para levar Então se ele vai pedir comida Para levar É porque não tem nada Para comer Então como que fica There is nothing to it Então não tem nada Para comer Você tem que observar a frase É uma frase afirmativa Com uma ideia negativa Como que eu sei Que é uma ideia negativa Porque lá na segunda parte Da frase Ele fala que vai pedir comida Para levar Então number two Let's go Tananã Exciting Until we can Então let's go Exciting Eu sei que ele quer Aqui pela frase A ideia Quando você fala Let's go Você chama as pessoas Para irem em algum lugar Então eu sei que vai ser Alguma coisa como where Eu só não sei Se é uma frase afirmativa Interrogativa ou negativa Interrogativa não é Não tem interrogação É afirmativa Porque não tem o not Aí na frase Então como é que fica isso Let's go somewhere Vamos para algum lugar Animado Excitante Nesse fim de semana Então observa Que é um trabalho De análise De observação Da frase Number three This is the end of the street There is Left for us To go Então ele fala This is the end of the street É o fim da rua Ok Então isso é uma Informação importante Para você que sabe O que você vai usar depois Aí ele fala There is Frase afirmativa Não tem o not Aí Left for us To go Então A Nada Sobrando Para a gente ir Esse left For us To go Você tem uma ideia De que não tem Tipo nada Para a gente ir Para lá Entende? Alguma coisa nesse sentido Então eu sei que é uma frase Afirmativa Mas a ideia é o que? Negativa There is nowhere Não tem nenhum lugar Sobrando Para nós irmos Tipo é o fim da rua Não tem mais nada Para lá É essa a ideia Então trabalho de análise Número four I'm bored Eu estou entediado There isn't To watch on TV Aí eu já sei que é uma frase Negativa There isn't E aí ele fala To watch on TV Então o to watch on TV O que você assiste na televisão? Coisas Então eu sei que eu vou usar Alguma coisa com theme Mas aí eu sei que é uma frase negativa Qual é o compound Que vai com frase negativa? É o any Any Mais o thing De coisa Anything Número cinco There is tananã in the yard Who is it? Então eu sei que é uma frase afirmativa There is A interrogação só está no final É uma outra frase Mas a primeira parte Ela é afirmativa Então ele está falando que tem Tananã do jardim E aí depois ele fala Who Who A gente utiliza para quem? Para pessoas Para quem? Então por aí Eu sei que é someone Ou somebody Número seis Alguma coisa lives in that house It's empty Então eu sei que é uma frase afirmativa Lives in that house Mora naquela casa E aí Eu estou falando Quem mora numa casa? Normalmente são pessoas Pode ser fantasma Espeito de outros mundos Mas normalmente são pessoas Então assim Não tenta ficar viajando na maioria Não Foca na ideia principal da coisa E aí depois fala It's empty Está vazia Então observa que a frase É uma frase afirmativa Porque não tem o not Mas observa a segunda parte da frase It's empty Está vazia Então se está vazia É porque não tem ninguém morando lá Então é uma frase afirmativa Com uma ideia negativa Então eu vou usar No one Ou nobody Número seis Does Tananã Want to go to the beach? Então eu sei que é o quê? Uma pergunta Eu tenho o does ali na frente Tem uma interrogação no final E aí a pessoa está falando Want to go to the beach? Quer ir à praia? O que é que você pergunta E quer ir à praia? Você pode perguntar Porque sou doguinho Mas a ideia aqui é de pessoas Então esse é uma pessoa Eu vou usar o anyone Porque o any É para frases interrogativas E o one É para pessoas Então does anyone Alguém quer ir à praia? Bem gente Então é isso Essa aula é bem simples Você só tem que ficar atento Quando usar Quem usar Qual dos compounds Você vai usar Mas para você poder fixar Esse conteúdo É importante Você baixar o PDF O MP3 Que está aqui Tá bom? Porque é uma forma De você praticar E exercitar mais E aí se você ficou na dúvida Faz essa aula de novo Assiste ela Faz suas anotações E se ainda você ficou na dúvida Coloca aqui nos comentários Qual é a sua dúvida Que eu vou ajudar você Mas antes de finalizar esse livro Antes de finalizar essa aula Eu preciso te lembrar De não se esquecer De te lembrar De se inscrever no meu canal Vai lá Se inscreve Chama o coleguinho Amiguinhos Contatinhos Chama todo mundo aí Para poder se inscrever no meu canal Alright? So that's it guys See you Bye bye E agora finalmente Vamos começar Essa aula topzera aqui É a nossa aula Sobre compound every E aí eu trouxe Só uma frase Para a gente poder ilustrar isso E a mocinha aí está falando We went everywhere In the old town Então nós fomos Fomos a todos os lugares Na cidade velha Old town Seria uma tradução mais literal E aí talvez você esteja me perguntando Mas Romério O que que significa Esse danado do every Lembrando que não é every É every É como se não tivesse Esse ezinho aí Every Ok? Então every Então o que que significa? Ele pode ter vários significados Todos Cada Enfim Vai depender do contexto Mas aqui no nosso compound A gente vai aprender Quando você está se referindo A pessoas Quando você está querendo Falar todo mundo Você vai usar esse daqui Everyone Everybody Ok? Quando você está se referindo A todas as coisas Você vai falar Everything Everything Ok? E quando você está falando A todos os lugares Everywhere É algo bem simples Como eu falei É uma continuação Da nossa aula anterior Se você não assistiu A aula anterior 26 Que eu ensino Sobre some Any No Que são outros compounds É importante você ver Isso daqui O bom é que o every Ele é até mais fácil Do que da aula anterior Porque na aula anterior A gente aprende que Quando for uma frase afirmativa Você usa um Quando for uma frase interrogativa Você usa outro Quando for uma frase negativa Você vai usar outro ainda E ainda tem aquele Que é uma frase afirmativa Com uma ideia negativa Então ele não tem nada disso Olha só Que faça as regras deles Nós usamos o compound De every Em sentenças afirmativas Negativas E interrogativas Ou seja Você usa Para todo mundo Olha aqui Watch out We use the compounds Of every To talk about All people Things Or places Nós usamos o compound O every Para falar de tudo Ele já tem essa ideia Tudo Ele é poderoso Então Everything is ready Então eu estou falando De uma coisa Todas as coisas Estão prontas We use We use Everyone Everybody With a singular verb Então observe o seguinte Quando eu estou falando Todo mundo Todo mundo trabalha Nessa caso Everyone Works Here Aqui é algo importante Você precisa Prestar bastante atenção O everyone O everyone É como se fosse Deixa eu colocar aqui O everyone Ou everybody É como se fosse He Ou she Assim como Everything O y sumiu Roubaram o y Everything Seria o it E assim também Everywhere Seria equivalente ao it Por esse motivo Quando você está usando O every E os seus compounds Seus derivativos A gente precisa colocar Sempre o verbo No presente Equivalente a terceira pessoa Do singular Aliás Não tem que estar sempre no presente Não Desculpa Ele tem que estar sempre No No Ele é sempre equivalente A terceira pessoa do singular Que é o he O she E o it Então se eu quero falar Que todas as coisas São legais Everything Is Nice Eu vou usar quem? O is Porque o is É o nosso equivalente Ao he E o she E o it É o verbo de subir Conjugado Para o he O she E o it Assim como o works Aí você tem que lembrar Das nossas regrinhas Do simple present Se você não fez essa aula Procura aqui na playlist Que você vai ver lá Simple present Presente simples Porque aí você precisa saber Como conjugar o verbo Na terceira pessoa Do singular He She E o it Beleza? Então é isso que você tem que ficar atento Quando eu estou usando Esse compound Every Que seja Everyone Everything Everywhere Everywhere O verbo Ele Você precisa colocar ele Equivalente A terceira pessoa Do singular Que é o nosso He She O it Então Para a gente fixar um pouquinho melhor Isso Bora praticar com nossos exercícios Marotos aqui E aí o que você vai precisar É usar o compound The every Você precisa analisar então Se eu estou me referindo A um lugar A uma pessoa A uma coisa É bem simples Tá? E o que você precisa fazer Na verdade agora É dar pausa nessa aula E buscar responder Essas atividades aí Que depois Quando você voltar da play Eu vou corrigir com você Alright? Então vamos lá Confiando que você deu pausa Que você forçou sua cachola aí A fazer algumas mágicas Vamos fazer as correções Olha Então aqui o primeiro Can Be quiet Please Então normalmente A quem que você pede Para fazer silêncio Para ficar quieto A pessoas Então A gente vai usar o que? Everyone Então Todo mundo pode ficar quieto Por favor? Então aí É um trabalho de análise Eu estou me referindo ao que? A que? É uma pessoa? Uma coisa ou algum? Lugar Número 2 Do you have Tananã Ready for your trip? Você tem Alguma coisa Pronto para a sua viagem? Então normalmente O que você deixa pronto Para a viagem? É uma pessoa? As pessoas? As coisas? Ou o lugar? Normalmente são as coisas Então Do you have Everything ready For your trip? Número 3 Tananã Likes Mr. Kim He's a great teacher Então Gosta do senhor Kim Ele é um ótimo professor Normalmente quem gosta Do professor Normalmente não gostam Essa é a grande verdade Mas aqui vamos imaginar Que ele é um professor De inglês topzeira Então quem aqui normalmente gosta Dos professores de inglês? As pessoas Os dogzinhos também gostam Então por esse motivo Eu vou usar quem? Everyone Everyone likes Mr. Kim Número 4 I didn't see Tananã When I was in the museum Então eu não vi Alguma coisa aí Quando eu estava no museu Então o que você O que você vê no museu? Você pode ver Aqui é um pouco mais De interpretação Porque você pode ver coisas Pode ver pessoas Pode ver lugares no museu Vamos ver o que ele trouxe aqui Everything Todas as coisas Eu não vi Eu não vi tudo No museu Então faz mais sentido Você vai para um museu Para você ver as coisas Que estão lá Não para você ver pessoas Ou para ver os lugares Talvez sim Mas acho que cabe melhor O everything aqui Número 5 Alguma coisa In my class Can't speak English Então quem é que fala? Pessoas Então por esse motivo Everyone Todas as pessoas Da minha sala Falam inglês Número 6 There were people Tananã On the beach It was too crowded Aqui você precisa ter atenção Também Porque ele tinha Duas para uma coisa Mas é outra Existiam pessoas Na praia Estava muito lotada E aí aqui você tem que interpretar Que é Existiam pessoas Em todos os lugares Na praia Estava lotada Número 7 That store Was great I wanted to buy Tananã There Então aquela loja Era ótima Eu queria comprar Lá O que você quer comprar Na loja Pessoas Coisas Ou lugares Coisas Então I wanted to buy Everything There Então eu queria comprar Tudo lá Gente Então essa é a aula Como eu falei Uma aula Que compõe Uma aula Que completa Nossa aula anterior Porque é referente Aos compounds Que a gente usa Bastante No dia a dia E aí Se você gostou Curte Comenta aqui o vídeo Se você quiser praticar mais Você tem o pdf O mp3 Pra você poder baixar Fixar melhor o conteúdo Se ficar na dúvida Coloca aqui nos comentários Que eu vou te ajudar E lembre-se De não se esquecer De se lembrar De se inscrever No meu canal Ok? That's it See you Bye bye E aí eu preciso também Alertar uma coisa Pra você poder fazer Essa aula É muito importante Você saber Conjugar os verbos No presente No simple present Então se você não sabe Se você caiu aqui Sem paraquedas Se você está começando No inglês Procura aqui Que tem uma playlist Aqui nessa playlist Tem uma aula Simple present Que aí você vai aprender A fazer frases Afirmação Interrogação Negação Isso vai te ajudar Bastante A fixar melhor Esse conteúdo Porque aqui eu não vou te ensinar A conjugar os verbos Vou te ensinar A estrutura do reptil E aí é importante Você saber Esse conteúdo prévio Pra você poder realmente Tirar o máximo Proveito aí Dessa aula Aqui neste caso Então vamos lá Eu trouxe aqui duas frases Pra poder contextualizar I have to do the laundry Então do the laundry É lavar roupa E I don't have to wash the dishes Eu não tenho que lavar vasilhas Quem dera Seria o sonho de todo mundo Vamos lá então O que você precisa observar Quando eu estou falando I, you, we and they E esse you aí no caso É you Singular e plural É muito simples É só você falar I have to work Eu tenho que trabalhar Você You have to study Você tem que estudar We have to travel Imagina alguém chegar Pra você Fulano Imagina seu contatinho Nós temos que viajar Eu pago tudo Então é mais ou menos Essa a ideia We have to travel Nós temos que E they have to Não sei They have to go Eles tem que ir Ir pra algum lugar Então observe que a estrutura Ela é muito simples Basicamente o que você está fazendo aqui É colocar o have to E aí o que você precisa notar O verbo que o segue No caso aqui Work Study Travel Não vou marcar todos não Mas aí você consegue já visualizar Work, study, travel, go Ele fica sempre na sua forma básica Ele não é conjugado Sempre na forma básica E aí é importante o seguinte Quando eu estou falando na negativa Então você não tem que trabalhar E eu não tenho que trabalhar Aí vai mudar um pouquinho E eu vou acrescentar o que? I don't have to work Tá? Então fique atento a isso Quando é uma frase negativa Eu coloco o don't Aí ó I don't have to work Você não tem que estudar You don't have to study Eu acrescitei aí a partícula don't Que é o nosso auxiliar Pra você sinalizar Que opa Essa frase aqui é negativa Então eu tenho que usar o don't Então isso aqui é pra quem, gente? I, you, we and they Se você estiver se referindo na frase Se a frase for relacionada ao ele ou ela Que no caso é o he, o she e o it Pra coisas e animais Vai mudar um pouquinho Você não vai usar o have Você vai usar o has Então se eu quero falar que ela tem que estudar She has to study Ok? Então a única coisa que vai mudar é esse has aqui Que ao invés de você usar o have Você vai usar o has E se a frase for negativa Ela vai mudar mais um pouquinho Ao invés O que você vai fazer? Você vai acrescentar o doesn't aqui Certo? Só que o has Ele não vai ser mais o has Você vai voltar pra forma básica Que é o have She doesn't have to study E gente Isso aqui é um erro muito comum dos alunos Muita gente associa tanto Que quando eu tô falando He, she, it Eu tenho que usar o has E aí quer falar She doesn't has Não Quando você colocou aí o auxiliar Doesn't na frase O verbo volta a ser o verbo básico Ele volta a ficar na sua estrutura básica Que é o que? Have Então memoriza isso Quando eu usei o doesn't O verbo depois Fica na forma básica Beleza? Bem simples Não tem segredo Não tem mistério Eu gosto muito de falar que gramática É como se fosse uma fórmula Um mais um é dois Então eu usei pessoa He, she Aí eu sei que depois eu tenho que usar o quem? O doesn't Se for uma negação Ou se for uma afirmação O has E aí depois o has segue To E o verbo principal aí da frase Ok? Bem simples Ó Complete the rule Have to And don't have to Are followed by the base form of the main verb O que ele está falando aqui? Que o have to You don't have You don't have to Ele é seguido do verbo Na sua forma básica Ok? O verbo principal O verbo que vem depois Watch out We use have to Or has to To talk about Obligation Or necessity Então nós usamos Have to E o resto Para falar sobre coisas que são uma obrigação Ou uma necessidade Então ó I have to clean my room Cara Tem tantos dias que eu não lavo Que eu não limpo o meu quarto Que eu tenho que limpar Não necessariamente uma obrigação Mas é uma necessidade Tá tão sujo Que se tornou uma necessidade Beleza? Então aqui Para nós fixarmos mais o conteúdo E você realmente se tornar um aluno ativo Um aluno que vai atrás de aprender E não só um aluno osmose Que espera o conteúdo vir Acontecer mágicas aí no seu cérebro Vamos praticar um pouquinho aqui Então aqui você vai ter que usar A estrutura do have to E aí pode ser frases afirmativas Ou frases negativas Tá vendo? Aqui o exemplo é Don't have to Porque eu tenho um x aqui do lado Sinalizando que essa frase tem que ser negação E aqui vai estar sempre no final Falando se é uma afirmação Check Ou um x Uma negação E aí Então assim Além de você observar Se é uma frase afirmativa Ou uma frase negativa Você precisa observar O sujeito da frase A pessoa Então Por que isso? Porque lembra que eu tenho que usar O have to Com I You We And they E eu tenho que usar O has To Com He She E o it Aí então eu preciso saber Quem é a pessoa Para eu saber se eu vou usar O have to Ou has to Assim como Eu tenho que saber Se eu vou usar O don't have to Ou o doesn't have to Ok? Que aí vai variar Conforme a pessoa Então esse é um ponto Que você vai dar pausa agora Na aula No vídeo Você vai lá Vai fazer seus exercícios E aí só depois você volta Para conferir a correção Alright? Bem Acreditando que o senhor E a senhorenta aí Fizeram o que eu acabei de falar Deu pausa E colocou a cachola Para pensar Bora fazer a correção Aqui então Paul Do the vacuum Once a week Então do the vacuum É aspirar Aspirar o Paul Então Paul Ele tem ou não tem que fazer? Ele tem porque é uma afirmação E Paul Ele é equivalente a qual pessoa? Gente Paul Paul é equivalente Opa Equivalente a he É ele Então por isso eu sei Que como é uma afirmação Eu vou usar O Has To Ok? Então Paul Has to do the vacuum Once a week A segunda frase Eu estou usando o we Não é? Nós Então eu sei que nós Eu uso o have to Ou o don't have to Então a gente precisa analisar Se é uma frase afirmativa Frase afirmativa Então eu sei que tem que ser o have to We have to finish Our project By tomorrow Nós temos que finalizar O nosso projeto Amanhã Número 3 Kelly Do the irony Na verdade é uma frase negativa Então observe que é uma frase negativa E eu estou falando Kelly Ah e do the irony É passar roupa Tá? Então Kelly não tem que passar roupa Ok? Então se eu sei que Kelly é she Quem que eu vou usar aqui? Uma negação Doesn't have to Deixa eu botar o ozinho que faltou aqui Vamos lá Então doesn't have to do the irony Então ela não tem que passar roupa Número 4 They Ta-na-na Practice the song Observe o seguinte Frase afirmativa E eu estou usando they Então they vai com quem? Have to Porque é uma frase afirmativa Então They have to practice the songs For the musical Então eles tem que praticar Tem que ensaiar as músicas Para o musical Depois O número 5 Eu estou falando eu I E é uma frase negativa Então Frases negativas Eu uso o don't Ou o doesn't E eu sei que é eu Então eu vou usar o don't Então I don't have to get up early On the weekend Eu não tenho que acordar cedo Aos finais de semana Ou nos finais de semana Número 6 You Eu sei que é você Que eu estou usando aqui na frase E a frase é afirmativa Tem um checkzinho aí no final Então Eu sei que é a afirmação Eu vou usar o have to Ou has to E aí no caso You É have to You have to be At the train station By 7pm Você tem que estar Na estação do trem Às 7 horas da noite Número 7 Peter Go to soccer practice Twice a week Então Peter Eu já sei que é Peter E eu sei que é frase afirmativa Então frase afirmativa Eu uso o have to Ou has to Como é Peter Peter é he Então eu vou usar o has to Peter has to Então ele tem que ir Ao treino de futebol Duas vezes Por semana Ok Agora a gente vai aprender Então fazer interrogações Fazer perguntas Com essa estrutura aqui Você vai ver que essa estrutura Ela é basicamente A estrutura do simple present Por esse motivo Eu te pedi Caso você não domine o simple present Procurar aqui a aulinha Para você poder Fixar melhor o conteúdo E poder aproveitar mais Dessa aula Então eu trouxe aqui como exemplo Uma frase Do you have to take out the trash Você tem que tirar o lixo Colocar o lixo para fora Yes I do Então eu tenho a pergunta E eu tenho como responder isso De forma curta Porque você não precisa responder Alguém te pergunta Ah Ronério Você tem que passear Com o seu cachorro todos os dias Sim Eu tenho que passear Com o meu cachorro todos os dias Eu não preciso responder tudo de novo Eu faço uma resposta Resposta curta Sim Eu tenho E a gente faz isso em português Às vezes só sim No inglês também tem essa possibilidade E é isso que você vai aprender agora Vamos lá Então a estrutura Ela é a mesma Então você sabe Que quando você está fazendo Uma pergunta No simple present Que é essa estrutura Que você está aprendendo aqui Você tem que usar Os auxiliares Do ou does Não é? Então quando eu estou falando I You We And they Eu uso o do Quando eu estou falando Quando a frase Está relacionada ao He Ao she E ao it Eu uso O does Bem Vamos pegar uma frase aqui Na afirmação I have to work Eu tenho que trabalhar Se eu quero fazer uma pergunta Com isso daqui A única coisa que eu preciso fazer É colocar o auxiliar E o auxiliar Ele vai antes do sujeito Quem é o sujeito aqui na frase? É o eu 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 tenho que trabalhar Então eu vou perguntar Eu tenho que trabalhar Do Porque aí ele é auxiliar Para fazer essa pergunta Para ele sinalizar Olha, essa frase aqui É uma pergunta Então eu preciso colocar ele na frase Do I Have To work Eu tenho que trabalhar Então o que mudou nessa frase? Só acrescentei o do Se fosse uma pergunta relacionada a ela Ela tem que trabalhar Na afirmação fica como She Has To work Então lembre que quando eu estou falando ela Eu uso o has Já na interrogação Eu vou usar o quem? Eu vou usar o does Que eu sei que o does vai com He, she, it E aí o ver Eu vou usar a pessoa E repete o resto da frase Só que aqui o has Ele não vai ser mais has Ele volta para a forma básica Que é quem? Have Does she have to work? Ela tem que trabalhar? Por que ele volta para a forma básica? Ele não é mais o has Porque está aqui O s O s Esse exemplo está sinalizado aqui Olha aqui o mouse Ele veio para cá Então aqui está sendo sinalizado Que é um É que essa frase Era uma interrogação E é Está se referindo a terceira pessoa do singular He, she, you, it Beleza? Vamos ver aqui Deixa eu abrir a internet E abrir a tabela Como que você responde isso? Então Se alguém perguntar Do you have to work? Você tem que trabalhar? Você vai responder Yes, I do Porque você que está respondendo Vamos imaginar Que eu estou perguntando Para Joãozinho Joãozinho está aqui do meu lado Joãozinho tem que trabalhar? Does he have to work? Ele tem que trabalhar? E aí você vai responder Sim, ele tem Yes, he does Não, ele não tem No, he doesn't Ok? Então aí vai depender Da pessoa da frase Para você saber Se você vai falar Do ou does Don't ou doesn't Então olha aqui os exemplos Do we, do you, do they have to work? Nós temos Vocês têm Eles têm que trabalhar? Yes You do We do They do Ou no We don't No, they don't E a mesma coisa para o Does he, does she, does it have to work? Yes He does No Ou se for negação No, he doesn't Então aqui você tem que observar o seguinte Respostas curtas Yes, I do No, I don't We don't We do Então vai depender aí da frase afirmativa Ou negativa E aí você tem que saber a pessoa Para você saber se você vai usar o don't Ou doesn't O do ou does É a mesma regrinha do simple press Por isso que eu falei Reveja a aula Que ela é bem completa nesse sentido Beleza Watch out We use the auxiliary verb do With have to And yes or no questions And short answers Quem está falando aqui é o que eu acabei de falar Então nós usamos o verbo auxiliar do Com o have to Nas perguntas do yes or no Nas perguntas curtas E nas respostas também I do I don't E assim vai Então Have to Yes or no questions And short answers Agora é a hora de nós praticarmos um pouquinho Vamos lá então Aqui o que você vai ter que fazer Eu tenho vários espaços aqui Você vai ter que observar Quem é a pessoa Se é ele Se é ela Se é nós Se é vocês Para você saber se você vai usar o do ou does E aí na resposta Você vai observar se é uma afirmação Ou uma negação No Yes No Yes Para você usar o don't Ou doesn't Conforme for a pessoa Então nesse ponto é muito importante que você dê pause Você realmente coloque a sua cabeça para pensar Para raciocinar Para refletir Porque ele é um conteúdo mais denso Esse daqui eu lembro que eu falei no início Dessa nova fase dos vídeos Que a gente começaria a introduzir conteúdos mais densos Então essa é a hora Então você precisa então realmente praticar Para garantir a fixação do conteúdo Então vamos lá Dê pause E realmente force sua mente aí a pensar nisso Então acreditando que você realmente fez aí as atividades Vamos fazer as correções aqui Bem, o número 1 Eu sei que é Peter Go to school on Saturdays É uma pergunta Então você sabe que nas perguntas você vai usar o do ou does Não é? E aí você precisa analisar a pessoa A pessoa é Peter A gente sabe que o do Ele vai com I, we, you and they E o does vai com he, she, you, it Bem, já que eu estou falando Peter Peter é equivalente a ele Então eu sei que é does Does Peter have to Aqui, como são todas perguntas Você vai sempre usar o have to Sempre vai ser o have to Então aqui você não precisa pensar muito Você só precisa observar o auxiliar Se é o do ou does E aí eu estou negando Não Ele não vai Ele não vai para a escola aos sábados Então eu sei que nas negações Eu vou usar o don't Para I, you, we and they E eu vou usar o doesn't Para o he, she e it Ok? Eu uso para essas três pessoas Como eu estou falando ele Mais uma vez eu vou usar o doesn't No, he doesn't Númer 2 The children The children é equivalente a qual pessoa? As crianças É equivalente a elas A elas Então elas Vai com do ou com does Deixa eu dar um espaçozinho aqui Para você saber que um é afirmação Um é interrogação Um é negação Então elas They É do Então do the children Have to go to bed at 9pm Então as crianças Têm que ir para a cama Às 9 da noite E aí eu estou confirmando Yes Sim E aí eu vou usar o que? They Porque é elas They do Então eu uso do Para I, we, you And they Beleza Número 3 Número 3 Alguma coisa We buy a new dishwasher Eu estou falando we E aí eu vou usar quem? We We eu uso do Então do we have to buy A new dishwasher Nós temos que comprar uma nova Lava Lava Vasilha Como que dá o nome? Lava louça Acho que é esse o nome Enfim Ok E aí a pessoa responde Não Nós não temos Então se eu estou falando Nós É o don't No We don't Percebe que é um trabalho de análise Você tem que dividir a frase Tem que observar a frase É gramática Gente A gente aprende ela Tem a parte inconsciente Que é essa parte que a gente aprendeu na infância Que a gente só fala Mas quando você quer fazer um exercício gramatical Quando você tem que fazer uma prova gramatical Aí você tem que trabalhar com o seu lado raciocínio Lógico Para você poder identificar Analisar Então responder corretamente Número 4 Alguma coisa You walk your dog everyday Então eu estou falando you Quando eu falo you Eu uso do ou does Eu uso do Do you have to walk your dog everyday Você tem que passear com o seu cachorro todos os dias E eu respondo Sim Eu tenho Yes I do Ou we do Se eu estiver perguntando para mais de uma pessoa Ao mesmo tempo Alright guys So that's it Nossa aula termina aqui agora Eu espero que você tenha gostado da aula E aí você sabe que você pode baixar o PDF Pode baixar o MP3 Você pode praticar Exercitar mais Assiste essa aula mais de uma vez Porque o conteúdo é um pouquinho mais denso Se você não domina o Simple Present Procura aqui na playlist A aula do Simple Present Faz ela também Se ficar na dúvida Coloca aqui nos comentários Que eu ajudo e respondo E tiro a sua dúvida Ok Mais uma coisinha Se você não está inscrito no canal O que você está esperando? Vai lá Se inscreve Ativa o sininho Que assim eu vou ficar super mega Hiper ultra power Felizão Ok That's it See you Bye bye Bem Vamos lá então Eu trouxe aqui alguns exemplos para você Washing the dishes is horrible Doing the vacuuming is hard work Então washing the dishes is horrible Então lavar vasilha é horrível Doing the vacuuming é aspirar Aspirar o pó é um trabalho pesado Bem vamos lá então Se você não sabe como colocar os verbos no seu formato gerundi Eu tenho uma aula aqui de Present Continuous Procura aqui na playlist que eu ensino detalhadamente como fazer isso Não é o foco dessa aula Eu vou te ajudar aqui Mas não é o foco Se você não sabe como colocar o ing no final dos verbos Procura essa aula aí Present Continuous Que você vai conseguir aprender e dominar isso de uma forma bem fácil Bem então vamos lá entender qual que é a diferença do gerundi do português e do inglês Os gerundi do português são os verbos que estão terminados em ando Ando e indo Então por exemplo Eu estou andando Eu estou ensinando Eu estou falando Eu estou trabalhando Eu estou indo Eu estou comendo Enfim são todos esses verbos com essas terminações ando, ando e indo É isso que a gente chama de gerundio em inglês Os gerundios em português Os gerundios em inglês São esses verbos terminados com ing Mas nem sempre essa terminação ing Significa na tradução para o português Que seja o português Que seja igual a um português Washing Lavando Working Trabalhando Não Ele pode ser às vezes Essas terminações ando, ando e indo E às vezes pode ser as terminações ar, er e ir Vamos ver isso aqui na prática Então olha aqui os exemplos que eu trouxe para você Eu tenho aqui Washing the dishes Então esse washing Ele está querendo falar o que? Lavar as vasilhas Lavar as louças Então observa que aqui a terminação é essa terminação ar Que no português a gente chama de infinitivo Agora olha isso aqui I am washing the dishes Eu estou lavando as vasilhas Observa que a palavra é a mesma Ambos são washing Ambos são washing Então só que a tradução ela é diferente Aqui nesse caso ele é o lavando E no outro ele é o lavar Bem, como que eu sei quando que é lavar Quando que é lavando no nosso caso Todas as vezes que um verbo Ele é o sujeito da frase Quem é sujeito? Sujeito é a pessoa Ou é a coisa É o que está executando uma ação Ou que está sendo Está discriminando uma ação No caso aqui Washing the dishes is horrible Ele está falando o que? Que lavar é horrível Quem é aqui no caso? Quem é? Ó I am a horrible person Eu sou uma pessoa horrível Quem é a pessoa horrível aqui? Eu Nesse caso Washing the dishes is horrible O que é horrível nessa frase? Lavar as vasilhas Então nesse caso O verbo Washing É o sujeito da frase Então todas as vezes Que você está falando Que um verbo Ele é alguma coisa Que ele faz alguma coisa Nesse caso Você está transformando o verbo Num substantivo Você está transformando Está substantivando o verbo Que a gente fala Você está transformando ele No sujeito Então por esse motivo Ele se transforma Ele precisa ter Essa terminação em ing Isso é muito importante Porque como a gente faz A tradução como Lavar Muita gente quer falar o que? To wash the dishes Is horrible Isso está errado Porque nesse caso Ele é o sujeito da frase Todas as vezes Que um verbo É um sujeito Eu preciso colocar O ing nele Então olha aqui Alguns exemplos Que eu trouxe a mais aqui Então circule os gerúndios Nas sentenças Então tirar o lixo É uma tarefa Um trabalho horrível Então observa Quem é o sujeito Aqui na frase O taking O taking out O tirar o lixo É um trabalho horrível O que é um trabalho horrível? Tirar o lixo Então observa Que o verbo aqui É To take Na sua forma infinitiva Forma básica Take Forma básica Quando ele não está conjugado Quando não está nada Ele é só ele purinho Por ele ser um verbo Terminado em é Eu tiro o é E acrescento o ing Eu não vou trazer Todas as regrinhas De como colocar O gerúndio Como colocar os verbos Do gerúndio Porque eu já tenho uma aula Que é só você procurar Present Continuous Olha aqui o próximo exemplo Doing the irony Is boring Então passar roupa É impediante É chato Então mais uma vez Eu tenho o doing Que no caso aqui Está no sentido de passar Passar roupa É chato Visiting a foreign country Is exciting Então visiting É o sujeito da frase Visitar um país estrangeiro É animador É excitante Então fique de olho Nessas situações Todas as vezes Que o verbo Ele é o sujeito da frase Então ele ganha Essa terminação ing Então We use Watch out We use The gerund As the subject Of the sentence A gente usa ele como O sujeito da frase Skateboarding Is fun Skateboarding É divertido Beleza gente Então é bem simples Não tem muito mistério O que você precisa Então é ficar atento A você não falar Por exemplo Trabalhar é legal Work Is nice Está errado E assim como To work Também está errado Como trabalhar É legal Eu estou Transformando ele O sujeito Então eu tenho que colocar O ing Working Working Is nice Então o que você precisa Saber de verdade É como colocar os verbos Do ing Porque tem as regrinhas Particulares Vamos praticar um pouquinho Aqui eu tenho uma lista De frases O que você precisa fazer É pegar esse verbo Que está aqui Entre parênteses E colocar ele ing Porque ele é o sujeito Da frase Você coloca ele aqui na frente Com ing E aí tenta se lembrar Das regrinhas Como que você faz Beleza? Vamos lá Dê pause agora E busque fazer essa atividade Então acreditando Que o senhor E a senhorita Realmente fez essa atividade Vamos fazer a correção aqui Então o verbo é swim O verbo swim Ele é um verbo monossilábico Uma sílaba só Ele é terminado em consoante E vogal consoante W I M Por esse motivo Eu dobro a última consoante Que é o M E acrescento ing Swimming Swimming Is good exercise Então nadar É um bom exercício Depois eu tenho It Que é o verbo comer O verbo comer It Ele é um verbo simples É só acrescentar em NG Eating fruits and vegetables Is healthy Então comer frutas e vegetais É saudável Ok Observa sempre Que esses verbos Estão sendo sujeitos da frase É eles Que estão sendo Discriminando uma ação Está acontecendo alguma coisa aí Número 3 Tananã The laundry Is hard work Então Do the laundry É lavar roupa Então Como do Ele é um verbo simples É só acrescentar em NG Doing the laundry Então lavar roupa É um trabalho pesado Número 4 Cozinhar É legal O verbo cook Ele é um verbo simples É só acrescentar em NG Número 5 O verbo é read O verbo read Também é um verbo básico Só acrescentar em NG Reading is more interesting Than watching TV Então ler É mais interessante Que assistir TV Número 6 É o verbo listen Listen também É um verbo básico Simples Só acrescentar em NG Listening to music Is a good way to relax Ouvir música É um bom jeito De relaxar Número 7 Join O join Também É um verbo básico Então basta você acrescentar ING Joining are clubs Is a good way to meet new people Então Se inscrever Se reunir em um clube É um jeito É um bom jeito De encontrar novas pessoas Beleza Gente Percebe que isso é muito simples Não tem muito segredo Você só precisa ficar atento De não cometer esses erros Que eu acabei de falar aqui E realmente usar Todas as vezes que o verbo Ele for o sujeito da frase Colocar o ING Ok? Então baixa o PDF Baixa o MP3 Pratique Estuda Porque isso vai te ajudar A fixar muito mais o conteúdo E lembre-se De não se esquecer De se lembrar De se inscrever no meu canal E aí vocês chamam os amiguinhos Os contatinhos Chamam todo mundo Para poder fazer parte Dessa nossa comunidade Da English Experience So That's it See you Bye bye Vamos lá gente Então Eu trouxe aqui Duas frases Para poder contextualizar Para você conseguir entender Melhor esse assunto A primeira é I like doing housework Gente Que mentira Eu gosto de fazer Trabalho de casa Mentira pura I hate cleaning The toilets Eu odeio limpar O banheiro Bem Então aqui você pode ver Que eu tenho duas palavrinhas mágicas Que é a palavra like E a palavra hate Então essa regra Ela se aplica Para algum Para um grupo De palavras específicas São as palavras Que a gente chama De preferência Quando você quer expressar Que você gosta Que você não gosta De alguma coisa Então eu trouxe algumas aqui Para você poder conhecê-las Um pouquinho mais Então Love Amar Like Gustar Enjoy Curtir Don't mind Não se importar Don't like Não gostar E hate Que é odiar Tá mais ou menos Numa escala Love é o que você mais gosta E hate É o que você odeia Então o que você precisa observar aqui Todas as vezes Que numa frase Eu tenho uma dessas palavras De preferência Todas as vezes não Na maioria das vezes Porque a gente sabe Que tem algumas exceções Na maioria das vezes Que você tem essas palavras Que são palavras de preferência A palavra que vem depois dela Ela ganha o ing Então Exemplo A palavra é study A gente sabe que o verbo é To To study Que é estudar Certo? A sua forma básica é como? É o study Que é quando ele não está conjugado Então ele é study Quando eu estou usando Essas palavras de preferência Quando esse verbo Vem acompanhado dessas palavras O que que acontece? Ele ganha O ing Então fica Estuding Ele ganhou o ing E aí como que é essa tradução? I love studying Eu amo estudar Lembra da nossa aula anterior Do gerente Que quando eu falei o seguinte Muitos casos Quando a palavra está terminada Com ing Em inglês Ela não tem Uma tradução em português Como seria o nosso gerúndio Estudando Working Trabalhando Travelling Viajando Dancing Dançando Nem sempre vai ser com essas terminações Muitas vezes A terminação Quando se traduz para o português São com terminações A Travelling Is nice Não é viajando É legal Viajar É legal Se você não assistiu a aula anterior Que eu falo sobre isso Assiste Porque essa aula Ela é um complemento Daquela aula Vai te ajudar A fixar Compreender o conteúdo Então bora continuar aqui Então Então você já viu os exemplos E aí eu posso usar qualquer um desses Não tem problema Conforme a sua O nível Do que você gosta Do que você não gosta E a regrinha aqui After verbs of preference Então depois dos verbos de preferência We usually Nós normalmente Usamos The ing form Of the verb Então normalmente Porque tem exceções A gente vai aprender as exceções também Então vamos lá Essa atividade Ela é bem simples O que você precisa fazer é o seguinte Tá vendo que eu tenho alguns verbos Aqui dentro do charts Chat Do Eat Learn Play Run Talk And watch Você vai ter que pegar esses verbos Encaixar ele nessas frases De uma forma que faça sentido E aí lembre-se que é por eliminação Porque às vezes dentro de uma frase Até cabe mais de um verbo Só que lá no final Vai ter esse verbo Vai ser necessário Não tem um outro verbo Então aí você tem que fazer por eliminação Pra realmente você conseguir utilizar Todos os verbos O seu trabalho ele é muito simples Os verbos já estão conjugados Catherine enjoys The boys don't lie Você só tem que pegar esses verbos E aplicar a regrinha do ing Colocar o ing Se você não sabe como colocar os verbos com ing Essa aula não é pra isso Eu não vou te ensinar isso nessa aula Eu já fiz uma aula sobre isso Que é a aula de present continuous É só você procurar aqui na playlist Essa aula E assistir ela Que você vai conseguir fixar Entender bem Bem melhor do que eu fosse explicar Aqui mais uma vez Tá bom? Então agora dê pause E vá fazer isso Que eu acabei de sugerir Bem, acreditando que você deu pause Você colocou sua cachola aí Pra pensar Pra funcionar Vamos fazer a correção então Cath enjoys O que ela curte no telefone? Ela curte Conversar Enjoys Talking O verbo é talk Só acreditar em ing The boys don't like documentaries on TV Eles não gostam documentários na TV O que eles não gostam? Watching Eles não gostam de assistir O verbo é watch Acredita em ing Jake likes TNN games online O que ele gosta de fazer com jogos online? Jogar Então o verbo é play Basta que testa em ing Playing Número 4 Maria doesn't mind TNN Ela não se importa de o que com as tarefas? Bora ver? Doing Ela não se importa de fazer as tarefas Número 5 Mike and Tom enjoy em alguma coisa em the park O que eles gostam de fazer no parque? Bora ver? Running Então aqui O verbo é run Por ele ser monossilábico Terminado em consoante Vogal consoante Eu dobro a última consoante E acrescento ing Se você não sabe Assiste a aula de press continuos Que eu explico detalhadamente Essas regrinhas E outras mais Número 6 I hate Tanan Fish Então o que você odeia Em relação ao feixe? Ao feixe Em relação ao peixe Feixe com peixe Saiu feixe Ok I hate Eating Feixe Eu odeio comer Feixe E por último O que sobrou Foi Chatting Chatting é Mandar mensagem Conversar online Com os amigos Então Kelly likes Chatting online So her friends Ela gosta de conversar online Com os amigos dela Aí aqui Eu tenho a outra parte Da nossa aula Que é pra você aprender Quando usar O infinitivo E quando usar A forma com ing Porque tem uma pequena diferença Que é onde os alunos Normalmente se confundem Olha aqui o exemplo I hope To study Sound Engineering Eu espero estudar Eu espero O hope No caso esperar Eu espero estudar Engenharia sonora Não sei como é o nome disso Em português Mas engenharia dos sons Whatever Vamos lá Então aqui eu trouxe alguns exemplos I hope to write Ele vai Ele fica na sua forma infinitiva To write To write To write Ok? Ele tá na sua forma infinitiva Que todas as vezes que um verbo Tá na forma infinitiva Ele vai acompanhado do to Já esses outros exemplos Que eu trouxe aqui pra você Olha aqui Esses verbos Eles dão uma ideia De que você faz isso Então eu amo escrever Tá vendo? Dá uma ideia De que você já escreve Poxa eu amo escrever Eu curto escrever Eu gosto de escrever Ah eu não me importo em escrever Eu prefiro escrever Eu odeio escrever Então ele transmite uma ideia De que você já faz Que essas ações Já estão acontecendo O outro que é o Hope, want Would like Ele dá uma ideia De que você não faz Que você espera Que isso aconteça Então essa é a diferença Olha aqui ó Complete the sentence With going or to go I like going to the movies Então dá uma ideia De que você já vai ao cinema Eu gosto de ir aos cinemas I'd like to go to the movies Dá uma ideia De que você não fala Eu gostaria de ir no cinema Tá? Então essa é a pequena diferença Ó Notice the difference Between like and I'd like I like going to the mountains E ó I often go to the mountains And I like it Então o que que tá querendo dizer Quando você fala isso Eu frequentemente vou Nas montanhas Eu vou para as montanhas E eu gosto disso Vamos ver o outro exemplo I'd like to go to the mountains Eu gostaria de ir para as montanhas In the future No futuro I want to go to the mountains No futuro eu quero ir As montanhas Significa que você não faz isso ainda Ok Bora praticar um pouquinho disso Então Então aqui eu trouxe Algumas frases E você vai ter que escolher Se você vai usar A forma infinitiva To Mais o verbo Ou se Você vai usar O gerente form Que é com ing Beleza? Vamos praticar então? Então dê pause agora E busque responder Essas atividades Que eu vou corrigir Em seguida pra você Vamos lá Acreditando então Que você fez Essas atividades Vamos analisar isso Jane enjoys Tananã In summer Então ela curte Surfar No verão Então se ela enjoy Se ela curte É porque ela já faz isso Então é Surf him E ing Dá uma ideia De que você já faz isso Número 2 We don't mind Tananã A later Tram Então nós não nos importamos Em pegar O trem Atrasado Aliás Não nos importamos Em pegar um trem Mais tarde Então dá uma ideia De que você já faz isso Isso já acontece Você não se importa Em isso acontecer Uma ideia de presente De continuidade Número 3 Back Hopes Tananã A famous Famous singer One day Então Back espera ser Uma cantora famosa um dia Então Hopes Hopes é uma ideia de futuro Ela não faz isso agora Então é To be Então ela espera Ser Número 4 Peter Would like Tananã To New York Então Would like Também dá uma ideia de futuro Você não faz isso agora Então Would like To go Então Peter Gostaria de ir Para Nova York I like Tananã Italian food Então eu gosto De cozinhar É uma coisa que você já faz Nesse momento Por isso é cooking Número 6 I hate Fazer tarefas de casa Eu odeio fazer tarefas de casa Então dá uma ideia De que você já faz Que você já odeia Porque você já faz isso Então I hate Doing Housework Número 7 Sarah prefers Tananã To Tananã TV Então ela prefere ler A assistir TV Já dá uma ideia de que ela faz isso No momento Então ela prefere ler A escrever Tá dando uma ideia de que já tá acontecendo ali no momento Gente Então é isso Essa é uma aula muito importante Porque eu vejo Eu decidi colocar aqui Nosso curso de gramática essencial Porque eu vejo que a gente Os alunos erram muito Comete muito E Eu quero usar o To Para tudo Porque como a gente fala Ela prefere ler Ela prefere trabalhar Acaba que acha que tem que usar sempre o To 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 She prefers To watch E não Se é uma coisa que tá fazendo no momento Que ela já faz isso É com ing Então fique ligado com esses verbos terminados em ing Porque nem sempre ele é o ando, endo, indo Do nosso português Ok? E pra poder te ajudar Baixe o pdf Baixe o mp3 Pratique Estuda Faz essa aula Assiste essa aula mais de uma vez Pra poder fixar Se ficar na dúvida Coloque nos comentários Que eu te ajudo E vou responder as suas dúvidas Beleza? E aí você pode se lembrar Não se esquecer de se lembrar De se inscrever no meu canal É claro E te vejo na minha próxima aula Bye bye Então vamos lá Essa estrutura é bem simples Mas eu recomendo Que você entenda Que você conheça A estrutura relacionada Ao verbo subir Como que você faz Frases afirmativas Interrogativas e negativas Com o verbo subir Caso você não saiba Como fazer isso Você caiu aqui Sem paraquedas Sem nada Me viu em algum lugar Deixa eu ver essa aula aqui Eu recomendo então Que você procure aqui na playlist Que você procure em algum lugar Aqui nessa tela Onde que está a aula falando Sobre verbo to be É a primeira aula Tá? Então ela vai te dar uma base Por isso que eu falo assim Por que eu comecei o curso de gramática Essencial Com o verbo to be Porque ela é a base Você vai chegar lá No avançado E você ainda vai usar Essa estrutura de verbo to be Seja no passado Seja futuro contínuo Enfim Então é preciso você entender E conhecer Porque é ali que vai Você vai desenvolver Todo o seu inglês Então se você não sabe Como fazer a afirmação Interrogação e negação Com o verbo to be Eu recomendo que Antes de assistir essa aula Você faça isso Beleza? Então vamos lá Eu trouxe aqui Um exemplo Porque primeiro a gente vai estudar O be going to Com frases afirmativas e negativas Tá bom? Depois eu vou falar Como que a gente Eu vou te ensinar Como que a gente Utiliza essa estrutura Com interrogações Então ó I'm not going to go On vacation I'm going to help At a music festival O que você tem que observar? Esse I'm going Vou pegar esse segundo exemplo aqui I'm going to help Como que a gente traduz isso? Qual que é a ideia disso em português? Eu vou ajudar Se você fizer uma tradução A pé da letra Fica Eu estou indo ajudar A gente não fala isso Dessa forma em inglês Então quando você faz uma tradução Você pega a ideia A ideia é o que? Eu vou ajudar Tá bom? Se eu fosse falar Você You're going to travel Você vai viajar Eu não vou falar Você está indo viajar Às vezes a gente até fala isso em português Mas quando você quer dar uma ideia de futuro Você vai viajar É basicamente essa forma que a gente traduz Então lembre-se disso Porque isso é importante Para você poder entender Toda essa estrutura Então deixa eu abrir toda a tabela aqui Porque eu vou explicar tudo de uma vez para você Bem Como que então a gente constrói uma frase Falando disso? Ah, ela vai viajar Nós vamos viajar Vocês vão viajar Você primeiro tem que entender Como que isso é construído Eu tenho a pessoa Eu tenho Deixa eu diminuir o zoom aqui Para você conseguir ver melhor Pera aí Eu tenho a pessoa Que essa pessoa pode ser eu Você Ele Que no caso é I, you, we, they Ok? Depois eu tenho o verbo Subir, gente E esse verbo subir Ele vai conjugado Então a gente sabe que o verbo subir Ele tem as suas conjugações Que é o am, o is e o are Daqui a pouco eu te relembro isso daí também E aí depois que eu tenho o verbo subir Eu vou usar essa estrutura aqui Going to E esse going to Ele vai ser o mesmo Independente da frase Se é afirmativa, interrogativa ou negativa Ele é o mesmo para todas as frases Para todas as pessoas Depois disso Eu tenho o verbo principal É o verbo É o verbo que dá o sentido na frase Eu vou Você vai o que? Eu vou viajar Eu vou cozinhar Eu vou estudar Então esse cozinhar Trabalhar Viajar É o que a gente chama de verbo principal E aí esse verbo principal Ele vai na sua forma básica O que é a forma básica de um verbo? Vamos pegar aqui por exemplo O verbo to work O verbo to work aqui Ele está no infinitivo Quando eu falo que ele está na forma básica É só ele Ele não está conjugado Ele não está acompanhado do S Ele não está no passado Não está nada É só ele Ele porinho sem o to Então ele fica na sua forma básica Então essa estrutura aqui É a base para você montar esse tipo de frase no futuro Pessoa mais verbo to be De acordo com a pessoa Então se eu estou falando eu Como que fica o verbo to be com eu? Am I am Se eu estou falando você Como que fica o verbo to be? You are Se eu estou falando ela Como é que fica o verbo to be? Yes Ok? Então é pessoa mais verbo to be concordando com essa pessoa Depois eu tenho o going to Que ele vai o mesmo para todas as pessoas Independente do tipo de frase, afirmação, interrogação ou negação Beleza? E aí eu tenho o verbo principal na frase Que aí pode ser qualquer um I am going to work Eu vou trabalhar Você vai dançar You are going to dance Ela vai cozinhar She is going to cook Ok? Então essa é a estrutura das frases afirmativas Olha aqui, acompanha o mouse Afirmative I am going to play You are going to play Beleza? Quando eu estou fazendo uma frase na negação O que eu tenho que fazer? É só acrescentar o not E aí onde que vai o not? O not vai depois do verbo to be I am not going to work Deixa eu colocar aqui vermelho para você perceber bem Então quando eu estou fazendo uma frase afirmativa Desculpa, uma frase negativa Eu vou utilizar a mesma estrutura da frase afirmativa Só vou acrescentar o not Depois do verbo to be I am not going to work You are not going to dance She is not going to cook Ok? E aí eu tenho que chamar duas atenções Eu tenho que chamar a sua atenção para duas coisas A primeira delas Que é muito mais comum Você falar contraído isso Então olha aqui na afirmativa Acompanha o mouse Ao invés de eu falar I am going to play Eu falo como? Contraído I am Ao invés de eu falar You are Eu falo your Ao invés de eu falar He is She is It is Eu vou contrair isso His She is It A mesma coisa We You and they We are You are There Ok? Então eu falo isso contraído E aí a mesma coisa acontece Na forma negativa Eu não preciso falar I am not going to play Eu posso falar I am not Só que quando eu chego nas outras pessoas No you He She We A contração vai acontecer Entre o verbo to be O verbo to be Mais not É aí que vai ficar a contração Não vai ficar entre o sujeito A pessoa E o verbo to be Não Agora a contração Fica entre o verbo to be E o not Olha Acompanhe o mouse You aren't Going to play He She It Isn't Going to play We You They Aren't Going to play Então Nada mais é Do que o is Not Ele vira isn't E o are not Vira o aren't É isso que vai acontecer Nas frases negativas É bem simples Essa estrutura Basicamente você está usando A estrutura de frases Com o verbo to be Só que agora você está Interceptando o going to Que vai ser o mesmo Para todo mundo E depois O verbo principal da frase Bem tranquilo isso daqui E aí você vai estar falando No futuro De coisas que você vai fazer Que as pessoas vão fazer Então ó, complete a regra We use be going to To talk about intentions Quando você tem uma intenção Quando você pretende Fazer alguma coisa Aquilo ela tem uma certa Existe uma certeza Uma certa certeza Se é que eu posso falar assim De que aquilo vai acontecer Tá? Então meio que é uma É algo É algo que vai acontecer No futuro Mas que você tem uma Uma certa certeza Em relação a isso Ó, watch out We use Sorry We usually use The short form of be With be going to É o que eu acabei de falar Então você vai falar contra aí Então ao invés de eu falar He is going to study English He is He is going to study English Beleza? Bora praticar um pouquinho então Esse é aquele momento Que você precisa É Da pausa Na aula Buscar responder Essas perguntas Que estão aí Para você poder ativar O conhecimento Você realmente resgatar A informação Queimar alguns neurônios aí Para você poder É Fixar isso de uma forma Muito melhor Então o que você Precisa fazer aqui Você vai completar As frases Usando a forma Short Short affirmative Aquela forma curta A forma contraída Ou negativa Do be going to Então quando tem Um checkzinho aí É afirmativo Quando tem um x É negativo Então ele já está Aqui no final da frase Falando se são frases afirmativas Ou negativas E aí você vai Completar com essa estrutura Going to Be going to E aí lembra Que você tem que conjugar O verbo be Conforme a pessoa Ok? Então dê pause agora E busque responder isso daí Então acreditando Que você deu pause E buscou fazer as atividades Bora responder isso daqui Número 1 A gente sabe que é uma frase Afirmativa Ok? Então Raquel Alguma coisa Go on vacation To San Francisco Então Raquel Ela é equivalente a qual pessoa? É equivalente a she Então eu sei que Como que fica O be going to Com she Is She is E o going to Você não precisa Queimar neurônios Porque vai ser Sempre going to O seu único trabalho aqui É você observar a pessoa E ver como que fica Essa pessoa Com o verbo to be Aliás Como que fica o verbo to be Com essa pessoa Ó Número 2 We Eu sei que é uma frase negativa Como que fica o verbo to be Com o we É o are Mas não é uma frase negativa Então é aren't Bora ver como é que é Ah o 1 Que eu não tinha dado a resposta É Raquel's going to Porque ele está pedindo A forma contraída Então ao invés de eu falar Raquel is going to Eu contraio Raquel Com o verbo to be Is Então fica Raquel's going to O número 2 Como é que fica isso? We Aren't going to No caso aqui A contração A forma contraída Fica com o verbo to be E o not Ok? Número 3 Maria Alguma coisa A frase é negativa Então Maria É equivalente a qual pessoa? Equivalente a ela Então eu sei que o verbo Que vai com she É o is Mas a frase Ela é negativa Então como é que fica isso? She Isn't going to Número 4 They E aí como que fica o verbo To be com they Sendo que a frase é afirmativa? They are Aí eu vou falar contraído They're going to have lunch now Eles vão almoçar agora Número 5 I Eu E aí a frase é negativa Como é que fica O verbo to be com eu Na negação? I'm not going to Lembre-se que a única exceção De contrair as frases negativas Entre o verbo to be E o not É na primeira pessoa Na primeira pessoa Você não tem como contrair O am not Então a contração Vai ficar com o sujeito I am I'm not going to Study Chinese next year It's too hard Então eu não vou estudar chinês No próximo ano É muito difícil Número 6 É uma frase afirmativa E está usando we Como é que fica o verbo To be com we? Bora ver? We're We're going to stay With our cousin In New York Nós vamos ficar Com os nossos Com o nosso primo Em Nova York Alright? Número 7 Vanessa E a frase afirmativa Vanessa é equivalente Qual pessoa? É ela Como é que fica O verbo to be Para ela Na afirmação? Vanessa Is going Porque Ele quer Como é uma frase afirmativa O verbo to be Vai ser contraído Com o sujeito No caso Vanessa Então fica Vanessa Is going to compete Ok? Agora vamos dar uma analisada Aqui Como que fica Essa estrutura Deixa eu apagar aqui Na interrogação Você vai ver Que não tem muito segredo Deixa eu abrir tudo Que aí eu mostro Para vocês Aqui ó Primeiro Essa parte O exemplo Que eu trouxe Are you going to go Are you going to go to college? No I'm not Então primeiro Vamos comparar Com a afirmação You are going to go to college Você vai para a faculdade Se eu quero fazer uma pergunta Isso aqui é uma afirmação Se eu quero fazer uma pergunta Com essa estrutura aqui Be going to Que é uma estrutura relacionada a futuro Basta você pegar o verbo to be Onde que está o verbo to be aqui? É o are Basta eu pegar ele E colocar ele no início da frase Antes do sujeito Quem que é o sujeito? É o you É o you Então eu tenho que colocar Antes do you Então fica Are you E aí eu repito Todo o resto da frase Are you going Opa Deixa eu só dar espaço aqui Porque não fica coladinho Are you going to go to college? Você vai para a faculdade? Então basicamente O que você faz É inverter a posição Do verbo to be Com o sujeito Você troca a posição deles E o resto da frase Continua igual E aí isso vai se repetir Com todas as pessoas Am I Am I going to play? Is he Is she Is it going to play? Are we Are you Are they Going to play? Tá vendo? É a mesma coisa Essa regra se aplica Para todas as pessoas Então quando alguém Te faz essa pergunta Você que está me assistindo Are you going to watch TV tonight? Você vai assistir televisão Hoje à noite E aí você vai responder Você não precisa falar Completinho Yes I am going to watch TV tonight Você vai responder isso De forma curta Como que você responde isso? Olha aqui Yes I am Se estiver perguntando Para você Se estiver perguntando Sobre alguém Sobre ele Sobre ela Yes He is She is It is Ou se estiver falando Sobre nós Você E outras pessoas Yes We are They are Se for sobre eles Ou elas Ok? E aí se for negação É a mesma estrutura Só que aí você acrescenta o not No Lembra sempre de contrair Porque fica mais americanizado Fica mais bonito Fica como um nativo realmente fala O brasileiro tem um costume muito De falar palavra por palavra E americanos Aliás Não só americanos Mas os nativos mesmo Eles juntam as palavras Tá bom? Essa é uma dica que eu tirou Então No Se for vocês Nós Ou eles We You Aren't We aren't They aren't Então essa é o que a gente chama de Short answers Então respostas Respostas curtas Você não precisa falar Yes I'm going to travel Next year Você não precisa Yes I am Ok? É bem simples Vamos ver aqui Watch out In questions With B going to The subject goes After B É o que eu acabei de falar De falar Você troca o sujeito Pelo verbo subir E aí o resto da frase Continua a mesma coisa Então bora praticar Mais um pouquinho aqui Olha Aqui eu tenho uma lista De frases E o que você tem que fazer É completar Com as perguntas De forma correta E já dar as respostas Então aqui eu tenho o exemplo Is Deixa eu fazer o seu mouse Is Lisa going to be A fashion designer Yes She is Então observa Que o verbo Está entre parêntes Be It Go Play O que você precisa Observar Quem é O sujeito Da frase O sujeito está aqui You They We Joe David You and Ben Kyle and Kathy E aí antes disso daqui Vem quem? Vem o verbo subir Aí você precisa saber Qual é o verbo subir Como fica o verbo subir Com essa pessoa Como que fica o verbo subir Com you Com they Com we Com Joe E aí você coloca aqui Depois é só você repetir O going to Porque ele continua Igual Para todas as pessoas E você Olha só como que é fácil Gente E aí depois você também Só precisa repetir Esses verbos Porque aqui Ele já está na forma básica Você não precisa fazer Nada com esse verbo Você não conjuga esse verbo Ele fica na sua forma básica E aí depois Você vai responder No Ou Yes E aí você vai colocar A pessoa que está aqui E aí você vai colocar O verbo to be Na afirmação Ou na negação Ok? Então dê pause agora Coloque sua cuca Para trabalhar aí Força sua mente E só volta da play Depois que aí Eu vou fazer a correção Junto com você Alright? Então vamos lá Acreditando Estou confiando em você Que você deu pausa Forçou sua mente A trabalhar Porque é assim que a gente aprende Não adianta só ficar assistindo Um monte de vídeo Tem que colocar a mente Para trabalhar Estou acreditando Que você fez isso Vou corrigir com você Vamos lá Então número 1 Número 1 Eu sei que é you Como é que fica o verbo To be com you? É o are Então are you Depois é só repetir Going to eat that pizza Você vai comer aquela pizza E aí se a pessoa Está perguntando para você Você vai responder como? Não Eu não vou Então como é que fica isso? No I'm not Não Eu não vou Ok? Número 2 They Como que fica o verbo To be com they? É o are Então are they Depois é só repetir Going to Que vai igual para todo mundo E o verbo go Então are they Going to go to the zoo tomorrow Eles vão ao zoológico amanhã Yes Sim Qual é o sujeito da frase? Eles Yes They are Percebe? Não tem segredo É só você analisar a frase Perceber quem é o sujeito Como que fica o verbo Com o sujeito O que que acontece Nessa estrutura Que going to se repete Com todo mundo No verbo Que depois vai O verbo que vai depois Do going to Também fica na sua forma básica Se você consegue perceber isso Consegue memorizar Acabou Você aprende Você não vai ter mais dor de cabeça Nunca mais com gramática Vamos lá Número 3 We Como é que fica o verbo subir com we? Are Então are we Estrutura básica Going to O verbo play Fica na forma básica Então are we going to play baseball? Yes Então nós vamos jogar baseball? Yes We are Ou dependendo de quem ele está apontando Sim Vocês vão Ou nós vamos Se estiver incluindo a pessoa Com quem você está falando Por isso que está we Ou you Depende um pouco Da ideia que está sendo transmitida Às vezes só a frase Ela não dá ideia Então o contexto A pessoa apontando É que você vai saber A quem que ela está se referindo De fato Número 4 Joe Joe é equivalente a qual pessoa? É o nome de uma pessoa Né? Equivalente a he Ou she Perfeito? Então como é que fica He ou she Com o verbo subir? Is Então is Joe Estrutura básica Going to Arishan Arishan For the choir Então Fica Joe vai para as audições Do coral Mais ou menos Essa é a tradução Né? Yes She is Então ela vai Não precisa falar Yes She is going to Arishan For the choir Então Yes She is Depois David David É equivalente a pessoa He Ok? Então como que fica O verbo subir com He? Então Is David Going to Visit Repete a estrutura Não Ele não vai No He Isn't Tá negando? Seis You and Ben Equivalente a qual pessoa? Vocês Se eu estou falando Estou apontando para você You and Ben Então é vocês Como é que fica O verbo subir com você Com vocês? Desculpa Are Então Are you and Ben Going to Go to the gym today? Você e o Ben Vão para a academia hoje? Não Nós não vamos A pessoa já está negando No We aren't Como eu estou falando Você que vai me responder Quando você responde Muda o sujeito Aí se torna We Por isso que não está aí Eu tenho que ficar atento a esse tipo de coisinha também E por último Kyle and Kath Kyle and Kath É o que? É eles Como é que fica o verbo subir com eles? Are Então Are Kyle and Kath Going to get married? Kyle and Kath Vão se casar? Sim Eles vão Yes They are Talvez gente Não tenha muito segredo Você tem que ter Atenção Se concentrar E analisar a frase Para você saber exatamente O que vai com cada um Aí aqui eu só trouxe mais uma observação Sobre o Be going to Porque lá atrás eu falei que o Be going to É usado para você falar de intenção Coisas que você quer fazer Que você vai fazer E que meio que já está a caminho de se realizar Só que o Be going to Também é usado para prediction Que é quando você supõe que aquilo vai acontecer Você olha para alguma coisa Hum Isso vai dar Entende? Aí você já está vendo que aquilo não vai funcionar Então é uma prediction We use Be going to For a prediction Based on present evidence Então baseado em uma evidência presente Você olha para aquilo e fala Opa, peraí Cuidado que isso vai dar ruim Então ó He loves extreme sports He's going to be a stuntman Então o que é stuntman? É dublê Então ele ama esportes radicais Ele vai ser um dublê Então ele já está vendo aqui Pô, ele gosta tanto daquilo Que muito provavelmente ele vai ser um dublê Bora dar uma olhada aqui no watch out We use Be going to When there is something in the present Which tells us about the future Então você usa o Be going to também Quando você vê alguma coisa E aquilo te conta algo sobre o futuro Você já vislumbra ali Alguma coisa acontecendo a partir daquilo Por isso que a gente falou do prediction Olha o exemplo Watch out The cat is going to steal the fish Então o gato vai roubar o peixe Alright? Então você está vendo que a coisa ali vai acontecer Gente, então é isso Eu espero que você tenha gostado da aula Baixe o arquivo em PDF MP3 Pratique Estude isso daí Beleza? Porque lembra que você tem que fixar esse conteúdo Não adianta só assistir a aula E se você gostou Deixa seu like Se você ficar na dúvida Coloca nos comentários aqui Que eu vou te responder E se você ainda não está inscrito no meu canal Meu filho, minha filha está esperando o que? Se inscreve aí Alright? See you Bye bye Vamos lá Primeiro eu vou explicar para você Como que eu utilizo o eu Na forma afirmativa e negativa Aí a gente já começa aqui Com um negócio meio louco All design sustainable buildings I won't live in a big city Beleza Então vamos primeiro Esclarecer alguma coisa O eu Então ele é um verbo Que a gente chama de verbo modal Ele é um verbo Que quando você coloca ele na frase Ele não tem sentido nenhum Não tem como traduzir o eu O eu significa isso Ele não significa nada Mas ele tem uma função muito importante Porque ele muda a forma do verbo Quando a gente traduz para o português Então olha aqui Aqui deixa eu usar um mais fácil I will work Ok? Eu vou trabalhar Você pode traduzir como eu trabalharei Eu gosto mais de traduzir como eu trabalharei Eu vou explicar daqui a pouquinho Por que isso para você Então observe aqui Que o verbo É o verbo To work Que significa Trabalhar Ok? O verbo significa trabalhar Mas como eu coloquei o danadinho do will Aqui entre a pessoa Entre o sujeito E o verbo Esse verbo Work Ele não vai ser Como seria em português Né? I É como seria no presente Desculpa I work Eu trabalho Não Ele vai se transformar em I will Work Eu Trabalharei Ou eu vou trabalhar Você escolhe como que faz mais sentido para você Então note Que esse will O que ele fez No inglês não mudou nada Você só colocou ele lá Já deu uma ideia de que é futuro Mas em português Quando você vai traduzir Ele ganha o que? Essa terminação Que a gente fala Que é a terminação de futuro Eu trabalharei Eu comerei Você dançará Eles viajarão Então essas terminações Am Ei A É o que quando você faz a tradução Que se transforma no português Esse will Então se você me perguntar O que que o will significa Ele não tem tradução Mas ele tem uma função De alterar o verbo E colocar a frase no futuro E é quando você traduz Para o português É que o verbo Passa a ganhar Essa terminação De futuro Que é no nosso caso Mas no inglês Basicamente não acontece nada O que que é importante Você observar Ó Vou abrir aqui a tabelinha Para você ó O will Ele vai Com todas as pessoas Ele Eu não tenho Uma variação Do will O will é o mesmo Para todo mundo Ó I Will You Will He Will Não vou colocar Todas as pessoas Aqui não Só para você ver Ó They will Ele é o mesmo Para todas as pessoas Por isso que eu falo Que em inglês É muito simples E depois do eu O verbo que o segue Pode ser qualquer verbo Eu Dançarei Eu viajarei Eu trabalharei Eu cantarei Pode ser qualquer verbo Esse verbo Que vem depois do eu Ele fica Na forma básica Por exemplo O verbo To cook Que é Cozinhar Quando eu falo To cook Ele está na sua forma infinitiva Que no português é esse Ar Er Ir Cozinhar Beber Dançar Falar Ok? Só que quando eu falo Que ele está na forma básica É porque ele não tem esse To Ele é só a palavrinha mesmo Cook Travel Dance Play Ok? É só isso Então o verbo Ele fica na sua forma básica I will cook You will travel He will dance They will play Percebe? Então o verbo Ficou na forma básica E aí eu precisei Chamar a sua atenção Porque é uma coisa Que é muito usada É a short form Porque ao invés De eu falar You will They will She will Eu falo como? Eu falo com a forma Contraída I will Fica All All Eu sei que é um pouquinho Difícil de falar no início Porque é o dark L Que a gente fala Quando a língua vai para trás Quando você pronuncia o L Não é igual o L do português L L A língua vai um pouquinho para trás Eu vou gravar um vídeo Ensinando a pronunciar Esse dark L Mas se você pesquisar Aqui no YouTube Tem um monte de professor Que já ensinou isso Então pode pesquisar Algum professor Coloca lá Dark L Que aí você vai Ele vai te ensinar A pronunciar corretamente Mas eu vou gravar também Para vocês Daqui a alguns tempos Eu gravo para vocês Mas vamos lá Então ao invés de você falar I will Você fala All Assim como Ao invés de você falar He will Você vai falar He'll Ok? E assim vai com todas as pessoas Então é muito mais comum Eu falar essas formas Contraídas dele Tá bom? Então Beleza Vamos agora para a forma negativa Isso aqui que eu acabei de explicar Então foi a forma afirmativa A forma negativa Basicamente o que você vai fazer Acreditar o not O not Olha aqui ó You will travel You will not travel He will not dance They will not play Tá? Só que aí também É muito mais comum Eu falar com a forma contraída Só que nesse caso A forma contraída É entre o will Mais o not Que aí fica Want E aí vai ser o want Para todas as pessoas I want You want We want They want Fica igual para todo mundo E depois O verbo que eu segue Também fica na sua forma básica Ok? Então ó Complete the rule We use will Or want To make predictions Então nós usamos Will ou want Para fazer Previsões Suposições Coisas que você acha Que vai acontecer E aí no próximo slide Eu vou te explicar Qual é a diferença Do will Para o be going to Beleza? Então vamos lá aqui Deixa eu acrescentar Mais uma coisa Olha aqui Watch out We also use Will Or want To talk about Future facts Então para você falar De fatos futuros Você também pode usar Will They all arrive On the 11 a.m. Tramp Eles chegarão No trem Das 11 horas Ou eles chegarão Às 11 horas De trem Enfim Você escolhe aí Como você quer traduzir Lembra que traduzir A gente pode brincar Não precisa ser Essa coisinha quadradinha Não Tá bom? Agora vamos ver Então como que é A diferença do Will Will be going to Gente Se você ficou na dúvida Essa aula tá gravada Volta e assiste essa aula Não sei quantas vezes Eu vou passar exercício Pra você também Você vai fazer o exercício Comigo aqui Durante a aula Tem exercício pra você Baixar e fazer E aí se você fizer tudo isso Assistiu a aula de novo Fez o exercício Ficou na dúvida Bota aqui nos comentários Que eu vou te ajudar Mas o importante É você pegar a estrutura O eu Mais o verbo Na sua forma básica Ou won't Quando ele for uma frase negativa E agora eu quero te explicar Então Quando que você usa Will Quanto que você usa Be going to Olha aqui ó There are more than 7 billion people On the planet And overpopulation Is going to be a big problem Então ó Há mais de 7 bilhões de pessoas No planeta E a superpopulação Is going to be Vai ser Um grande problema Agora ó Olha a outra frase A good education A good education will help us Make the world a better place Então observa que as frases Ambas estão falando de futuro Mas como elas foram construídas A ideia por trás delas É diferente Ó We use Will To make predictions Based on an opinion Então quando você está dando uma opinião Sobre o futuro Quando você está fazendo uma previsão Cara eu acho que vai acontecer isso Você vai usar Will Então ó Olha aqui no segundo exemplo A good education will help us Então vai nos ajudar É uma opinião sua Você talvez não tem números Você não tem índice Como que você pode provar isso? Você não tem isso Então você está dando uma opinião sua Agora quando você está falando Ó We use Be going to Make predictions Based on evidence Então quando você está falando Está falando sobre o futuro Uma previsão para o futuro E é baseado em uma evidência Seja em estatística Seja em números Seja em alguma coisa Que você está vendo ali Você vai usar O be going to Então basicamente É essa a diferença De um para o outro Quando eu estou falando De previsões Sobre o futuro E você também pode usar O eu Ou want To express decisions Take at the moment At the moment Então quando você está Você acabou de tomar uma decisão Aqui agora Você pode usar o eu Olha aí ó It's raining hard Está chovendo pesado I'll wait until it stops Então eu vou esperar Eu esperarei Até parar Porque foi uma decisão Que você tomou aqui agora Pô Tomei aqui agora Então você pode usar o eu Beleza? Então essa é a diferença Do eu Para o be going to E é importante você saber Para você realmente Não cometer alguns erros Que é muito clássico O aluno está dando uma opinião E ele está querendo usar o be going to Não Se você está dando uma opinião sua É o eu Que você vai usar Ok? Você só vai usar be going to Quando é baseado em evidência Uma coisa ali Que você está vendo Um fato Pô Aqui é O gato vai roubar o peixe Se você assistiu Na minha aula anterior Então é uma coisa Que você está vendo Que vai acontecer Beleza? Então bora Fazer um exercício Aqui ó Para poder treinar Um pouquinho melhor isso Você vai estar usando As estruturas O eu Ou be going to Então você precisa analisar A frase Para você saber Qual dos dois Você vai usar Lembrando que Quando você usa o be going to Você precisa colocar o verbo Conjugar o verbo Be De acordo com a pessoa Am Is Beleza? Então vamos lá Então dê pause no vídeo Primeiro force sua mente A conseguir responder isso daqui E aí depois você volta E assiste a minha explicação Essa resposta que eu vou te dar Alright? Então lá Estou acreditando Que você deu pause e fez Vou lá Vou confiar em você Number one Our choir is singing well Nosso coral está cantando bem We Win the competition Então é uma previsão de futuro Ele está prevendo Que eles vão ganhar a competição Essa previsão é baseada Numa opinião própria Ou em algo Que ele está vendo Que está dando um sinal Ele tem um sinal Ele está vendo alguma coisa ali Que está dando esse sinal De que eles vão ganhar Bem É um sinal que ele está ganhando Porque o grupo de coral Está cantando bem Então é um sinal Ele está tendo uma evidência De que eles vão ganhar Porque está cantando bem Ok? Se ele não tivesse evidência nenhuma Aí seria o eu Vamos lá Number two I don't think I don't like these cartoons I don't like these cartoons Despicable Me Então Despicable Me É o meu malvado favorito É o filme Então eu não acho Que o Adam gosta de cartoons E desenhos animados Então o que você acha? Ele está dando uma opinião própria Ou ele está dando Ou está falando Uma coisa que ele acha Baseada em nenhuma evidência Gente Não tem evidência nenhuma Ele só olhou e acha Ele não percebeu nada Não tem nenhuma evidência Dando para ele Que o Adam não gosta de cartoons Então é uma opinião própria Por isso eu estou usando Won't Vamos lá Number three It Rain today There aren't any clouds in the sky Então ele está falando Que não vai chover hoje Porque é uma frase negativa Isso está sendo baseado Numa opinião própria Ou numa evidência Não tem nenhuma chuva Desculpa Não tem nenhuma nuvem no céu Então ele olhou Não tem É uma evidência Então por ser uma evidência Você vai usar o Be going to Como eu estou falando It It isn't going to rain Number four Watch out That glass Fall off the table Então ele está falando Cuidado O copo vai cair da mesa Então ele está vendo Que alguma coisa vai acontecer Se ele está vendo Uma evidência Se é uma evidência É o Be going to Nesse caso That glass Is going to fall Number five I think Charles Então ele está falando Que ele acha Que o Charles Vai passar nas provas Porque ele estudou Muito pesado Isso é baseado Numa opinião própria Ou em uma evidência Só que eu preciso Chamar sua atenção Ele estudou muito pesado Estudou muito Não é uma evidência Então fique ligado Que isso é uma pegadinha Se tivesse falado Ele fez vários simulados E tirou 80 90% Aí sim seria uma evidência Nesse caso Isso aqui não é uma evidência Por isso Eu vou usar o Will Cuidado com as pegadinhas Number six The score is Three to zero To Ben and Anna Então o ponto Os gols Vai depender do tipo de jogo Que está acontecendo ali They Eles Alguma coisa Eles vão vencer o jogo Então eu estou vendo O placar Já está de 3 a 0 Para Ben e Anna Então eu acho Que eles vão ganhar Então isso é baseado Numa opinião própria Ou em uma evidência É baseado em uma evidência Já está lá 3 a 0 Talvez já está acabando Falta um minuto para acabar Então por isso é uma evidência Por isso eu uso Eu uso o Be Going To Number seven I think people Eu acho que as pessoas Usam Use only sustainable energy In the future Então eu acho que as pessoas Vão usar Apenas energia sustentável No futuro Então isso é baseado Em uma opinião própria Ou em uma evidência Em uma opinião própria O Will Baseado em que? Se você tiver algum número Ou uma estatística De apresentar Aí você pode usar o Be Going To Se não É só uma opinião própria E agora vamos aprender aqui Como que a gente utiliza Esse Will Para fazer frases no futuro Olha o exemplo Que eu trouxe aí para você Will the world Be a better place In the future? Yes It will Então o mundo Vai ser um lugar melhor No futuro? Então gente Vamos lá Se eu quero falar Eu quero dar a minha opinião O mundo vai ser um lugar melhor No futuro Opa I will não Então é uma opinião minha E aí eu estou usando o Will Agora se eu quero perguntar para você Eu quero saber da sua opinião O mundo vai ser um lugar melhor? Bem O verbo modal Ele é um verbo Que ele tem uma função muito específica Ele sinaliza Não só o Will Mas todos os verbos modais Ele sinaliza que alguma coisa Está acontecendo naquela frase Seja para colocar a frase no passado Seja para você mudar o tempo verbal Como no caso do Will Como é o caso do Odds Então quando eu estou usando o verbo modal E eu estou fazendo uma pergunta com ele A única coisa que você precisa fazer nessa pergunta É colocar esse verbo modal No início da frase Antes do sujeito Nesse caso O sujeito aqui É the word The word que é equivalente a it Que é coisas e animais Então Will the world Be a better place O mundo será um lugar melhor? Então o que eu fiz? Eu coloquei o Will Antes do sujeito O sujeito é the word Eu simplesmente coloquei o Will Antes dele E isso vai ser para todas as pessoas Will she travel? Estou querendo saber a sua opinião Ela vai viajar mesmo? Ela viajará? Will they work? Cara, será que eles vão trabalhar mesmo? Eles trabalharão? Ok? Então é muito simples Só pegar o Will E colocar antes do sujeito Então olha aqui O meu chart Will Cadê o mouse? Aparece mouse Cadê você? Vamos lá Ok Will I Will she É o que eu acabei de falar E aí depois segue com o verbo principal na frase E aí como é que você responde isso? Tanto na afirmação E em negação Basta você responder Se for Eu Yes I Will Eu não preciso falar Yes I will travel Não Yes I will Ou se eu for falar não No I Won't E isso vai ser equivalente para todas as pessoas Ele Ele vai viajar? Will he travel? Yes He will No He won't Ok? Então basicamente a estrutura é a mesma O Will E o Won't Você só vai mudar a pessoa sujeito Alright? Bora fazer alguns exercícios aqui Opa, já dei a primeira resposta Faz de conta que você não viu Bora praticar um pouquinho Porque a gente tem que fixar esse conteúdo Ele é simples Ele é tranquilo Mas tem que praticar para poder fixar E garantir que essa informação Está sendo armazenada na sua memória de longo prazo Vamos lá O que você precisa fazer? Você vai pegar essas palavras Que estão aqui no box Be Become Get Go Travel Use Wear And When Be Se tornar Transformar Get É um verbo coringa Pode significar várias coisas Mas às vezes é no sentido de conseguir pegar Go E Travel Viajar Use Usar Wear Vestir E When Vencer O que você vai fazer aqui É montar frases interrogativos Com o Will E esses verbos E aí você vai ter que responder aqui do lado Na afirmação Ou negação Vamos lá Então dê pausa lá no vídeo E só volte a dar play Quando você realmente ter feito essa atividade Bem Acreditando Estou confiando mais uma vez em você Que você deu pausa E você forçou sua mente E sua cachorra A fazer algumas mágicas aí dentro Com seus neurônios Eu vou dar Vou explicar aqui pra você Vamos lá Número 1 Alguma coisa There Tananã More technology In the future Yes There Então ele está querendo saber se Haverá mais tecnologia No futuro Bem gente Aqui é muito simples Eu vou te falar já de cara aqui Como eu estou fazendo perguntas Com o Will O Will Ele vai ser o mesmo Pra todas as pessoas Você não precisa de queimar neurônio O Will é o mesmo pra todas as pessoas Não tem variação E como é pergunta Ele vai no início da frase Então Will There Que é no sentido de existir Existirá Will There Qual é o verbo que cabe aqui? Will there Be Né? Porque There is Lembra do there is e there are? Eu já tive uma aula sobre isso aqui There is There are Então existe Existem Né? Então todas as vezes que eu estou falando sobre existir Eu vou usar o verbo to be Com there Só que nesse caso É uma pergunta Deixa eu colocar aqui É uma pergunta com o verbo modal Will Então Will there Eu não posso falar Will there is Ou there are Por que que eu não posso? Lembra que quando eu uso o will O verbo fica na forma básica Qual é a forma básica do verbo to be? É be Então por isso que fica Will there be More technology Beleza E aí eu vou responder Yes There O que que você colocou? There will Porque quando eu estou respondendo Eu vou usar o sujeito Mas O verbo No caso o verbo modal O eu E aqui quem está fazendo o papel do sujeito É o there Que dá essa ideia de existir Beleza? No meu tio Eu já sei que é o eu Que ele vai para todo mundo E aí eu acabei já dando a resposta para você Will you get a new car for your birthday? Você vai ganhar Você vai conseguir Você vai ter um novo carro para o seu aniversário No Ai Como é que fica então? No I won't Eu estou negando E aí você vai sempre saber que aqui nessa segunda parte Ou é o will ou é o won't Por que isso? Porque o will e o won't vai com todas as pessoas Não tem nenhum tipo de variação para eles Beleza? Número 3 A gente já sabe que é o eu Todo mundo Com todo mundo Logo no início da frase Will you get a new game? Então o que a gente faz com o jogo? A gente ganha o jogo Ou perde, né? Nesse caso não tem que perder Então vai ser o win Will we win the game? Nós vamos ganhar o jogo? Yes We will Perguntas com o will Eu respondo com o will Número 4 Eu já sei que é o will Porque é uma pergunta com o futuro Will Maria Turn on to Paris next month? O que a gente faz em Paris? A gente viaja A gente vai para Paris E aí aqui caberia duas possibilidades Go and travel E aí você precisaria analisar Para ver se outra frase Não cabe só um Porque aí é por eliminação mesmo Entende? Nesse caso a gente vai usar o go Porque lá embaixo a gente vai usar Aliás o travel já foi usado aqui em cima Já está eliminado o travel Por esse motivo que não tem como usar o travel Aí no caso é o go mesmo Will Maria go to Paris next month? Yes, she will Número 5 Will people A gente sabe que é o eu Todo mundo Computers in a hundred years Então o que a gente faz com o computador? A gente usa o computador Will people use As pessoas vão usar computadores em cem anos? Afirmação Yes, they will Número 6 Will you That blue dress To the wedding? Então o que a gente faz com um vestido azul? A gente veste o vestido Então where Will you wear E aí você vai responder No I won't Número 7 The last one Will Oliver Become O Oliver vai se tornar Um jogador de futebol profissional? Não Ele não vai No He won't Poor Oliver He won't be a soccer player Guys Então é isso Eu espero que você tenha gostado da aula Lembre-se de baixar PDF MP3 Praticar Assiste essa aula mais uma vez Que essa é uma aula muito importante Se você ficar na dúvida Coloca nos comentários Que eu vou responder Eu vou tirar suas dúvidas E lembre-se De não se esquecer De se lembrar De se inscrever no meu canal Marca os amiguinhos Chama os contatinhos Pra poder curtir Se inscrever no canal Que aí eu vou ficar super feliz Beleza? Então é isso gente Um forte abraço Tchau, tchau Então vamos lá Eu trouxe um exemplo aqui pra você If I get married I won't have more than one child Então se eu casar Get married I won't have Eu não vou ter mais do que um filho Então bora ver mais alguns exemplos Que eu trouxe aqui If I pass my driving test Se eu passar na minha prova de direção De carro My mom will be happy Então se eu passar na prova de direção Minha mãe ficará feliz Então o que você já pode observar aqui Esse conditional Esse first conditional Ele é composto pelo if E depois eu tenho O will Então basicamente A estrutura desse first conditional É isso daqui If Will E aí eu vou esmiuçar um pouquinho mais pra você Vamos dar mais um exemplo aqui If I don't pass Ah não, aqui já tá negação Vamos continuar aqui na afirmação Que aí depois eu parto pra negação e interrogação Então o que você pode notar aqui Eu tô usando o if O if é que me dá o sinal de que é uma frase de condicional Tá bom? É ele que me sinaliza Ó, essa frase é um condicional Ou condicionante Enfim, do jeito que você preferir Vamos lá Então if É ele que vai sinalizar Então eu tenho o if E aí depois eu tenho a pessoa Eu posso falar com qualquer pessoa If I If you If we Então vamos pegar algum exemplo aqui Ó If We Se nós Trabalharmos If we work Se nós trabalharmos Aí você tem a virgulazinha Nós seremos ricos Mentira, né? A gente sabe que não é bem assim We will be rich Nós seremos ricos Então o que você tá percebendo aqui Eu tenho o if Eu tenho a pessoa E aí eu poderia trocar esse o e Por ai Eu poderia trocar por dei Não importa Poderia ser qualquer pessoa E aí eu daqui a pouco vou te chamar a atenção Só pra tomar uma coisinha E aí depois eu tenho o verbo Que aí esse verbo Ele tá o que? No presente Isso aqui é presente Eu tô falando de coisas nesse momento Que se acontecessem E vai resultar numa situação no futuro E aí por isso que na segunda parte da frase Tá vendo que eu tô separando essa frase pela vírgula Na segunda parte Que é o que a gente chama de man clause A primeira parte é if clause Olha aqui no mouse If clause Essa parte tem o if A man clause É a parte que tem Que é depois da vírgula Ou numa outra situação Eu vou explicar mais detalhadamente pra você Mas basicamente Uma frase de first conditional Ela se divide em duas situações If clause Que é o que eu gosto de chamar de uma possibilidade Vamos traduzir dessa forma Que vai ficar mais claro pra você If clause é uma possibilidade E o man clause É uma É um resultado É o resultado dessa possibilidade Se acontecer tal coisa Vai ter esse resultado Então Memorize dessa forma If clause Possibilidade Man clause É o resultado Que vai vir A partir dessa possibilidade Essa possibilidade Se transformar em realidade Então If clause Essa parte tem o if If we work We will be rich Esse we will be rich Ele é então O nosso Deixa eu colocar o azulzinho aqui Não Tá muito Deixar o verde mesmo Ó Que é ver já Né Vocês pegaram a referência Né Verde Be rich Ok Então If we work Se nós trabalharmos Nós seremos ricos If Possibilidade Então É uma possibilidade Significa que você não faz isso agora Se nós trabalharmos E aí O resultado dessa possibilidade É Nós seremos ricos Como que isso foi construído? Muito simples Coloquei o if Coloquei a pessoa Coloquei o verbo Que fica no presente Depois Na parte do resultado Dessa possibilidade Eu tenho novamente A pessoa Só que agora Eu vou usar o que? Vou usar o eu Porque eu estou falando De uma ação no futuro De uma coisa Que pode acontecer É uma possibilidade É um resultado possível E aí depois Eu tenho o verbo Na forma básica Porque quando você já aprendeu Na aula do eu Quando eu estou usando o eu O verbo que vem depois dele É o verbo O verbo fica na forma básica Vamos pegar mais um exemplo aqui Ó If She Se Ela Vou colocar aqui Se ela Viajar Eu não falei que a frase Ela está no presente Aqui Esse if If she travels Por esse motivo O verbo não é travel É travels Porque quando eu estou falando Ele e ela He, she e o it Eu preciso conjugar o verbo No presente Então If she travels Ela vai ficar feliz She will be happy Ok? Ela vai ficar feliz Vamos mudar um pouquinho O ficar Vamos colocar que ela vai Conhecer novos lugares She will know new places Se ela viajar Ela vai conhecer novos lugares Então Observa a estrutura Olha A estrutura She will know places She will know new places If she travels É então A nossa possibilidade E a outra parte É então O resultado Dessa possibilidade Isso é o nosso First conditional Tá? E aí a gente pode fazer Essas frases De outras formas Eu posso fazer ela Na negação Então ao invés de eu falar If we work Eu posso falar Se nós não trabalharmos Ó If we don't work Nós não seremos ricos We will not be rich Só que você sabe Que é muito mais comum Eu falar o quê? We won't be rich Então se nós não trabalharmos Nós não seremos ricos Se ela não viajar If she doesn't travel E aí lembra que como eu usei o auxiliar doesn't O verbo volta para a forma básica If she doesn't travel She won't Sai o eu E aí fica won't Porque eu estou negando Ela não vai conhecer novos lugares E aí eu posso inclusive Olha aqui Eu posso inclusive fazer pergunta Ó If you pass your driving test Sua mãe vai ficar feliz? Se você passar na sua aula de carro, de moto, de direção Sua mãe vai ficar feliz? O que aconteceu aqui? Eu fiz uma pergunta Olha a afirmação A afirmação My mom will be happy E aí é uma interrogação É só colocar o eu no início da frase Antes do sujeito Will your mom be happy? Então essa aqui é a forma mais comum De você construir a first conditional É quando você começa uma frase Usando o if Tá vendo? Eu começo a frase com o if E aí depois eu tenho o resultado dessa possibilidade Mas é possível também você fazer o contrário Começar a frase com o resultado possível E depois falar sobre essa possibilidade Olha aqui o exemplo My mom will be happy Minha mãe ficará feliz Se eu passar na aula de direção O que mudou aqui? Mudou nada Aliás, mudou uma coisinha Se você observar aqui Se eu começo a frase com o if Eu tenho que colocar a virgulazinha Quando termina essa primeira parte da frase Que é uma parte de possibilidade Porque aí eu divido ela Para então eu falar do resultado dessa possibilidade Agora se eu começo a frase Falando do resultado Minha mãe ficará feliz É o resultado Qual que é a possibilidade que vai gerar esse resultado? Por que ela vai ficar feliz? Se você Se eu passar na prova de direção Na prova de carro Então eu posso inverter Eu posso começar falando do resultado Que vai acontecer Se tal coisa acontecer Entende? É meio confuso isso Eu admito Por isso que essa aula Eu super recomendo Que você assista duas vezes Três vezes Daqui a pouco vai ter exercício Faça os exercícios Nesse caso eu gosto muito De linkar o português com o inglês Começa a pensar em coisas no português E aí você joga isso para o inglês Se eu viajar Se você viajar O que vai acontecer? Se eu viajar Eu vou conhecer novas pessoas Se eu ganhar O jogo Eu vou ficar feliz Você começa a pensar isso em português E depois você joga falando inglês Isso é uma técnica boa Que vai te ajudar A assimilar com o português Porque o first conditional É igualzinho em português Não tem segredo Não tem segredo nenhum Então continuando aqui Eu tenho as mesmas possibilidades Você pode negar My mom won't be happy Minha mãe não ficará feliz Se eu não passar na prova de direção Minha mãe ficará feliz Se eu passar na prova de direção Will your mom be happy If you pass your driving test Percebe? É a mesma coisa Você só mudou a ordem Da primeira Da possibilidade Do resultado da possibilidade E aí lembrando Que se você começa a sua frase Isso eu estou falando de parte escrita Se você começa a sua frase Escrevendo com o F Você precisa então Colocar a vírgula Para separar esses dois Mas se você começa já trazendo o resultado Não tem vírgula nenhuma Beleza? Vamos lá Watch out We use the first conditional To talk about future situations That the speaker thinks are probable Então o que ele está falando? Que a gente usa a primeira condicional Para falar de ações futuras De situações no futuro Que a pessoa que está falando Acha que é possível Então é uma coisa real Uma coisa que você acha Que pode acontecer sim Vamos fazer alguns exercícios aqui Olha, eu tenho essas frases E o que você precisa fazer É completar esses espaços Usando a regrinha Que você acabou de aprender De primeira condicional E você vai usar Isso que está Entre parênteses O verbo E observe que às vezes Está negação Not to win Not to get up Às vezes está na afirmação Às vezes é a interrogação Olha aqui a interrogação Então você precisa se lembrar De todas as regras Está vendo por que eu falei Que agora a gente começa a entrar Um conteúdo um pouco mais denso Porque não é só mais uma coisa Que está envolvida Você precisa se lembrar Como é que faz perguntas Na afirmação Frases da afirmação Interrogação Negação Você precisa se lembrar Como é que fica a pergunta Com o eu Como é que fica a frase Com negativa com o eu Então se você caiu aqui Sem paraquedas Eu super recomendo Que você assista Desde a primeira aula Porque foi um conteúdo Atrás do outro Sequencial Que vai te ajudar muito A entender tudo isso daqui Tá bom? Então eu super recomendo Que você faça isso Antes de você fazer esse exercício Ou até mesmo Antes de você continuar essa aula Mas se você está dando show Se você está dominando Tudo isso daqui Bora fazer essa atividade O que você vai fazer aqui agora? Você vai dar pausa nessa aula Deixa eu apagar aqui Enquanto eu vou falando com você Dê pausa nessa aula Veja essas frases E busque responder aí Por sua conta E aí depois você só dá play Quando você terminar de responder Alright? Então vamos lá Confiando que você realmente fez Isso que eu te falei Bora começar a encontrar As respostas aqui O número um I Alguma coisa The dance competition If I don't practice Observe o seguinte O if já está aqui na frase Ele está no final Então se ele está no final Eu sei que na primeira parte Eu tenho que estar usando o quê? O eu Porque o primeiro condicional Não é basicamente If Mais Ó Vou colocar a fórmula aqui Mais pessoa Mais Verbo No Presente E depois eu tenho Aqui é a parte da possibilidade Aí eu tenho o resultado Da possibilidade Que é composto de quê? De pessoa Mais O eu Mais Verbo Na forma Básica Então essa aqui é a fórmula Eu vou deixar ela aqui Para te ajudar Então se você identificou Que o if Já está aqui Então essa primeira parte Eu não vou usar Eu vou usar essa segunda parte Que é o quê? Pessoa mais o eu Então I O eu Só que a frase é negativa Então I want When O verbo é when I want to when Vamos analisar dessa forma Que vai ficar mais fácil Para você Ó Número 2 John Get up Que é o que está aqui If he doesn't Ó Observe que o if está aqui Já está o if Então essa primeira parte É essa parte Que tem pessoa Mais o eu Então É uma frase negativa Como é que fica Will not Contraído Won't Get up Ó John won't get up If he doesn't set his alarm Então ele não se levanta O John não se levanta Se ele não Configurar O alarme dele Número 3 Já o número 3 Aqui é uma pergunta É uma pergunta Vamos ver onde Se tem o if aqui Ó Já tem o if Então se tem o if Você tem que fazer o quê? Você vai ter que usar Essa outra parte Que é pessoa Mais o eu Mais verbo Na forma básica Só que é uma pergunta Então você sabe Que você começa a pergunta Usando o eu Will you E aí eu tenho O verbo travel Will you travel to America If you save enough money Você vai viajar Para a América Para os Estados Unidos Estados Unidos Se você guardar Dinheiro suficiente Depois Número 4 Ray will be happy If he Ta-na-na His project on time Então aqui Eu tenho Eu vou ter que agora Fazer diferente Ó Ray will be happy If he O que ele está pedindo É para eu completar Essa parte Que é do if Então como é que eu Completo a parte do if É if Mais pessoa Ó If Mais o he Já está aqui Depois eu tenho O verbo no presente O verbo é finish Como é que fica o finish No presente Conjugado para o re Fica Finishes Então o rei Ficará feliz Se ele terminar o projeto dele Na hora certa No tempo certo Número 5 If If you Se você Alguma coisa All the house works Se você fizer Todo o trabalho De casa Todas as tarefas De casa Eu vou cozinhar Beleza Observa aqui Que o que está sendo pedido É essa parte Da possibilidade Que é o if Como é que é essa parte Da possibilidade É if Mais pessoa Mais verbo no presente Então if Mais pessoa Já está aqui Falta o verbo No presente O verbo é do Como é que fica do Com you No presente Do Não tem segredo Número 6 Beleza Então o if Já está aqui Então o que ele está pedindo É essa segunda parte Que é pessoa Mais o eu A pessoa já está aqui They Então eu tenho que colocar O eu They E aí eu tenho que colocar O verbo na forma básica Como é que é a forma básica Do verbo be Na verdade Já é o próprio be Então They will be Aí é contraído They'll be too tired For school Depois o número 7 Your health If you do 30 minutes Of exercise Every day Improve é melhorar Sua saúde Irá melhorar Bem Observa que o if Já está na frase Já está aqui Então observe que eu não vou usar A primeira parte Dessa condicional Eu vou usar Eu vou usar A segunda parte Da condicional Que é o que É pessoa Mais o eu Então pessoa No caso Your health Na verdade é o sujeito As vezes eu falo pessoa Mas lembre desse que é o sujeito Sujeito Que é o your health Já está aqui Eu vou colocar o eu Your health Will E aí eu tenho o verbo Na forma básica Que é improve Como é que é a forma básica Do verbo improve Improve Your health Will improve If you do 30 minutes Sua saúde melhorará Ficará melhor Se você praticar 30 minutos De exercício Gente Então é isso Eu sei que a primeira condicional Se você nunca viu É um pouquinho complicado Dá um pouquinho De dor de cabeça Então você precisa praticar Você precisa assistir essa aula Mais de uma vez Você precisa baixar o PDF O MP3 Escrever frases Escreva muitas frases Se tal coisa acontecer Se ela fizer tal coisa Se ele fizer tal coisa Faça frases Afirmação Interrogação Negação Coloca algumas frases Aqui nos comentários Que você mesmo criou Que aí eu corrijo pra você Aí eu vou te falar Você está errando nisso Está errando naquilo Beleza? Então eu aguardo Suas frases Aqui nos comentários Pra eu poder te ajudar Ok? E lembre-se de baixar o PDF MP3 E pelo amor de Deus Se inscreva no meu canal também Ok? Então forte abraço Tchau, tchau Eu trouxe aqui alguns exemplos Pra você Primeiro A pergunta é What's the most popular sport? Qual que é o esporte mais popular? E aí Alguém responde A lot of people have tried kitesurfing Então muitas pessoas experimentaram kitesurfing Kitesurfing é esse esporte que você está vendo aí na tela O present perfect A estrutura dele Como você montar a frase na afirmação Interrogação, negação Não é difícil É algo simples Relativamente simples A gente só precisa ter alguns cuidados A questão mesmo fundamental É quando você utilizar o present perfect E quando você utilizar o simple past Nessa aula eu vou introduzir esse conceito Essa ideia Mas na aula Na próxima aula Na aula 35 do nosso curso de gramática essencial Eu vou esmiuçar Eu vou trazer detalhe por detalhe Eu vou trazer atividades focadas nisso Pra poder fixar Tá bom? Então essa aula e a próxima Elas são complementares Elas conversam entre elas Então vamos lá Olha aqui ó Subject Subject é um sujeito Então quando o sujeito for I, you, we and they Você vai usar o have ou o haven't Se a frase for afirmativa Você usa o have Se ela for negativa Você usa o haven't Importante O verbo que segue Ele vai ficar no participio Daqui a pouco eu vou falar sobre o que é o verbo no participio Mas primeiro vamos focar então Nessa estrutura aqui Que é o have, o haven't Ou o has e o hasn't Quando a frase for He, she e o it Você vai usar o has Ou o hasn't Has para afirmativa E has para negativa E o verbo também vai na sua forma básica Então se eu fosse colocar numa forma Seria isso daqui ó Pessoa Mais have Ou has Frases afirmativas Mais o verbo Verbo no participio Essa é a fórmula mágica do present perfect Se for uma negação Eu vou fazer a mesma coisa Só que aí eu vou colocar quem Have, has Mais O not Mais O verbo no participio Então frase afirmativa E frase negativa Vamos pegar alguns exemplos aqui Ah só lembrando gente Só lembrando O have Mais o not É muito mais comum Os nativos falam muito mais contraído Isso Conectados Haven't Assim como Has Not É mais comum eu falar Hasn't Então memoriza isso É muito mais fácil você aprender falando Haven't E hasn't Porque se você acostuma a falar Have not Has not Depois você reprogramar a sua mente Para falar Haven't Aí sim Ele vai falar separadinho Aí vai falar mais devagar Vai falar com mais ignorância Enfim Bem Então o que você precisa observar Basicamente é Se a frase é afirmativa Ou negativa Tá Aí você vai saber se você vai usar o have ou haven't Ou se a frase é Primeiro se ela é afirmativa ou negativa E depois qual é o sujeito da frase Qual é a pessoa da frase Se for I, you, we, and they É have ou haven't Se for he, she, it É has ou hasn't Vamos pegar um exemplo aqui I Opa I Have Worked Eu trabalhei Eu não vou colocar o complemento Porque eu quero focar na estrutura do present perfect Eu trabalhei em tal empresa Se eu quero falar ela Ela trabalhou She has worked Ela trabalhou Então o que mudou aqui? O que mudou foi isso daqui O have e o has Mudou a pessoa Eu vou mudar ela Observe que a estrutura continua a mesma Frase afirmativa Pessoa Have ou has Mas o verbo não participa Não mudou nada Se for uma frase negativa Eu vou falar como I haven't Eu não trabalhei I haven't worked Ela não trabalhou She hasn't worked Ok? Bem simples a estrutura Tá, agora vamos lá Uma informação importante Ao invés de eu falar I have É muito mais comum eu falar I've Então ao invés de eu falar I have worked Eu vou falar I've worked É muito mais comum Lembra que o americano Principalmente o nativo Ele gosta muito de linkar as palavras De conectar Ele vai fazer de tudo Para poder reduzir isso I have worked Mesma coisa se eu falar You have É mais comum você falar You've He Has His Aí aqui você tem que ter cuidado Para você não confundir Com o verbo to be Eu vou fazer uma aula especial Comparando quando é verbo to be Quando é o present perfect Para poder deixar isso claro Eu gosto muito de ir por partes Eu gosto muito de citar sempre Esse filósofo Esse grande filósofo Que é o Jack Stripador Vamos por partes Para não confundir tudo Então eu só chamei sua atenção Porque eu vou gravar uma outra aula Explicando Quanto que é o present perfect Quanto que é o verbo to be Então se eu quero fazer Se eu quero falar She has É mais comum eu falar She's It has It Vai anotando aí gente É importante anotar Para você poder memorizar Quando você escreve Ajuda a lembrar melhor We have With They have They've They've Então aqui são as formas contraílas Alright? Beleza Bora continuar aqui Choose the correct alternative To complete the rule We use the present perfect When we know Or don't know When a past action happened Então e aí O que você acha? Quanto que a gente usa o present perfect? Quando a gente sabe Ou quando a gente não sabe Quando a ação no passado aconteceu? O que vocês acham? Chuta aí Bora ver Quando nós não sabemos Essa é uma das diferenças Do presente perfeito Para o passado simples Quando você não sabe Quando uma ação aconteceu Você usa o present perfect Quando você sabe Quando aconteceu É o simple past Na próxima aula Eu vou explicar isso Mais detalhadamente Watch out Então a gente não usa o presente perfeito Para se referir a uma ação no passado Que foi concluída Isso também eu vou trazer mais esmiuçado Na nossa próxima aula Vamos lá E aí aqui vocês viram Deixa eu voltar aqui a tela Aqui vocês viram que eu tenho a fórmula É o sujeito Have ou has Mais o participio dos verbos E aqui eu vou explicar um pouquinho Sobre os participios Para você poder entender isso De uma vez por todas Aqui ó Linda hasn't done ocean sports before Então Linda não fez Não praticou esportes oceânicos antes Bem O que você precisa saber Sobre o participio dos verbos Quando o verbo é regular Olha aqui na tabelinha Para você ó Regular verbs E regular verbs Eu tenho ele a forma básica Então por exemplo Finish Ele está na sua forma básica Forma básica Quando ele não está conjugado O passado desse verbo Para ele ser regular Basta você acrescentar o ed Que aí foi para o passado simples dele E aí o participio dele Ele é o mesmo do passado simples Por quê? Porque ele é um verbo regular A regra diz Quando o verbo é regular A forma que ele fica no passado simples É a forma que ele fica no participio O que eu recomendo a você? Você não sabe como conjugar os verbos No passado simples? Tem uma aula aqui na playlist Procura aqui Simple past Que aí eu explico detalhadamente Como colocar os verbos No passado simples Que por exemplo O verbo study Ele é um verbo regular Só que a regra é um pouquinho diferente Eu tiro o y E acrescento i a d Eu não vou entrar em detalhes aqui Senão a aula vai ficar muito grande E eu já expliquei isso anteriormente Então é só você procurar essa aula Simple past Procura esse conteúdo Que você vai fixar Essas informações De uma forma muito melhor Mas bora continuar aqui Visit Verbo regular Aqui você tem a d Visire Visire Tanto para o passado simples Quanto para o participio Então a regra de participio é essa Verbos regulares O verbo fica no participio Da mesma forma que fica No simple past No passado simples Aí aqui nós temos Os danados Dos verbos irregulares E é por isso que as pessoas Às vezes elas reclamam Do present perfect Porque ele introduz aí O participio dos verbos E aí quando você tem Os verbos irregulares Realmente você precisa Colocar mais energia Para você aprender Porque o regular Ele não tem regra Ele vai ser de um jeito Vai ser de outro Às vezes vai ser do mesmo jeito E aí só vai mudar A forma de pronunciar E o que você tem que fazer? Você tem que estudar Você tem que assistir Filmes, séries, músicas Ouvir músicas Você tem que ler E prestar atenção No presente perfeito No participio dos verbos Eu vou colocar uma lista Aqui dos principais verbos No participio Dos verbos irregulares Mas é importante Você memorizar isso Não memoriza isolado Coloque isso em frases Que aí é uma forma Melhor do seu cérebro Aprender Então olha aqui Ser Que é a forma básica Do verbo Só Que é o passado simples E sen Que é o participio Desse verbo Tá vendo que ficou Totalmente diferente Das três formas Essa aqui é a mágica Do 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 Past participle It Que é comer Eit Que é comeu E iram Que é comido Então tá vendo que mudou Completamente aí As três formas Watch out There are no rules Então não há regras Para o participio Dos verbos regulares Tente aprendê-los E aí como é que você vai aprender? Por meio de frases Sentenças Tá bom? Gente Vamos lá O que a gente vai fazer agora Nossa atividade fixação Eu trouxe algumas frases prontas Para você Você só tem que pegar Esses verbos Que estão aí no chart Be Climb Do It Fly Go Here And See E aí você vai colocar ele Dentro Desses espaços em brancos Usando a regra Do presente perfeito Have Ou has E observando Que você precisa colocar Os verbos no participio Lembrando que temos Verbos regulares Verbos irregulares E você também Tem que observar Se a frase é afirmativa Ou negativa Xinho Frase negativa Check Frase afirmativa Tá vendo? Que eu falei pra você Que a gente com essa volta As aulas Os conteúdos iriam ser mais densos Você precisa então Ter um background Muito grande Você precisa saber Simple present Simple past Pra você poder realmente Conseguir desenvolver Se você não domina isso Eu super recomendo Que você volte lá Desde a primeira aula Nosso curso de gramática essencial Pra você fixar esses conteúdos Você tem que ter uma base sólida Pra você poder avançar E o present perfect Ele já começa a introduzir Um pouquinho de tudo E cada vez vai ficar mais denso Os nossos conteúdos A partir de agora Então dê pause na aula Busque responder E aí eu já faço a correção com você Vamos lá então O exemplo já está feito I haven't heard that sound before Eu não escutei aquela música antes É aqui Já está feito Vamos partir pro 1 então Paul To work Eu sei que a frase é afirmativa Se eu sei que a frase é afirmativa Eu vou usar o have Ou o has E aí o have e o has vai depender da pessoa Como eu estou falando Paul Paul é ele Então eu uso o has Então basicamente Eu tenho que colocar Paul has gone Porque aí eu estou dando ideia Que Paulo foi ao trabalho E aí no caso o verbo é go E a forma do participo do verbo go é gone Jane and Rebecca Jane and Rebecca é elas Então é they Então se é they E a frase é afirmativa Eu sei que basta eu colocar o have E aí Jane and Rebecca Pompeii at the cinema Pompeii é o filme né Pompeii eu acho que foi assim Foi traduzido em português Então elas foram o que? Assistir Elas foram ver na verdade Jane and Rebecca have seen O verbo se No participo é seen A gente viu até no exemplo anterior Número 3 Jake Eu sei que é he E a frase é afirmativa Então eu sei que eu vou usar has Então é has E o que ele foi fazer lá no Mal do Kilamanjaro In Africa O que ele foi fazer? Bora ver He has climbed Ele foi escalar o monte Kilamanjaro Não sei como é que é isso em português Acho que é assim Kilamanjaro na África Beleza? Então has climbed Climb é um verbo regular Só que ele citar o ed Depois 4 I can't have not to Paris Frase negativa Atenção Então você sabe que em negação Você vai usar o haven't ou hasn't Como eu estou falando eu Então é haven't I haven't O que você nunca fez em Paris? Você nunca? Eu no caso, né? Eu realmente nunca fui em Paris Eu nunca estive em Paris O verbo usado foi o be O participo do verbo be é been Depois 5 We, tananã, lunch Frase afirmativa Estou usando nós Como é que fica o verbo? Have We have eaten Nós almoçamos We have eaten Depois Sarah Tananã In airplane Beleza? Frase negativa Eu estou falando Sarah Sarah a gente usa o hasn't Porque é uma frase negativa Então hasn't flown O verbo fly Irregular O participo Fica flown Depois seven Jack Tananã Abando jump Então frase afirmativa Por que a gente faz Man jump Has done Porque a forma de falar esportes É um pouquinho diferente do inglês Eu vou gravar uma aula Falando sobre isso Que eu vejo muitos alunos Cometendo alguns erros Então é Has done a bang jump Ok? Ele fez Ele saltou de bang jump Beleza? Vamos lá Então aqui Dando continuidade Vamos fazer Vamos aprender então Como que a gente faz perguntas Com present practice É muito simples Não tem muito mistério não Como fazer perguntas Porque se você pegar o padrão da língua Esse padrão ele se repete Se você entender isso Se você entender por exemplo Que o have e o has Ele é um auxiliar na frase Ele não tem uma tradução Você não traduz Ele só está ali para sinalizar Que a frase está no presente perfeito Você entende que ele é um verbo modal Assim como Will Can Could Would Que a gente já aprendeu aqui Nas nossas aulas anteriores Então se você entende isso É muito simples Todas as vezes que você tem um verbo modal Você tem um verbo auxiliar na frase É só você colocar ele no início da frase Olha aqui o exemplo Have you tried wakeboarding Você já experimentou Você já tentou wakeboarding Yes, I have E aí é importante eu ressaltar o seguinte Que quando você faz perguntas Com present practice Por exemplo Você não precisa dar uma resposta completa Ah, você já esteve em Paris Sim, eu já estive em Paris Não, eu não estive em Paris Não Só você falar Sim, eu estive Não, eu não estive Ok? Vamos trazer aqui os exemplos Vamos lá A gente sabe então Se eu quero falar Eu trabalhei naquele lugar I have worked I have worked Eu trabalhei Aqui é uma frase afirmativa Se eu quero fazer uma interrogação O que eu preciso fazer? Só colocar Mudar a ordem Eu coloco o have Que é o meu auxiliar No início da frase Have I worked Have I worked Observe aqui que eu tenho Observe a estrutura O have No início da frase Antes do sujeito O sujeito I, you, with, they E depois segue a mesma coisa O verbo no participio Worked Finished Traveled Danced Loved Não importa O verbo vai estar sempre no participio Agora se eu estou falando Ele ou ela Ou ele ou ela Para coisas e animais Vai ser o has Então se eu quero falar She has been In the United States Por exemplo She has been Eu quero fazer uma pergunta Has she been Só troquei a ordem Igualzinho O mesmo padrão Have, has No início da frase Antes do sujeito E aí como é que você responde isso? Você não precisa responder tudo completinho Você esteve nos Estados Unidos? Sim, eu estive Então Have you been In the United States? Yes I have Está vendo? Essa é a mágica do inglês É bem simples Eles são bem curtos Eles são bem objetivos Na hora de responder Yes She has Você só precisa ter atenção Em relação a quando usar o have E quando usar o has A regra é a mesma De quando a gente viu na forma afirmativa Are you, we and they? Have He, she, it has E aí também eu tenho as formas negativas No, I haven't Não, eu não estive Yes Oh, desculpa No, she hasn't She hasn't Ok? Mesma estrutura não muda nada Percebe como que isso vai se repetindo? Vai se complementando? É muito tranquilo, gente É só você pegar o padrão da língua Então olha aqui o watch out We make present perfects Yes or no questions With have Or has Followed by the subject For now And the past Participal O que que aqui está querendo dizer É o que eu já acabei de falar Quando você quer fazer uma pergunta De sim ou não Com o presente perfeito Você coloca O have ou has No início da frase Coloca o sujeito E aí depois sim Você coloca o verbo No participo Não tem mistério não Ah, gente Aqui é um conteúdo Muito importante Que muito está casado Com o presente perfeito Que é quando você usar o ever ou never O que que é o ever de modo geral? É alguma vez em sua vida A gente pode traduzir isso Alguma vez você foi para os Estados Unidos Alguma vez você trabalhou naquela empresa E o never é o nunca Então eles usam para você poder enfatizar alguma coisa E normalmente ele é usado com o presente perfeito Então olha aqui o exemplo Have you ever tried custering? Você alguma vez experimentou o custering? Custering é quando eles sobem na costa E pula lá de cima E aí pula em direção ao mar Com essa ideia Eu não sei se serve também para rio Eu acho que não Eu acho que serve só para mar Quando você pula em direção ao mar E aí a pessoa responde No, I haven't Então observa aqui Onde que veio parar o ever? O ever veio parar depois da pessoa Have you ever? Have you ever? E aí o ever vai ser igual para todo mundo Eu poderia falar Have we ever? Nós alguma vez Has she ever? Ela alguma vez? E aí você coloca o verbo do jeito que você quiser Ela alguma vez voou de avião? Has she ever flown in an airplane? E aí essa é a estrutura Complete the rules We use We use ever Am Yes or no question Então quando são perguntas de sim ou não Você usa o ever We use never Em afirmative sentence With a negative meaning Então nós usamos o nunca Nas frases afirmativas Com significado negativo A frase afirmativa Mas o significado é negativo Watch out Ever means in your life Never means not in your life Então have you ever visited Canada? Você alguma vez na sua vida Ou você alguma vez Vistou o Canadá? He has never visited Mexico Ele nunca em sua vida Ou ele nunca Vistou o México Eu não gosto muito de falar em sua vida não Eu só pergunto Você alguma vez Eu traduzo assim Você alguma vez fez isso? Ele nunca fez aquilo Ok? Eu gosto mais de usar com essa ideia É mais simples Ok Bora praticar um pouquinho? Que agora a gente vai fazer perguntas Usando essa estrutura Que você acabou de ver E também você vai responder Às vezes Usando ever Ou never Ou às vezes Só um short answer Então aqui é uma Eu já falei desde a aula A gente está com um conteúdo mais denso Um conteúdo mais intenso Você precisa praticar E treinar isso daqui Senão Você não vai conseguir fixar não Então é a hora de você ser um aluno ativo Então dê pause Copia essas frases Busque responder Ficou na dúvida Volta a aula Assiste a aula de novo Mas é muito importante você responder Esses exercícios Para poder fixar o conteúdo De uma forma muito melhor Tá bom? Então dê pause E faça isso Então acreditando Que você realmente fez Bora começar a fazer as correções Desses exercícios Aqui você tem que analisar sempre o que? Todas são perguntas Então se você sabe que é pergunta Ou você vai usar o have ou o has E aí você tem que observar sempre Que você tem que colocar o verbo também No participio Então John E eu sei que a frase vai começar com has Porque é ele Has John O verbo é go Como é que fica o verbo go no participio? Bora ver? Has John gone Ele é um verbo irregular Has John gone scuba diving? O Johnny fez mergulho? E aí eu estou respondendo que sim Yes he Opa, já dei a resposta anterior Da próxima Yes he has Sim, ele fez Então você vai sempre responder de forma curta Yes he has No I haven't E aí às vezes você vai usar o ever e o never Acho que nesses exercícios não tem ever e o never Vamos dar uma olhada aqui Se tiver eu te explico com mais detalhes Vamos lá Número 2 The move The move Eu sei que é it Que é uma coisa Então eu sei que quando eu falo it Eu uso o quem? O has Has the move O verbo é start O verbo start no participio fica Started E aí se eu estou negando No it hasn't Depois 3 eu estou falando they They eu sei que vai com have E travel é um verbo regular Basta colocar o ed Have they traveled by boat to America? Eles viajaram de barco para a América? Yes they have Afirmação Ah e aqui caiu ever Você alguma vez comeu comida indiana? Então eu estou falando you Como que fica o verbo com you? Fica have Como é que é o verbo it no participio? Bora ver? Iran Aí você alguma vez comeu comida indiana? Yes I have Então você responde de forma simples Yes I have Número 5 Dennis Dennis eu sei que é ele Então eu sei que vai ser has Has Dennis ride Como é que é o verbo ride no participio? Written Então has Dennis ridden a camel? No he hasn't Não Ele não andou de camelo Número 6 You are dead Your dad é ele Seu pai Então eu sei que eu vou usar o has Como é que fica o verbo fly no participio? Has your dad flown in an airplane? Seu pai viajou de avião? Yes He has Afirmação The boys The boys é eles Então como é que fica eles? Have Have the boys done? Porque o verbo do no participio é done No they haven't E aí vocês viram? Não é difícil Present perfect Ele realmente exige um pouco mais do aluno Porque ele é uma estrutura diferente do que a gente utiliza No português Eu sei disso É uma estrutura diferente A tradução também é um pouquinho diferente E aí só tem uma forma da gente aprender de verdade Fazendo uma aula topzera E eu espero que você tenha gostado dessa aula Se você gostou já deixa seu like aqui no vídeo Se você não gostou você deixa também Mas deixa com joinha positivo E aí a outra forma é você praticar bastante Então o que você vai fazer agora? Baixe o PDF Baixe o MP3 Tem exercícios legais Para você poder praticar e treinar mais isso E realmente fixar o conteúdo Ficou na dúvida? Assiste a aula de novo Eu sei que é uma aula longa Mas é porque tem que ser um conteúdo completo Ficou na dúvida ainda? Coloque nos comentários que eu respondo E fica ligado Porque tem a nossa próxima aula A aula 35 Que eu vou explicar a diferença Entre o Simple Past e o Present Purpose Então vai ser uma aula que vai complementar essa daqui Beleza? E aí você pode se lembrar De não se esquecer de se lembrar De se inscrever no canal Ativar o sininho Chamar os coleguinhas Chamar os amiguinhos Chamar os contatinhos Para poder também se inscrever no meu canal Ok? That's it guys See you Bye bye Se você observar É bem simples Não tem muito mistério não Olha aqui Eu trouxe o exemplo Have you been to the UK? Você esteve no Reino Unido? Yes I went there last year Então aqui você nessa frase Você já percebe Que a primeira está sendo feita No presente perfeito E a segunda No passado simples Bem Resumindo assim De forma bem resumida Eu posso falar o seguinte Present Perfect Você quer evidenciar A experiência da pessoa O que ela fez O Simple Past É para você evidenciar O quando aconteceu Normalmente quando você não sabe Se a pessoa fez alguma coisa Por exemplo A personagem aqui Da nossa imagem Ela não sabe Se ela foi para o Reino Unido Alguma vez Então normalmente Quando você não sabe Se a pessoa fez aquilo Você vai usar O Present Perfect O Simple Past É quando você quer saber O quando a pessoa fez aquilo Então já pressupõe Que você sabe Que ela fez Você só precisa saber Quando que ela fez Essa é a diferença básica E a forma mais simples Que eu posso te explicar isso Então a gente usa o passado simples Com ações no passado Em que elas estão sendo referenciadas Com alguma partícula de tempo Partículas Palavras que determinam tempo No passado simples Já no presente perfeito não Ó I went to Miami last year Eu fui para Miami ano passado Observe que eu falei o quando eu fui Você não pode falar I've been to Miami last year Não Porque você tem uma partícula de tempo Você tem uma palavra Que está falando Quando aconteceu Foi ano passado Então aí nesse caso Quando eu tenho o quando Um período específico Eu vou utilizar então O Present Perfect Vamos lá Complete the Dialogues Vamos lá fazer esse exercício aqui Você basicamente O que tem que fazer É analisar Se a frase Você tem o quando Aquilo aconteceu Ou não Se tiver o quando É passado simples Se você não tem o quando É presente perfeito Por isso que é importante Você saber Simple Past Se você não sabe Você caiu aqui Sem paraquedas Procura aqui na minha playlist Que tem uma aula Simple Past Aí lá é a aula completa Assim Eu ensino passado Presente A afirmação Passado presente não É tudo passado Só que ensino A afirmação Interrogação Negação Beleza Vamos lá Então agora é hora De você dar pausa Buscar responder essas perguntas Que aí eu vou te responder Vou te dar as respostas Ok Então imaginando que você fez isso Que eu acabei de falar Vamos lá Número 1 Tananam You E eu sei que o verbo Que eu vou responder É it It O verbo que você vai utilizar Aí no estrutural é o it E aí eu tenho a resposta Yes Tananam Earlier Então earlier é mais cedo Então observa o seguinte Que a pessoa está respondendo Que sim Ela comeu mais cedo Então por isso Pela resposta Eu observo o seguinte Que esse tipo de exercícios Provas que você vai fazer de gramática É um trabalho de análise Você tem que analisar a coisa Para você entender O que está sendo pedido Então eu sei que está sendo pedido Ou é passado simples Ou é presente perfeito E aí eu preciso saber Se está sendo Se é uma pergunta Sobre o quando Ou sobre a experiência Ele perguntou Quando aí Não Ele perguntou Sobre a experiência Ou seja Se ele comeu Então se ele não quer saber O quando Ele quer saber Se comeu A pergunta é com Have Have you eaten Yes I ate earlier Ele que responde o quando Então ele fala Sim Eu comi mais cedo Então por isso Que ele responde Com passado simples Porque é ele Que está falando o quando Mas a pergunta Não foi sobre o quando A pergunta foi Se ele comeu Ok Número 2 Tananã You ever Tananã A horse E aí o verbo é ride Que é cavalgar Montar E aí ele fala Yes I Horse on vacation Last year Bem aqui eu sei que mais uma vez A pergunta está sendo relacionada A se a pessoa Andou de cavalo alguma vez Está vendo Ever Alguma vez Então eu sei que Have you ever Ridden a horse Você alguma vez Andou de cavalo E aí ele fala que sim E que foi nas férias Do ano passado Então se eu falei Nas férias do ano passado Eu falei o quando Por isso é passado simples Como é que fica o verbo Ride no passado simples Rode Ok Se você não sabe Como conjugar os verbos Assiste a aula Simple past Assiste a aula anterior Do present perfect Porque eu explico tudo isso Beleza Número 3 Alguma coisa The boys Ever Tananã Acerca os skills Course Beleza Eu sei que é o verbo Do Se ele já fez Algum curso De habilidades Circenses Alguma coisa Circenses Então é uma pergunta Sobre experiências Se as pessoas Já fizeram Os meninos Ever Alguma vez Então é Have Have the boys Ever done Eles fizeram alguma vez Eles tiveram alguma vez Aulas de habilidades Circenses Não Eles Nunca No They haven't Resposta por outro Não Eles nunca Não tem como eu colocar Uma partícula de tempo Porque a resposta é negativa Não Eles nunca fizeram aulas Ok Número 4 Tananã Jessica Ever Tananã Alaya Mais uma vez Eu tenho o Ever Então todas as vezes Que eu tenho um Ever Todas as vezes não Na maioria das vezes Ele dá uma ideia De que se a pessoa Fez aquilo alguma vez Se eu estou perguntando Se a pessoa fez aquilo alguma vez É uma ideia De experiência Então todas as vezes Que uma pergunta For de experiência Uma frase For de experiência E eu não tenho uma partícula Do quando ali Não falo quando aconteceu Eu vou usar o present perfect Então é Has Jessica Ever Sent Alaya Então a Jessica Alguma vez Viu um leão Has Porque é she Por isso que eu te falei É importante agora Principalmente a partir de agora A gente vai trazer muito conteúdo Das aulas anteriores Então é importante Que você tenha feito Todas as aulas anteriores Para que tudo isso Faça sentido para você Senão você pode ficar perdido Beleza? Na letra B Então ela foi no zoológico Ela viu um no zoológico ontem Estou falando quando Então o verbo fica no passado simples Só Gente é isso Não é difícil As vezes a gente cria uns monstrinhos Na nossa cabeça De que é difícil Present perfect Quando usar Não Não é Se você entendeu a aula Se você praticar Você vai internalizar isso Você vai conseguir usar isso De uma forma bem tranquila De uma forma bem fácil Mas como eu sempre falo Você tem que ser um aluno ativo Então essa é a hora De você baixar o PDF Baixar o MP3 Praticar Fazer o exercício Ficou na dúvida Assiste a aula de novo Ficou na dúvida Come nos comentários Que eu respondo E tiro todas essas dúvidas Alright E lembre-se de não se esquecer De se lembrar De se inscrever no meu canal Ok? Conto com você See you Bye bye Present perfect Plus yet And already Como que você vai usar então O presente perfeito Com essas duas palavrinhas mágicas Eu trouxe aqui um exemplo Para poder contextualizar para você Ah O rapazinho pergunta Have you seen the latest singing dog video yet? Você já viu o último vídeo do cachorro cantante? O último vídeo do cachorro cantante? Aí alguém responde It's been online For a week And it's already gone viral Então já está online há uma semana Esse for Com uma ideia de a, né? Eu vou falar sobre ele também And it's already Então ele já se tornou viral Ele já é viral Mais ou menos essa é a tradução Dessas duas frases Bem, aqui o que eu trouxe para você? O yet E eu trouxe o already Observe então Vamos analisar Porque a gramática a gente aprende muito analisando Observando, observando Ficando atento A primeira A primeira A primeira frase É o seguinte Have you seen the latest singing dog video yet? Observe que o yet está em uma frase Interrogativa Interrogativa E observa a posição dele Ele está onde? Final Da frase Agora observa o already O already está em uma frase Afirmativa Afirmativa E ele está indo depois do que? Depois do verbo It's It's Porque é o has, né? It has It has already Observa a posição Dessas partículas Porque é algo importante Onde os alunos normalmente Se confundem, né? Então, ó Complete the rules We usually put In yes or no questions And negative sentences Qual que vai com perguntas E frases negativas? É o yet Então, quando a frase for negativa Ou for uma pergunta de sim ou não Você coloca o yet Depois We usually put Already In affirmative sentences Então, nas frases afirmativas Você coloca o already Watch out Yet That comes at the end of the sentence Or question Então, o yet Ele vai no final das frases Das perguntas Olha aí Mais um exemplo que eu trouxe I haven't finished my homework yet Eu ainda não terminei Meu dever de casa Você não pode falar I haven't finished yet My homework Tá? Então, é isso que você tem que ficar atento Que a posição do yet É no final da frase E ele é usado com frases afirmativas Frases negativas e interrogativas Olha aqui Acompanha o mouse Essa primeira aqui Ela é uma frase interrogativa Essa segunda aqui É uma frase negativa Haven't yet Então, yet Already Não tem mistério Não tem segredo É só isso mesmo Que você precisa saber E agora a gente vai praticar um pouquinho Eu tenho algumas frases aí Pra você poder treinar O que você vai fazer? Você vai observar Se é uma frase afirmativa Interrogativa ou negativa Só isso E aí, se for afirmativa Already Se for interrogativa ou negativa Yet E aí, é só você colocar ele aí Então, dê pausa E responde esse exercício Que tá bem simplesinho Bem rápido E você vai responder, ok? Então, acreditando que o senhorito E a senhorita É realmente responder Vamos fazer a correção Ó, number one I've done a none Downloaded that song Eu baixei Eu já baixei aquela música Lembrando que yet Already Ele tem essa ideia De já Ou ainda Tá? Deixa eu escrever aqui Yet E already Pode ser Já Ou ainda Vai depender do contexto Então, eu já baixei Aquela música Então, é uma frase afirmativa Already Number two David and Luke Have Put all their holiday pictures É uma frase afirmativa Então, se é afirmativa Already Então, David e Luke Já postaram Todas as fotos deles Do feriado Número três With Watched that move Frase afirmativa Então, already Nós já assistimos Aquele filme Quatro Have you sent That mail? Interrogação Yet Você já Enviou aquele mail? Five We haven't been To that new restaurant Nós Não estivemos Naquele restaurante Ainda Ainda Observe que aí Já tem o sentido de ainda Porque é uma frase Negativa Então, se é frase negativa Eu uso Yet Frase afirmativa Então, has Already Janet Já Preparou a janta E por último I haven't read The Hobbit Frase negativa Eu uso yet Eu ainda Não li O Hobbit Ok Bora aprender mais algumas palavrinhas Mágicas Aqui E aí eu trouxe Uma imagem De um gato Vamos ver aqui Que esse gato Tá querendo falar I've just watched The missing dog video Sim, ele assistiu Esse é o vídeo dos cachorros cantantes Muito interessante, né? Um gato assistindo o vídeo do cachorro Tudo bem Never mind Vamos lá O que você tem que observar aqui? A palavra just A palavra just A gente aprende Que significa só Apenas Somente Mas quando você está usando ela Na estrutura do present Perfect Ele tem uma tradução de Acabei Então quando eu falo I've just watched it Você pode traduzir como Eu acabei de assistir O novo vídeo dos cachorros cantantes Ok? Então é só isso Just Quando você quer dar uma ênfase Que você acabou de fazer Eu acabei disso I've just done that Eu acabei Acabei de fazer tal coisa Entende? Então Complete the rules We use We use just Em afirmativas Nós usamos o just Nas sentenças afirmativas E o just Comes after Ele vem depois Do have Ou do has Observe a posição dele aqui I've just watched it Beleza? Tranquilo? We use just To talk about Something that happened A short time ago Então a gente usa Just Em frases Pra falar de coisas Que acabou Há pouco tempo A short time ago Our team has just scored a goal Nosso time acabou De marcar um gol Alright? Bora continuar aqui Que agora a gente tem o For and the sense Aí a nossa amiguinha fala aí The new video has been online For a week O novo vídeo está online Há uma semana Então observa que nesse caso O for Ele tem essa ideia de há Faz tanto tempo Está há tanto tempo E aqui observa outra frase It's had over Two hundred fifty thousand hits Since last Monday Então ele foi visto Ele teve mais de duzentas e cinquenta mil visualizações Desde 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 Então o sense Ele dá essa ideia de desde Então é por isso que muito aluno confunde o for e o sense Observe aqui nas regras Complete the rules We use We use for Nós usamos o for With the present Perfect To talk about the duration Of a Steering or action Então quando você quer falar Sobre a duração Daquilo Então por exemplo Eu estudo inglês há tanto tempo Eu trabalho nessa empresa há tantos anos Você vai usar o for Quando você está falando Quando aquilo começou Eu trabalho nessa empresa Eu trabalho nessa empresa desde 2012 Eu trabalho Eu moro nos Estados Unidos desde tal tempo Você vai usar o sense Então we use sense with the present Perfect To talk about When a steady or action began Para falar sobre um estado Ou uma ação que começou Quando você fala o quando foi Entende? O quando no sentido de quando começou Watch out We use for With a period of time Então a gente usa o for Com um período de tempo E They've worked in centuries for Four years Eles trabalham em centuries Há quatro anos É só você memorizar Que ele tem o sentido de A O for E o sense Com a ideia de desde Ok Bora praticar um pouquinho aqui então Então eu tenho essas frases E basicamente o que você tem que fazer É escolher se você vai colocar O just O for Or O sense Então aí você tem que se lembrar De tudo que eu acabei de explicar agora E lembrar também Que você precisa colocar os verbos Na sua forma de participar Porque você está construindo O present perfect Está construindo sentenças Com o presente perfeito E aí você precisa conjugar E fazer tudo certinho Ok Então dê pause agora no vídeo E faça essas frases E a gente volta daqui a pouquinho Para poder fazer a correção Bem Acreditando que você realmente Fez essas atividades Bora corrigir aqui então Bom Número um Billy In America Five years Então você está falando que o Billy Ele vive na América Há cinco anos Então Billy Eu sei que é o has E o verbo é live Ele é um verbo regular Então fica lived Billy has lived Em América Por cinco anos Ou há cinco anos Qual que a gente utiliza? O for Ok Então o for ele também pode ser Por ou há As duas possibilidades Há essas duas possibilidades Número two We At this school 2011 Beleza Então eu sei que a frase É com o verbo Be Está vendo aqui Então ele está falando que nós estamos Que nós estivemos nessas escolas Aliás Nós estamos nessa escola Desde 2011 Então eu sei que é We have been E aí contraído We've been At this school E aí quando eu quero falar Desde O que a gente usa? Since Three You can't use the laptop now Você não pode usar o notebook agora I Start Start Using it Então ele quer falar que você não pode usar o notebook agora Porque eu acabei de usá-lo Então I've just started Então lembra que eu tenho o just Depois do have Ou do has No caso aqui é o have E aí eu tenho o verbo Start Que ele vai para o participio Que é uma determinação é dele Número four I My grandparents September Ok O verbo aqui é se Eu Aí aqui você tem que pensar um pouquinho mais Porque ela é uma pegadinha Porque ela quer dizer que ela não vê Ela ou ele Não sei né Ele ou ela não vê os pais Os avós Desde Setembro Então é uma frase negativa I haven't seen Eu não vejo meus avós Desde Since Observa que o se Ele é um verbo irregular Por isso que aqui ele veio para Sin Número five The girls Tananã At the beach Tananã Three hours Então as garotas É be Então é estar Então as garotas Estão na praia Há Há três horas Há três horas Então the girls The girls Have been At the beach Have been Porque o have Eu tô falando As garotas Que é elas They At the beach For Porque há Três horas Número six Look The airplane Tananã Lend Lend É pousar Então observa Você tem que entender sempre o contexto Por isso que eu falo que é um trabalho de análise Olha O avião Pousou O avião Acabou de pousar Qual que a gente utiliza para falar que acabou? É o just Has just Lended Ok? Acabou de pousar Número seven My parents Tananã Married Tananã Twenty years Então meus pais São casados Há Vinte anos Ou desde vinte anos Então é o A My parents Have been Que é o verbo be No participio É been Married E A A gente usa o for Ok? É bem simples isso Você realmente precisa ter um pouquinho mais de atenção Para você poder saber se você vai usar o A Ou desde E aí às vezes vai usar o acabou Também eu acabei e ele acabou Ok guys Então minha dica é Baixe o PDF Baixe o MP3 Estuda Treina Pratica Assiste essa aula de novo Porque o conteúdo é denso A gente está entrando nos conteúdos mais densos Cada vez vai ficar mais denso Então assim Se você não tiver base Se você não tiver feita as aulas anteriores Você vai ter dificuldade Então faz tudo Porque não tem como também Eu ficar toda hora explicando Como conjugar os verbos Eu estou seguindo com o conteúdo E eu estou contando com você Que você está fazendo as aulas anteriores Está aprendendo a ficção Que a gente vai conseguindo Prosseguir naturalmente Então baixa tudo isso Faz Fica na dúvida E sim você coloca nos comentários Que eu tiro as suas dúvidas Alright E aí Você sabe né Lembre-se de não se esquecer De se lembrar De se inscrever no meu canal Curtir o vídeo Chamar os coleguinhas Amiguinhos Contatinhos Chama todo mundo aí Para se inscrever no canal That's it See you Bye bye Bom lá Deixa eu abrir aqui Aí eu trouxe Essas duas sentenças Essas duas frases Para poder contextualizar Bem vamos primeiro entender Qual que é a função do passado progressivo Para que a gente utiliza ele Vamos pensar um pouquinho no português Vamos linkar isso com o português Quando você está falando de uma coisa Que você estava fazendo no passado Por exemplo Eu passei a tarde Eu passei ontem a tarde todinha Assistindo TV Eu fiquei assistindo TV Primeiro vamos entender O que é o passado progressivo O past progressive Ou passado contínuo No português Esse tipo de passado É para você falar de coisas Que você estava fazendo Em determinado momento Normalmente ele é conectado com um outro verbo E aí eu vou explicar isso para você detalhadamente Mas vamos pensar o seguinte Eu estava trabalhando Ontem à tarde eu estava trabalhando Sexta-feira passada eu estava viajando Então percebe tudo isso que você fala Que você estava fazendo O que alguém estava Ela estava comendo Nós estávamos bebendo Eles estavam conversando Então é sempre essa estrutura De que alguém estava fazendo algo Então memoriza isso Esse é o equivalente em português E no inglês não tem diferença nenhuma É a mesma ideia Olha aqui as frases que eu trouxe como exemplo I was riding on a backstreet Eu estava andando na rua de trás When I saw two boys Quando eu vi dois garotos Por isso que eu te falei Que normalmente o passado progressivo Ou ele está relacionado a uma hora específica A um momento específico Ontem à tarde eu estava estudando Está vendo? Ontem à tarde Ou ele está relacionado a uma outra ação Também no passado Eu estava andando de bicicleta Na rua de trás Quando eu vi dois garotos Então esse eu estava andando Está relacionado ao quando eu vi Mas a gente vai trabalhar mais isso Para você poder fixar esse conteúdo melhor Depois eu falo Eles não estavam fazendo nada ameaçador E aqui eu já tive frase na afirmação E na negação Mas vamos entender isso daqui Nessas estruturas básicas Que eu trouxe para você Aqui deixa eu abrir tudo Que eu te explico de uma vez só Qual é a fórmula mágica? Eu gosto muito de falar que gramática Ela é uma fórmula, né? Se você entender o padrão da língua Se você entender o padrão da fórmula Acabou Você memoriza, você aprende Você vai conseguir usar em qualquer momento A fórmula do presente Do passado progressivo é o quê? É uma pessoa Olha aqui Nesses charts que eu trouxe para você Are you, here, she, it's we Depois eu tenho Was ou were Aí é o passado do verbo to be Eu tenho uma aula aqui Se você não sabe usar o passado do verbo to be Procura aqui na minha playlist Que tem lá o verbo to be no passado E aí esse was ou were Vai variar conforme a pessoa Tá vendo aqui? I, quando eu falo I Você usa was Quando você fala you Você usa were Quando você fala he, she, it Você usa was Quando você fala we, you, and they Você usa were Tá? Então esse was ou were Vai variar conforme a pessoa Depois Eu tenho o verbo Que é o verbo que a gente fala Que é o verbo principal da frase Com ing Esse verbo tem que estar com ing Porque é ele que vai dar essa ideia Essa ideia de ando, ando, ando Eu estava caminhando Eu estava conversando Nós estávamos bebendo Ok? Então você precisa colocar o verbo com ing E aí é importante você saber as regrinhas De como colocar verbos com ing Que não é só colocar o ing As vezes você tem que tirar o e Colocar ing Então você precisa conhecer E aqui também na playlist Você vai ver Present Continuous É uma das primeiras aulas Em que eu ensino como colocar os verbos Com essas terminações ing Que é o gerente Que a gente fala Beleza? Então é isso Se você observar I was walking You were talking He was running We were biking Percebe? Todos Essa estrutura se repete Essa é a fórmula Quando eu quero falar Na negativa É a mesma coisa É pessoa Mais Was Ou were Mais O not Mais O verbo Com ing Então você vai colocar o not Depois do was Ou do were Só que Há um porém aí É muito mais comum Eles não vão falar assim I was not Studying Eu não estava estudando É mais comum falar Ao invés de você falar Was not É mais comum você falar Wasn't Assim como É mais comum ao invés de você falar Were not Você falar Weren't Então as formas contraídas São muito usadas no inglês Olha os exemplos que eu trouxe aqui I wasn't walking You weren't talking He shit wasn't running We weren't biking Percebe? Essa é a estrutura então Para afirmação e negação Complete the rule We use the past progressive To describe an action In progress in the past Então a gente usa Para poder escrever uma ação Que estava em progresso Que estava acontecendo No passado Então eu estava trabalhando Sempre uma ação Que estava acontecendo Em determinado ponto Do passado Vamos ver aqui O watch out We sometimes use Time expressions With the past progressive To show The length Of time That has passed Então o que ele está falando aqui Que nós Algumas vezes Usamos expressões de tempo Com o passado progressivo Para a gente falar A duração daquela ação Olha o exemplo Camila was playing tennis From 3pm to 4pm Então Camila estava jogando tênis Das 3 às 4 da tarde Então ali eu falei A duração da atividade Então o passado progressivo Muitas vezes ele é usado Como esse objetivo também É muito comum também Nós usarmos While While O que significa o while? Deixa eu escrever aqui para você Gente é muito legal Você A medida que eu vou explicando Você vai anotando também Pega um caderninho Vai anotando isso Para poder ajudar A fixar o conteúdo E também serve como Como uma fonte de pesquisa Depois para você Então anota aí While Significa enquanto Ó Observa a pergunta A policial perguntou What happened? O que aconteceu? I was looking outside While I was standing At the register Então ela fala Que ela estava Olhando para fora Enquanto ela estava Esperando No Esse register Tem várias possibilidades Significado Aqui eu imagino Que tenha sido Um daqueles dispositivos De você pegar comida Ou de você pagar Alguma coisa São dispositivos eletrônicos Entende? Aí depende do contexto Às vezes pode ser até A fila do caixa Para pagar Mas vamos imaginar Que seja alguma coisa A fila do caixa Para pagar Alguma coisa nesse sentido Então ela estava Na fila Esperando Aliás Ela estava olhando Para fora Enquanto Ela estava Nessa fila Esperando Ok? Então Você observa o seguinte Esse while Ele tem esse sentido De enquanto Enquanto Tá? E aí Se você observar Ele está conectando Uma parte da frase Com a outra Eu estava Olhando Para fora Enquanto Eu estava Esperando Ok? Então uma ação Está ligada A outra Ou a outra O passado progressivo Usa muito isso Na minha próxima aula Eu vou ensinar A você Exatamente Essa estrutura Que é o While E o When A gente vai focar Muito nelas Porque são Duas São duas palavras Que são muito usadas Com o passado progressivo Porque ela dá Uma Uma conexão Ela conecta Uma frase Com a outra E dá essa ideia Então de Passado progressivo Então olha Como você pensa Complete The rule We use While To link Two simultaneous Actions In the past Foi o que eu acabei de falar A gente usa While Para conectar Duas ações Que aconteceram Simultâneas Elas aconteceram Ao mesmo tempo Isso é importante Reforçar E aconteceram No passado Então ele pode vir Entre duas Frases Ou pode vir No início Da Da frase Mesmo Então o professor Estava escrevendo No quadro Enquanto Os alunos Estavam lendo Então observa Que o while Está bem no meio Da frase E conecta Duas partes Da frase Podemos dizer Assim E depois O while Vem no início While The teacher Was writing On the board Enquanto O professor Estava escrevendo No quadro The students Were reading Os estudantes Estavam lendo Então você pode usar Das duas formas E agora chegou Aquele momento Que você tanto gosta Aquele momento De fazer atividade Você colocar A mão na massa Forçar a sua cachorra A pensar Então bora Fazer esse exercício Maroto aqui E o que você Precisa fazer Então É basicamente Construir O passado progressivo A pessoa Já vai estar Aqui na frase Está vendo We The It's And Já está a pessoa Então você precisa saber Quando que você vai usar Was Quando que você vai usar Were Em seguida Você precisa observar Se é uma frase Afirmativa No negativo Também se tiver Not É uma frase negativa Então você vai usar Contraído Wasn't Or worried Em seguida Você vai colocar O verbo Que é o verbo Que está aqui Entre parênteses Wait Watch Play Você vai colocar ele Na sua forma Gerundi Com Beleza Então dê pause Agora no vídeo E faça essa atividade Vamos lá Acreditando E confiando Que o senhor E a senhorita Realmente deram pausa E fizeram a atividade Bora corrigir Aqui então Vamos lá O number one Ele fala We TV Last night Bem Aqui você pode ver Que é uma frase negativa Porque tem o not Então como é que Então você sabe Que é negativo Você vai usar Wasn't Ou Weren't Se eu estou falando We Então é Weren't We weren't E aí como é que fica O watch Com o ing We weren't Watching TV Nós não estávamos Assistindo TV Ontem à noite Depois Número dois The boys Soccer in the yard Então Not play E eu estou falando Os garotos Os garotos é eles They Então they Como é que fica É Weren't Ou wasn't Weren't They weren't Playing Play é simples Só que eu disse Tá ing Depois eu tenho It Last week Bem A frase afirmativa Então você sabe Que você vai usar Was ou were E como eu estou falando It Vai was It was snowing Last week Não Estava Levando Na semana passada Sandra Her bike In the park Então Frase afirmativa Right Sandra Sandra Eu sei que eu vou usar Was E right Eu tiro o ezinho E acrescento ing Número five The police The shoplifter Os policiais Entrevistaram Estavam entrevistando Desculpa O ladrãozinho O maloqueiro Que a gente fala No Brasil The shoplifter Bem Os policiais Eu sei que é eles They Então Eu sei que eu vou usar O word They were interviewing Eles estavam Entrevistando Entrevistando Não É Como a gente fala Isso em português Questionando Esqueci a palavra Em português Mas é quando o policial Está Conversando Esqueci de verdade A palavra Gente Mas é quando o policial Está lá Interrogando Lembrei Interrogando O maloqueirozinho Lá Número six Kelly And Anna On their project Yesterday Então Frase negativa Not work Kelly And Anna Kelly And Anna É elas Então elas É they They Were Weren't Porque é uma frase negativa They weren't Work Então Kelly And Anna Não estavam trabalhando No projeto Ontem No projeto Delas Na verdade Número seven I turned on to the new Beyoncé album Então listen Frase afirmativa Eu estava escutando I was listening Ok Então ele é bem simples Só precisa ter a atenção De você saber Qual é a pessoa E depois colocar Aplicar a regrinha do ing Que alguns verbos Vão ser um pouquinho Indiferente Vamos lá Agora a gente vai aprender Como fazer perguntas E responder de forma curta Com o passado progressivo Was he doing anything wrong? Eles estavam fazendo Algo de errado Yes He was Então se você observar Vamos lá Deixa eu abrir tudo aqui pra você Que eu explico de uma vez O que você tem que observar Se eu falo uma afirmação Eu vou falar assim Deixa eu colocar nós We were Watching TV Nós estávamos Vendo televisão Se eu quero fazer uma pergunta Com essa estrutura De passado progressivo É só você pegar O verbo de subir Que no caso é o were Colocar ele no início da frase Você vai trocar De lugar Ele e o sujeito No caso o sujeito é o we Então ele vai trocar de lugar Were we Watching Opa Está agarrando tudo aqui Watching TV E nós estávamos Vendo TV Tal dia Tal hora Então a estrutura É essa Se você observar Olha aqui no quadro É só você trocar de lugar Coloca o verbo de subir No passado Na frente E coloca o sujeito No lugar do verbo de subir Só você inverter Ok? É bem simples a estrutura de perguntas Lembrando que são perguntas Para sim ou não Você estava conversando Você estava trabalhando E aí como é que você responde isso Em inglês Você não precisa falar Ah, eu estava trabalhando Ontem à noite Às sete horas Não precisa falar É se você só vai falar Sim, eu estava E aí a forma curta Você vai usar o quê? O verbo de subir No passado Então, yes Se eu te pergunto Se eu pergunto para você Eu bati a cabeça Esqueci Was I talking? Eu estava conversando? Aí você responde para mim Sim, você estava Yes, you were Sim, você estava Se você quer falar não No, you weren't Não, você não estava Então o que você precisa ter ideia É yes Você vai responder yes Na afirmação E você vai falar A pessoa Mais Was Ou were Por que que was Were? Porque vai variar Conforme a pessoa I was He was She was We were They were Ok? Ou no Mais a pessoa Mais o wasn't Ou weren't Tá, gente? É bem simples essa estrutura Olha aqui Yes, I was Yes, he shit was Yes, we, you, they were Então se eu quero perguntar Was he sleeping? Was he sleeping? Ah, ele estava dormindo? Yes, he was Sim, ele estava Então você precisa observar A pergunta foi direcionada a quem? Ah, foi direcionada sobre ele Então você vai responder sobre ele Sim, ele estava Ou no, he wasn't Então não tem mistério aqui no passado progressivo Para você fazer perguntas curtas Perguntas e responder de forma curta, tá? Então é bem tranquilo Vamos praticar um pouquinho aqui Então tem aquele exercíciozinho marutinho Para você praticar Você, o que você tem que fazer aqui? As pessoas já estão na frase Tom, the dog, you, they, the students, Anna, you Aqui na frente Você sabe que como é uma pergunta Eu tenho que colocar o verbo de subir no passado Então você sabe que você vai usar o was ou were Aí você tem que lembrar com quem você usa cada um, tá? E aí depois você vai colocar aqui nesse espaço Depois do sujeito O verbo O verbo já está aqui, ó Do, chase, drive, swim, study, wear, practice Só que você tem que colocar ele com ing Aí você tem que lembrar das regrinhas do ing Que não é só colocar ing Alguns casos mudam um pouquinho, tá bom? E aí depois que você fez isso Você vai responder Então olha aqui o exemplo Were you working on your project last night? Você estava trabalhando no seu projeto ontem à noite? Sim, eu estava Aí você vai responder E aí você vai responder a afirmação ou negação? Yes? Então é a afirmação Se for no, negação As pessoas já estão na frase Então, ó He, it, I, they Então você só vai ter que saber se você vai colocar Was ou were Weren't ou wasn't Ok? Então dê pause agora no vídeo E pratique com esse exercício aqui Vamos lá Acreditando que você realmente deu pausa Vamos responder aqui Ó, o número 1 é Tom Tom é ele É he Então a gente sabe que a gente vai usar was Não é? Was Tom Aí já trouxe a resposta do outro O verbo é do Do é um verbo simples Só que está em ing Was Tom doing the laundry Do the laundry É lavar roupa No, he Então eu estou falando que não Ele Qual que eu vou usar? Se eu estou falando ele He wasn't Ok? Númer 2 Alguma coisa de dog The dog Eu sei que o cachorro O cachorro é it Se eu estou falando it É was Was the dog chasing the cat Então o cachorro estava perseguindo Caçando o gato E aí chase Terminado em é Eu tiro esse é e acrescento ing No, it wasn't Se é was A negação dele é wasn't Número 3 Então you A gente usa was ou were A gente usa were Were you Driving Drive termina em é Eu tiro o é e acrescento ing Yes, I was Você está perguntando para mim Você estava dirigindo ontem à noite? E aí como eu que vou responder Eu vou falar sim Eu estava Por isso que mudou Eu fiz uma pergunta you E a resposta foi I Porque a pergunta foi direcionada para mim Aí na hora que eu vou responder Eu uso I Número 4 They They eu sei que é eles Então eu vou usar were Were they Swimming O verbo é swim Ele é monosilabe Terminado em consoante O vocal consoante Eu dobro a última consoante E acrescento ing Se você não sabe dessas regrinhas Assiste a aula lá Present Continuous Porque eu ensino tudo lá detalhadamente E aí eu vou confirmar Yes, they were Sim, eles estavam Número 5 The students The students são os alunos Os estudantes Então os estudantes é eles Como fica o verbo to be com eles? Were Were the students studying? Basta o verbo simples Basta que ele está em NG No, they were Isso é uma negação Então é o worried que eu uso aí Número 6 Anna Anna é she Então como é she eu vou usar was Was Anna Were Were é um verbo simples Só que ele está em NG Yes She was Sim, ela estava Número 7 You Eu sei que é Eu vou usar o were Were you Practicing Practice É um verbo terminado em E Eu tiro o Ezinho E acrescento I NG Practicing Ok? E aí eu vou confirmar Yes I was Porque eu estou perguntando para você E na hora que você vai me responder Você usa eu Gente, vocês viram? O passado progressivo Ele não é difícil Você só precisa realmente Ter atenção Cuidado E para você poder saber Usar o verbo subir Na verdade Porque o x da questão Do passado progressivo É o verbo to be No passado Que é você tem que saber Se você vai usar Was ou were Wasn't ou warrant E quando é uma interrogação Você precisa colocar no início Da frase Então é basicamente isso Que você precisa fazer Ter um trabalho mais de atenção De concentração mesmo Tá bom? E vamos lá gente Lembrando que tem PDF Para você poder baixar Então baixe Faça os exercícios Pratica Ficou na dúvida? Deixa aqui nos comentários Que eu vou te responder Eu pessoalmente respondo Cada um de vocês Assiste essa aula mais uma vez Para poder fixar o conteúdo Mas seja um ativo Anota Dê pausa Pesquisa se for necessário Enfim O importante é você ir atrás Do conhecimento da informação Alright So that's it guys Ah, eu preciso te perguntar Mais uma vez Você já se inscreveu no canal? Lá no início da aula eu perguntei Mas você deu pausa E foi lá se inscrever Se você não fez Faz isso agora Vai lá rapidinho Se inscreve no canal Assina o sininho Ok? See you Bye bye Ok, mas Sem delongas Bora começar aqui Nossa aulinha Vamos lá Aqui eu trouxe só isso aqui Para poder contextualizar Uma frase De contextualização When I got outside When I got outside É quando eu saí Para fora Ou quando eu saí The guy was riding away fast On my bike Então o que ele está querendo dizer Que o cara estava andando de bicicleta rápido Na bicicleta dele On my bike Na minha bicicleta Então o que você precisa ver Que eu tenho aqui Olha When When I got outside Quando eu saí Tá? Então eu tenho duas ações no passado I got outside Quando eu saí E aí tem uma outra ação também no passado The guy was riding away fast On my bike O cara estava correndo rápido de bicicleta Entende? Então são duas ações Eu saí E o cara estava andando rápido de bicicleta Estava fugindo rápido de bicicleta Duas ações no passado Então o passado progressivo Ele conversa muito com o passado simples Quer ver um exemplo? When my mom arrived Quando minha mãe chegou I was cleaning The house Então quando minha mãe chegou Eu estava limpando a casa Então eu tenho duas ações no passado Ela chegou E eu estava limpando Ok? Qual que é o objetivo então De eu usar essas estruturas? Vamos aqui no No think Complete the rule We use We use the Simple past Nós usamos o passado simples Nesse caso aqui é o arrived Deixa eu marcar aqui pra você Nós usamos o passado simples Para uma ação curta Que interrompe Uma ação mais longa Qual que é a ação mais longa aqui? Was cleaning I was cleaning Ok? Essa é a ação longa Dá uma ideia de que está acontecendo Há algum tempo O presente contínuo O passado contínuo Ele dá essa ideia de que é uma ação Que está acontecendo já há algum tempo E ela foi interrompida Por uma outra ação curta Poxa, eu estava lá limpando Já tinha um tempinho que eu estava limpando a casa E pá Mamãe chegou E aí, né Virou bicho Porque eu não tinha tempo Para limpar ainda E tal Alguma coisa nesse sentido Então você percebe que é uma ação longa Sendo interrompida Por uma ação curta Ok? Ó We use the Past progressive For the longer action Então nós usamos o passado progressivo Para uma ação mais longa Então é só isso que você precisa saber Passado progressivo Ele dá uma ideia de uma ação mais longa Passado simples É uma ação mais curta Que começou e terminou muito rápido Entende? Então essa ação curta Interrompe essa ação longa Beleza? Bora continuar aqui Para você poder fixar melhor Isso que eu estou explicando Ó Watch out While must always come Before the longer action In the past Isso aqui é muito importante Gente Porque eu vejo muito aluno errando Ó O que que está falando aqui? While While Porque são duas palavras Que a gente está aprendendo agora, né? Deixa eu colocar aqui When Que é o nosso quando E o while Que pode ser traduzido como Enquanto Significa enquanto, tá? Essas duas palavras Elas são muito usadas Com o passado progressivo, tá? Elas conectam Duas ações no passado Elas ajudam a conectar Então o que que está sendo dito aqui? Que o while O enquanto Deve sempre vir Antes da ação longa No passado Quer ver exemplo? Olha aqui, ó While Tá vendo que ele está vindo no início? They were watching a video Então a ação longa é They were watching a video Então a regra diz o seguinte Que esse while Tem que vir antes da ação longa E aí só depois Vem a outra parte Someone burglarized the house Alguém roubou Então enquanto eles Estavam assistindo Vídeo Alguém Roubou a casa Você não pode fazer Do jeito que está aqui No notes Nots While someone Burglarized the house They were watching A video Enquanto alguém Roubava A casa Eles estavam assistindo Um vídeo Você não pode Porque o while O while Ele tem que vir Antes da Do passado progressivo Antes do Passado progressivo Tá? Então anota aí No seu caderninho No seu bloquinho de notes Porque é essa a construção While Plus While Mais O passado progressivo Tá? Nunca você pode colocar While Mais o passado simples Porque observa que Essa frase While someone Burglarized É passado simples Então o while Não vai para o passado simples Ele vai Junto Ele vai Antes Da ação contínua Do passado contínuo Ou do passado progressivo Como você preferir Beleza? Bora praticar um pouquinho Então para isso fixar melhor Eu tenho aí Esse exercíciozinho Top das galáxias Que é um exercício maroto Para poder te ajudar A fixar mais Mas aí você sabe Que você tem que colocar A mão na massa Você tem que praticar realmente Para poder fazer sentido Para você Vamos lá então Complete the sentence With the past progressive Or simple past Form of the verbs In parentheses O que você tem que fazer É completar essas frases Com o passado simples Ou passado progressivo De acordo com os verbos Que estão entre parênteses Tá bom? Olha aqui o exemplo O verbo aqui é watch E aqui é hear Então I was watching TV When I heard a strange noise outside Aqui gente Você tem que fazer Um trabalho de análise Você tem que perceber o seguinte Qual que é a ação longa? O que está acontecendo Há mais tempo? Qual que é a ação curta? Que só serviu Para poder interromper A ação longa E aí se você sabe Se você identificou A ação longa Você sabe que é passado progressivo Was ou were Mais o verbo ing Se você sabe Que é uma ação contínua É passado simples Só ir lá E conjugar o verbo No passado simples Lembrando Que se o verbo For regular Basicamente você acrescenta É d Ou i é d Conforme a variação Ou d Se for irregular Você tem que se lembrar Então Como que esse verbo Fica No passado simples Por ele ser irregular Vou lá então Então dê pause Nesse vídeo E aí realmente Coloque a mão na massa Para você poder Entender E fixar melhor Esse conteúdo E aí daqui a pouquinho Eu já volto Para poder explicar Para você Como que fica Essa estrutura aí Alright? Então vamos lá Acreditando que você Realmente deu pause E fez o exercício Vamos fazer as correções aqui Número 1 Então enquanto nós jantávamos O telefone tocou Então a gente consegue Traduzindo mesmo em português Você consegue perceber Qual que é a ação longa Qual que é a ação curta O jantar Estar jantando Demorou mais tempo Então por isso fica Enquanto nós jantávamos O telefone tocou Então aí o ring Ele é um verbo irregular E aí no passado Ele fica ran Ok? Número 2 They tananã Surfando Surfar Surfar Vamos dizer When they tananã See the dolphin Então qual é a ação longa? Eles estavam Surfando Eles estavam surfando Quando eles viram Um golfinho When they saw The dolphin Você sempre tem que fazer Uma análise da frase Observar Cara Isso aqui É uma ação longa Ou uma ação curta Para você poder identificar Então qual que vai Com o passado progressivo E qual que vai Com o passado simples Tem que analisar Não tem jeito E aí é só por meio Da prática Do estudo Tem que fazer Bastante exercício Para você poder entender E pegar o jeito aqui De responder esses exercícios Número 3 Karen Stand outside the bank When the robbers Ran out With the money Então a Karen Estava esperando Do lado de fora do banco Quando os assaltantes Os ladrões Ran out É fugiram Com o dinheiro Então aqui a gente já sabe Que o was standing Né? Ela estava esperando É uma ação contínua E o ran out Que é o fugir Lembrando que o ran É um verbo irregular Quando ele vai para Passado simples Ele vira ran Número 4 Jason Play video games When Call him Então o que ele estava fazendo? Ele estava jogando videogame Jason was playing video games When I called him Quando eu liguei para ele Call É um verbo irregular É só colocar o ed Número 5 While the children Am An email Então Enquanto as crianças O que as crianças estavam fazendo? Dançando Enquanto as crianças Estavam dançando M M Sent An email Então ela A M enviou Um email Observe sempre Ação longa E ação curta Ok? Ação As crianças estavam Dançando algum tempo Ela só foi lá E enviou o email Seis I I The car When Dad Home Então qual que é a ação longa aí? Was washing Eu estava lavando o carro Quando Papai Chegou em casa When Dad Came Home Come Vai regular Quando Ele vai Passar Fica Quem Gente Eu sei o seguinte Que Se você nunca fez exercício de gramática Principalmente nessas pegadas aqui Começa a embolar um pouquinho o cérebro Porque você tem que separar a frase Tem que analisar Qual que é passado contínuo Qual que não é E aí você tem que praticar mesmo Por isso que eu falei É importante você colocar a mão na massa Não é só assistir a aula E esperar acontecer o aprendizado Aí você precisa ser um estudante ativo Igual aqui A gente terminou a nossa aula Você precisa o seguinte Baixar o pdf Baixar o mp3 Treinar Praticar Não foi suficiente Volta para essa aula Assiste mais uma vez Força o seu cérebro Mais uma vez Baixe o pdf de novo Faz de novo exercício Não ficou claro Coloca aqui nos comentários Que eu vou responder Vou tirar suas dúvidas Ainda não ficou claro Procura no google Procura atividades De passado progressivo em inglês Tem vários outros professores também Deixam disponíveis aí Nosso blog mesmo Da English Experience Tem várias atividades Para você poder baixar Não é só isso que tem Então tem muito conteúdo Mas assim Você precisa assumir uma postura De autorresponsabilidade Ir atrás do aprendizado Do conhecimento E não só esperar ela Sei lá Milagrosamente cair do céu aí E você aprender isso daí Então assim Esse é o meu principal conselho Eu falo isso para todo mundo Você quer aprender uma língua nova? Então tira da sua cabeça Que vai ser um professor Que vai ser um curso Que vai te ensinar É você que vai se ensinar Eu acredito muito no autoaprendizado É você sempre se ensinar O professor Ele só é um mediador Ele vai facilitar algumas coisas Ele vai te dar o material pronto Ele vai te auxiliar Mas no final das contas Quem vai aprender mesmo É você É você que vai se ensinar Tá bom? Então essa é a minha dica E o meu conselho de hoje E aí Lembrando Não se esquecer de se lembrar Se você não está inscrito Corre lá Se inscreve no canal Ativa o sininho Chama o coleguinho Os preminhos O paizinho A mãezinha Os contatinhos Os contatinhos Sempre dá certo Manda lá no WhatsApp E convida aí Para poder se inscrever No meu canal Ok? So that's it guys See you Bye bye Então Os relative pronouns Em inglês Nada mais é Do que o Who O which E o that Tá? São esses daqui Que a gente utiliza Com esse sentido do que Do português A gente pode traduzir Até um pouquinho diferente Eu vou mostrar para vocês aqui Como que seria uma tradução Um pouquinho diferente Aí eu tenho aqui Essa frase que eu trouxe de exemplo Marie Curie Acho que ela é francesa Was the scientist Who discovered Polanian and Radian Então observa aqui Que eu estou usando Nesse caso O R Que aí Maria Curie Foi a cientista Que descobriu Polonio E o Radian Radian Que é um elemento químico Rádio Que seria O elemento químico Em português Então beleza Observe o seguinte Que aqui Como eu estou falando Ela Uma pessoa Eu estou usando O R Então bora ver aqui Entender como que funciona A utilização dos três Porque a gente pode Utilizar os três The relative pronoun R Refers to people Então quando você está se referindo A pessoas A fulano Foi aquele fulano ali Que comprou a minha casa Ou foi aquele fulano Quem comprou a minha casa Normalmente em português A gente fala que Foi aquele ali que comprou a minha casa Foi aquele cara ali que me demitiu Mas assim você pode também falar Quem me demitiu Quem comprou a minha casa Quem roubou o banco Tá E aí quando eu estou falando The relative pronoun Which Refers to animals Or things Então quando você está se referindo Referenciando Quando você está se referindo A animais Ou coisa Você vai usar O which Quer ver um exemplo aqui? Deixa eu colocar aqui para você Ó That is the house House Which I bought Então você está passando Com o seu amigo E apontou Aquela ali a casa Que eu comprei Tá Então aí quando você está se referindo A uma coisa Ou animal Você vai usar O which E aí quando você está se referindo Aí eu tenho aqui O coringa de todos O that O that você pode usar Tanto para pessoas Quanto animais Ou coisas Tá Você pode usar O that para tudo Por isso que na maioria das vezes As pessoas usam O that Principalmente quem não é nativo É mais comum ele usar o that O who e o which Mostra que você tem mais domínio da língua Que você tem um background Bem maior da língua Então fica mais bonitinho Você usar o who e o which Para quando é coisas Coisas e animais O which e o who Para se referenciar A pessoas Alright Vamos lá Watch out We can use that Instead of which Or who Emma is the new student Who started last week Emma é a nova estudante Que começou semana passada Aí depois A mesma frase Só que trocando Who por that Mudou nada Em português é a mesma coisa Que Emma é a nova estudante Que começou semana passada Alright guys Então bora praticar um pouquinho aqui Vamos lá Eu trouxe esses exercícios Para te ajudar Lembrando que a gente pode usar Um ou outro Mas sempre coloque os dois Que são possíveis Porque aqui vai caber That para todo mundo Eu não quero que você Só fique no that Eu quero que você fixe o conteúdo E realmente saiba Que who É para a pessoa E o which É para Coisas e animais Beleza Existe também uma outra possibilidade Que é para lugar Que é o where Mas eu não vou explicar essa aula não Deixa em uma próxima aula eu explico Tá Vamos lá Então agora você vai dar pausa Vai buscar fazer aí Por sua conta E aí depois você volta da play Para você poder conferir A correção Então vamos lá fazer a correção Ó Number one Então eu estou falando Sobre uma pessoa Então se é uma pessoa Eu vou usar quem Who E aí você sabe Que você pode usar o that Com todo mundo That vai caber aqui em todos Mas eu quero que você foque No who e no which Quando usar um e outro An ipad is an electronic device Is very popular Eu estou falando Sobre um dispositivo Uma coisa Então eu vou usar o which Então o ipad É um dispositivo eletrônico Que é muito famoso Número três The monolith is a famous painting Is in the Louvre Museum in Paris Ok estou falando Que a pintura monolith É famosa Então se eu estou falando De uma coisa Eu vou usar o which Número quatro Cricket is a sport Comes from the UK Então eu estou falando De um esporte Um esporte É uma coisa Which Número cinco Anthony Godi Was the Spanish architect Pessoa Anthony Então eu vou usar Who Por último Six This is the new cell phone I bought it yesterday Esse é o celular Que eu comprei ontem Celular É uma pessoa Ou é uma coisa É uma coisa Então eu vou usar Which Gente Gente viu Essa aula é bem simples Bem básica Mas eu vejo que Todo mundo só usa O that 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 All the time Então assim É bom você saber Quando você usar um Quando você usar o outro Pra poder Sua linguagem Fica mais bonita Você soar mais com Um native speakers Um nativo Beleza Então baixe o pdf Baixe o mp3 Pratica Treine isso daí Pra poder fixar melhor Assiste a aula de novo E claro Lembre-se De não se esquecer De se lembrar De se inscrever no meu canal Alright So that's it See you Olha o exemplo Que eu trouxe aqui Pra você She went to Paris To study mathematics And physics Ela foi para Paris Para estudar matemática e física Então você percebe Que tem um propósito Por que que ela foi Para que que ela foi Para Paris Ela foi para Estudar matemática e física Então todas as vezes Que você tem aí Uma ação E você está falando Que aquela ação É para tal outra coisa Para uma outra ação Ou seja Quando você tem um verbo E depois tem um outro verbo Que dá uma ideia de propósito Por exemplo O verbo aqui Acompanhe o mouse É o antes Ela foi Então esse é o verbo inicial E aí eu tenho Outra situação Conectada pelo outro Aqui ó Pelo to study Então você percebe Uma conexão De um verbo com o outro Então isso é o que a gente Chama de Infinitive of purpose Vamos abrir aqui mais Para isso fazer mais sentido Para você Você ir entendendo melhor Ó Read the sentence Then check The correct answers Então Vamos ler as sentenças aqui E você vai me falar Qual que é a opção correta Olha aqui as duas frases Que eu trouxe de exemplo I went to the store To buy clothes Eu fui para a loja Para comprar roupas Depois I use the internet To find information Eu uso a internet Para encontrar informação Observe que o infinitivo Do propósito Aqui ó Esse to buy E esse to find Tá bom? Então vamos lá Responde aí para mim What is the function Of the bold phrase Qual é a função dessas frases em negrito? A To describe an event Ele tá descrevendo um evento? Ou B To describe a reason or purpose Ou para descrever uma razão ou um propósito E aí Qual que você acha que é a resposta certa? Bora conferir aqui To describe a reason or purpose Então ele tá descrevendo o motivo que ele tá fazendo Por que que ele foi Por que que ele foi na loja? Para comprar roupas Por que que ele usa a internet? Para encontrar informação Beleza? Number two What form does the verb and the phrases take? Qual é a forma que o verbo nas frases toma? Como que ele fica? Ele fica no infinitivo Ou ele fica na forma básica dele? E aí O que que você acha? Vamos ver? Aqui é o infinitivo gente Por que? Vamos lá O que que é a forma básica do verbo? Vamos pegar o verbo To walk To walk Que é caminhar Aqui todas as vezes que um verbo Ele vem acompanhado do to Ele tá na sua forma infinitiva Quando ele tá acompanhado de nada Ele é sozinho Ele é puro É o que a gente chama de forma básica Tá bom? Então essa é a diferença de um para o outro Bora continuar aqui Porque aqui as coisas vão fazendo mais sentido pra você Watch out We use the infinitivo of purpose To talk about A person's reason For doing something Então nós usamos o infinitivo de propósito Para falar sobre as razões de uma pessoa Para fazer alguma coisa Olha aqui o exemplo que eu trouxe She's studying medicine to become a doctor Ela está estudando medicina Para se tornar uma médica Ok? Percebe que o to become Por que que ela tá estudando medicina? Para se tornar uma médica Então você não pode falar She's studying medicine For becoming a doctor Então por que que você não pode usar o for nessa situação? Porque todas as vezes que uma frase Ela é uma frase de propósito Uma frase para que e por que E depois dela vem um outro verbo Então se depois vem um outro verbo Você tem que usar o to O for ele só é usado Quando for um substantivo Quando for alguma outra coisa Aliás ele pode ser usado com verbos também Mas quando a frase ela for uma frase de propósito Que representa um porquê Que representa um motivo Uma razão Ela vai ser conectada com o to E então com esse verbo Que aí ele fica na sua forma básica Na verdade não é que fica na forma básica Ele fica na sua forma infinitiva Tá bom? Então isso é muito importante Mas eu vou fazer uma aula completa Só falando sobre a aplicação do to e do for Mas só para poder clarear É isso que você precisa entender Em frases de propósito Então é uma frase que a pessoa tá fazendo algo Para alguma outra coisa E aí essa outra coisa É um outro verbo Então você tem que usar o to Beleza? Vamos praticar um pouquinho Que aí isso vai fazer mais sentido pra você Vamos lá Eu tenho essas frases aí E o que você vai precisar fazer É usar então Esses verbos Que estão dentro do chart Become Borrow Buy Chat Clean Learn Make And report Ok? E aqui dentro desses espaços Você vai colocar esses verbos Na sua forma infinitiva É um exercício bem simples, né? Mas é só pra você fixar e garantir que você entendeu o mesmo Então dê pausa agora na aula E busque responder isso daí pra mim Vamos lá Acreditando que você respondeu Vamos te dar as respostas aqui Went to the mall A new washing machine Então nós fomos para o shopping Pra fazer o quê? Para comprar Então observa sempre a conexão Nós fomos para comprar Ok? Então por isso que eu estou usando o to buy Sempre na sua forma infinitiva Kelly uses the internet online with her friends Então pra que ela usa a internet? Para conversar Para falar online com os amigos dela Então to chat Number 3 Matt is studying law Por que ele está estudando law? Law é direito, né? To become a lawyer Pra se transformar Pra se tornar um advogado Number 4 The woman went to the police station Ta-na-na The burglary Então pra que a mulher foi na delegacia de polícia? Para reportar To report Number 5 I go to the library Pra que você vai na biblioteca? Para to borrow Pra pegar emprestado livros To borrow Number 6 Nance got up early Nance levanta cedo Pra que ela levanta cedo? Para limpar a casa To clean the house Number 7 We got some ham and cheese Pra que você comprou um pouco de presunto e queijo? Para fazer um sanduíche To make a sandwich Então assim, não tem muito mistério não O que você precisa observar é que, tá vendo? Ele sempre está vindo depois de uma frase A frase anterior Ela te dá a base Pra você fazer aquilo Ela te dá um motivo pra fazer aquilo Pra que você foi no shopping? Pra comprar uma máquina de lavar nova Pra que você usa a internet? Pra que a Kelly usa a internet? Pra conversar com os amigos Então é só você internalizar isso Porque você usa essa estrutura Pra você dar um propósito Pra você dizer um motivo Uma razão Beleza? Então gente Ficou na dúvida? Assiste essa aula de novo Baixe o PDF Prática isso Que isso vai te ajudar A fixar mais o conteúdo Tá bom? E lembre-se Já não se esquecer de se lembrar De se inscrever no canal Deixar o seu like aqui no vídeo E aí nos vemos daqui a alguns Vamos Espero não demorar muito não Não vou prometer quanto tempo não Mas espero não demorar E trazer mais vídeos pra vocês aí Do nosso curso de gramática especial So, that's it See you Tchau